Sejam bem-vindos a mais... Olha aí o Dio Rod com perfume na live, mano. Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito. Eu sou Ariel, estamos ao vivo no Facebook Gaming aqui no dia 28 do 5, dia 28 de maio, com a cobertura do Combo Breaker. Vocês que estão no YouTube vai depois, então vocês estão vendo uma estreia, porém também vai ser bem divertido vocês acompanharem aí. Mas com a galera do Face, estamos aqui pra poder trazer o primeiro torneio da nossa cobertura durante o final de semana, e agora é com o Killer Instinct. E eu estou aqui com o Dio Rod, mano, Dio Rod, que tem o canal também, Dio Rod. Explica teu trampo, mano, antes da gente começar direto já com o torneio. Fala aí, seus noidos, boa tarde. Bom, eu sou o Dio Rod, né, eu faço, crio conteúdo de jogos de luta para o Facebook Vermelho, também é conhecido como YouTube. Pode falar os nomes, não tem problema nenhum. Não, é que eu brinco, né, como a gente está originalmente no Facebook, eu falo Facebook Roxo, para o YouTube. Ah, boa, boa. Uma boa saída. Né, eu faço, então eu crio, faço vídeos no YouTube, mais voltado para a parte opinativa, tem um canal na Twitch também, é que aí eu faço gameplay, troco mais ideia com a galera ao vivo, e quando me convidam, quando eu tenho a honra que nem hoje, eu comento e narro campeonatos de jogos de luta. Em resumo, é isso. E hoje o Dio Rod está aqui com a missão de comentar Killer Instinct, e para quem está estranhando também, geralmente é o Lê, que está comigo, né, o Aleptecos, mas o Aleptecos, ele está com Covid, né, no dia que a gente está gravando isso daqui, ele está com Covid para não forçar e tal, ele está se recuperando, a gente achou melhor que ele não estivesse. Então, vamos embora para a nossa cobertura, inclusive, nós já estamos aqui, ó, com o sinal vindo do Combo Breaker aqui, a organização do Combo Breaker liberou para a gente poder fazer esse torneio, ó. Está acontecendo lá neste momento o Top 16, e a gente vai fazer a cobertura agora do Top 8. E uma outra coisa, rapidamente, antes de a gente passar por mais comentários, estrelas que estão chegando, e a gente conversar mais com o nosso querido Dio, a gente está com o som do torneio bem baixo, e vocês até podem ir me falando se está atrapalhando em algum momento, porque eles têm a altura do som dos narradores lá bem alto, e o som do jogo está bem baixo. Então, não vale muito a pena a gente deixar o som muito alto para não ter problema com isso, beleza? E é isso, daqui a pouco vai começar o Top 8 lá. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui trocando uma ideia. Vamos ler as estrelas rapidamente. Antônio Marques mandou 75, o Malcolm Brito mandou 30. Acho que foram essas as estrelas aí. O Tacuara compartilhou, o Michael Brito compartilhou também. Valeu todo mundo que está chegando. O primeiro a comentar que eu vi aqui foi o Matheus Xavier, o Carlos Alberto, nosso querido apoiador, o Breno Werner, o John Wick, o Edivaldo Júnior também, nosso querido apoiador. Salve para vocês, falou Moisés. O Caio Felipe falou, estou meio apressado aqui, volto já, mas já vou deixar o like. Boa tarde, estamos juntos, mano. O Emílio falou, Ariel e Dio Rod, será que teremos Ultra Combo Breaker? E aí, Dio? O Breaker no Ultra não dá. Mas o Combo Breaker, tirando a parte de Combo mesmo, o Combo Breaker é o momento de mais hype que pode ter. Porque o cara pode fazer um Combo Breaker num Combo extenso, e se safar de perder o round, alguma coisa do tipo. Mas nesse Killer, a gente tem também o Shadow Counter. E é o Counter para o Combo Breaker. Então, eu acho que é isso que é o legal dessa iteração do Killer. Dessa versão do Killer Tink. Porque a gente estava acostumado com os antigos de Super Nintendo, Arcade, Nintendo 64 e tal. Que tem o Combo Breaker, que já foi uma coisa muito maneira para a época. E nesse eles colocaram uma forma de você pescar e evitar o Combo Breaker. Então, fica aquela coisa, né? Jogo mental do jogo mental, né? Camadas dentro do Combo. Porque às vezes você acha que você encontrou o caminho para poder dar o Combo no cara, né? E aí o cara está querendo que você faça o Combo para poder mandar um Combo Breaker e daí ele te dá esse Counter, né? O Combo Breaker, ele pode ser Counterado? Shadow Counter. Shadow Counter é o Counter do Combo Breaker. Quando o cara acerta o Shadow Counter, ele pode começar a fazer um Combo, então, que vai levar muito longe. O cara pode quebrar de novo com o Combo Breaker. Aí pode, aí eu acho que pode. É porque todo combo você pode fazer o Combo Breaker, né? É que o Shadow Counter, ele vai dar aquela instância, aquela situação de Blockage. Que ele bloqueia você e aí você vai tomando o Combo até umas horas, né? Você começa a tomar o Combo sem conseguir fazer o Breaker. Que é quando aparece um íconezinho em cima do boneco que é do botão que o cara estava fazendo o Combo. Aparece L, M e H. Isso, que é de... Acho que de leve, não lembro agora como é. É low, medium e... Light, medium, heavy. Eu acho. Fraco, médio e forte. É, fraco, médio e forte, exatamente. Olha que louco esse... Como é que é o nome disso? Hitbox. Hitbox. Que eu não consigo me adaptar, velho, não adianta. Mas eu vejo Hitbox... Sempre que eu não vejo Hitbox, me dá vontade de pegar uma, cara. Eu queria ter pegado uma para jogar Mortal. Ah, boa, o Mortal funciona muito bem, porque o... Vai Speed usa bastante. Inclusive, salve para o Speed, que está amanhã. Hoje e amanhã eles estão na cobertura do torneio que está rolando na Warner. Olha só, nós recebemos um compartilhamento de um cara aqui, mano, irado. O Diogo Félix Rodrigues. Quem é esse cara? Ah, eu conheço, ele é... Foto bonita desse menino aqui, é o próprio Diogo. Compartilhar para minha mãe ver que eu estou no Facebook. Boa, garoto. No Facebook. O Rafael Jorge, que entende tudo aqui, mano. Ele falou, ó, não é Shadow Counter, é Counter Breaker. Shadow Counter usa barra e tem que tomar Hit para ativar. Obrigado pela correção. O Rafael manja tudo. Inclusive, nas minhas lives do... Nas minhas lives do Killer, o Rafa é um dos caras que mais está presente, ensinando e tudo mais. Mas agradeço demais, mano. Inclusive, é que o Rafa não está no Brasil, né, Rafa? Muito louco. A gente conseguiu jogar junto mesmo com... E olha que o jogo, ele é de 2013. Ele ainda tem um online que eu considero melhor que muito jogo por aí, viu? Mas ele... Mas ele tem um online muito bom. Deveria ser mais reconhecido esse jogo, hein, Dio? Não, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, já tem um tempinho já, falando dele, que pra mim ele é o jogo de luta mais injustiçado da geração. Porque ele é muito bom... Ele passou por um filtro gráfico, né? Ele passou por um filtro gráfico. Que melhorou a parte gráfica e tudo mais, ficou mais bonito, que é o que a gente vê agora. Mas mesmo quando ele saiu, ele já era muito bonito. E... Ele é um jogo que, assim... O problema dele, digamos assim, foi ele sair exclusivo pra console. Se ele tivesse saído no mesmo formato que Street Fighter V saiu, mesmo em 2013, mesmo que eles tivessem lançado pra Windows Game... Ah, entendi, entendi. Pra PC e Xbox One com crossplay, eu acho que ele seria muito mais jogado até hoje. Porque ele roda bem, ele é aquele jogo gostosinho de jogar, né, de... É gostosinho de você aprender, ele é satisfatório aprender. Você... Eu acho que a curva de aprendizado dele não é tão... Tão ruim, assim. Tem boneco da hora, tem boneco legal. Tem convidados reais. Né? Convidados maneiros, que orna com o jogo também, né? Mas acho que a grande questão foi o fato dele... Ele foi um dos primeiros jogos do Xbox One. E o Xbox One teve um lançamento conturbado. É. Não colou no lançamento. A ideia dele não era ser só um videogame, era ser um videogame e uma central multimídia da sua sala. E automaticamente também o jogo era nichado. O jogo de luta na época era mais nichado do que é hoje. Eu acho que hoje tá muito mais popular. E o killer tava retornando. Ninguém sabia o que esperar também. Então eu acho que teve um monte de fator. E o tipo de lançamento que ele teve, né? Ele teve um... Acho que ele era gratuito e você podia jogar com os personagens da época. No momento eles liberavam um personagem, ou era só o Diego. Era o Diego e o Saberwoman. Só eu acho. Era só os dois. E aí depois é que tivemos o lançamento da versão completa lá. Ó, antes de começar aí, eu vou pedir pro... Pro Dio contar uma história pra galera. Eu esqueci de pegar um negócio importante aqui pra transmissão. Eu já volto, peraí. Eita, que história que eu conto pra vocês, então. Falando sobre o Killer Shinkish de 2013, então. Que o que o Ariel tava falando, né? Sobre... Ele foi anunciado como jogo de lançamento do Shone, né? Eu lembro, acho que foi na E3. No evento que eles revelaram, o Xbox One. Eles... Tava no Rise, Sons of Home, lá. E em seguida eles mostraram que o Killer estava voltando. Essa parte do lançamento do Xbox foi bem conturbado mesmo. E ele acho que foi o primeiro jogo de luta exclusivo da geração. Porque a gente teve o Guilty Gear Xrd, a primeira versão do Guilty Gear. Que depois virou o Heavy 2 e tudo mais. A gente teve o lançamento dele. Mas... Ele ainda era cross-gen, né? Então ele ainda saiu pra Playstation 3 e para Playstation 4. Então isso... Isso manteve o jogo um pouco mais ativo ainda pra geração passada. É um problema que a gente tem com o jogo de luta. Eu tava falando aqui, Ariel, que... É... Além do... O fato dele ser o primeiro jogo sem cross-gen, também, de luta, pode ter impactado no Killer. E eu tava dando o exemplo... É... E eu tava dando o exemplo do Guilty Gear Xrd. A primeira versão sai. Ah, entendi. Até o Heavy 2, na verdade. Ele ainda saiu. Ele foi o primeiro jogo de luta de nova geração. Né? É real, é real. Ele... 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 Picou numa galerinha só, né? É... E ainda... E ainda... Exclusivo de um console só. É... Então eu... Eu acredito que um jogo de luta, qualquer jogo de luta, o próximo jogo de luta, mesmo que seja um dos grandes, o primeiro jogo de luta grande que sair sem cross-gen, ele vai ter que ser muito otimizado pra PC e ele vai ter que ser multiplataforma naquela geração. Porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Killer. Eu... Eu acho que vai ser o próximo jogo da NetherRealm, porque eu não tenho informação nenhuma, tá, gente? Eu sou Warner Player. Sempre tenho que explicar, porque é normal. Eu sou Warner Player, tenho contato com o Warner, conheço muita gente, mas eu não tenho informação nenhuma sobre o novo projeto, né? Até o Warner, né? Aqui no Brasil também, eles não devem receber informação de desenvolvimento sem estar confirmado o desenvolvimento internamente também. Ah, não, com certeza. Mas eles devem saber de algumas coisinhas, sim. Ismael, Ismael, se eu te encontrar na rua, Ismael, vou te perguntar um monte de coisa. Já teve Daigo Perry no School Girls e Double KO no Tekken. Será que veremos mais uma pérola nesse evento com o Killer também? Teve tudo isso nessa... Nessa edição do Combo Breaker? É isso mesmo, cara, Felipe? Teve Daigo Perry no School Girls? School Girls tem Perry? Ah, eu não sei se... Por default, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem algum personagem que tenha mecânica de Perry. Pô, que irado, mano. Eu nunca joguei tanto do School Girls. Eu comprei o School Girls no lançamento lá no Steam faz tempo, mano, mas faz tempo. Aí eu falei, vou jogar. Ah, eu nunca instalei... Eu não sei o que aconteceu, eu tive amnésia selecionada, tá ligado? Sei. Cara, o School Girls é um jogo muito maneiro, cara. Ele... Pra mim, pra mim, que já sou ruim por default em um jogo de luta, sou velho. Que isso, pô. Eu teria que largar tudo que eu jogo pra jogar, pra ser minimamente razoável no School Girls. Porque ele é um jogo de muito combo, muito macete, muita coisa assim, né? Então, pra mim, é meio... Mas ele é um jogo divertidíssimo pra você jogar de forma casual também. Ele é lindo. Acho que não tem o que falar sobre o gráfico de School Girls. Ele é lindo. E ele te dá muita variação de como jogar. Porque, assim, você pode jogar por trio. Ou você pode jogar... Com um boneco só, se você quiser. Ele fica mais forte. Se você pegar um boneco só, ele fica mais forte e tal. Tem rounds. Não, é que, assim, ele causa mais dano e toma menos dano. Ah, certo, certo. Legal. Ele causa um pouquinho mais de dano e causa... e toma menos dano. Né? E como são três barras, ele tem, tipo, com ele são rounds. Assim, se você... 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 Se você pegar um, ele vira um jogo de um contra um com rounds. Em vez de ser tag. É legal que... Ele é o handicap, né? Que tinha lá no Spider 4 e tal. Isso, isso, isso. Isso. Ó, vamos... Vamos só dar uma olhada aqui o que que tá acontecendo, ó. É a Losers Top 16. Eles ainda estão num período ainda antes do Top 8. Mas a gente já tá aqui? Vamos lá, né, mano? Quem tá jogando? É o Sneerful Water. Eu não conheço ele. E nem o Time Do. Mas o Time Do tá com o Kanrye. Já tá mandando ali um combo de 23 hits com 150 de que ali, mano? O que é aquele número lá, mano? O 150, eu não vi. Ó lá, 40. Eu jogo o Kili. Ah, ali, mas não sei. Essa barra que aparece quando você tá fazendo o combo, é o tempo que você tem pra você fazer o finalizador. Pô, quem? Isso, a gente já bastante tem. Aí, o Shadow Counter, né? Que o rapaz falou que me corrigiu ali. E olha, o Kanrye já finalizando o primeiro round, mano. E não tomou quase nada de dano. Coitado do Sneerful Water. Então, essa barra que aparece quando você tá fazendo o combo, é o tempo que você tem pra fazer o finalizador. Porque quando você faz, se você faz o combo sem terminar ele com o finalizador, que no caso é esse agarrão do Kanrye, o combo, ele fica naquela barra branca. E aí, a vida fica naquela barrinha branca e vai recuperando aos poucos. Sim, igual quando você defende no Street Fighter V, por exemplo. Exato. Então, por isso que é importante no Killer você ter o combo afiado com o finalizador do combo. Que pode ser o Shorty, pode ser o caso do Kanrye, o agarrão de comando, algum combo desse tipo. E olha o agarrão passando batida nessa punição chegando aí, mano. Pelo menos o Sneerful Water vai... Ih, não tem nada não. O combo breaker ali tava mandando um golpe em light. Tava mandando um golpe fraco, foi muito lido. Mas olha, a diferença, pelo visto, é muito grande entre os dois jogadores. E eu acho que o time do ali já vai chegando pra finalização, hein, Odio? É que aí você também vê bastante a questão da match, né? O Kanrye, ele é um zoner, né? Ele é um zoner por default, assim. Ou seja, manter distância, né? Manter a distância do personagem. E a King é justamente o inverso, né? Ela é rushdown, ela é ir pra cima. Ela chega rápido perto, a gente pôde ver ali umas voadoras. Mas o jogador do time do, ele tá muito ligado. Ele tá mandando combo breaker no primeiro golpe do cara, mano. É que aí vai muito da leitura, né? Você pegar o hábito do oponente pra fazer o combo breaker, né? Exatamente. E aí vai do cara variar também, né? Não adianta nada o cara... E acabou a primeira parte aí já, 1x0 pro time to do. Cara, mas o Kanrye, ele é muito forte, cara. Eu sempre que enfrento o Kanrye, eu tenho muita dificuldade pra chegar perto dele. Ele é um zoner muito prime, né, véi? Sim, e te fala que ele era mais forte. Foi nerfado? Caramba, véi. Foi, ele foi nerfado. O último grande update, quando ainda tinha suporte certinho e tal, ele foi muito nerfado. Ele era muito mais forte, ele era bem mais forte do que isso. E olha, ele controla o espaço com golpes que vêm por baixo, golpes que ficam no meio da tela e agarrões que vão longe, cara. É agarrão à distância, é um negócio inacreditável. Eu já começo a criar um fã-clube de vamos nerfar Kanrye a qualquer hora aí. Já começa aí um bom combo de novo, ó. Já tá mandando mais de 20 hits ali. O Sneer for Water fica perdidaço, não consegue. Mas também, pelo visto, não veio uma finalização ali do Kanrye, ele perdeu um bom momento, hein? É, não, e você viu que quando ela bateu na parede, ela ficou numa situação que parecia que ela tava estunada, ainda dava pra ele ir pra cima fazer alguma coisa. Eu tava jogando de Diego, tô jogando de Diego, Diego e Fulgor, e eu tô usando muito a parede ali. Eu acho um recurso muito interessante. Mas você tem que tá grudado, né? O Kanrye não conseguiu fazer ali a continuação, apesar dele ter golpes que chegou longe. Acho que teve um erro de execução ali. E fora isso, ele tem uma instância de teleporte, essa areia que ele coloca no chão faz coisa diferente também, ele pode usar pra pular mais longe. Apesar dele ser um zoner, ele tem muita coisa pra mobilidade também no jogo. Exato. Essa areia que ele deixa estacionária, se você não tomar cuidado, você acaba tomando e tem problema também. Cara, essa areia, ela é muito parecida com a areia do Ghiris no Mortal Kombat Jones, hein? Sei não, hein? Chupinharam daí, hein, Odio? Então, né, se você observar o... Quando eles estouram o Shadow, né? E cada um tem uma situação específica quando ele estoura o Shadow. Tem um certo jogo também que acontece quando você estoura a barra em um momento específico, cada um ganha uma coisa diferente. É, muito interessante. Olha, o jogador de Kanra tomando muita distância aí, me parece ser uma FT3, né? Pelo visto, porque ele ganhou duas já. É, o campo todo tá em FT3 e uma coisa que eu reparei, uma coisa que eu percebi no começo do campeonato, que o pessoal comentou, né? A galera que já tá mais inserida, são muitos rostos novos no Killer, o que é bem interessante. Eles repararem que tem muita gente nova no Killer. Ah, jogadores. É, muitos jogadores novos. Que legal. Porque o Killer, por exemplo, um cara que era considerado um dos melhores, se não o melhor do mundo, ganhou acho que duas evos do Killer e tudo, é o Rico Suave. O Rico Suave, pra quem não lembra, manja o meme clássico do Mentos, que é do cara que quebra o arcade, o outro olha, dá um sorrisinho, dá um rostinho pra câmera, aquele é o Rico Suave. Caramba, mano. E ele é um baita de um jogador, ele foi um baita de um jogador de Killer. Vamos ver se ele apareceu hoje, então. Né? E aí, ó, mano, olha esse counter do Kanra no alto, velho, a leitura do cara tá incrível, mano, o cara deve jogar contra o Snirful Water desde criança e deve deixar o Snirful Water com raiva desde criança, porque ele não tomou um dano, cara. E olha que a gente tá vendo uma Losers, hein, Jorod? Imagina como é que tá o Winners. Exato, e é top 12, Killer teve uma quantidade de gente razoável jogando. Sim, ó, a gente tá vendo um atraso, inclusive, né, porque era pra começar uma hora o top 8, a gente já tá aqui 1h20, ainda rolando partida, então as partidas devem ter sido muito parelhas, né. Não quando o Time to Do tá jogando, porque o cara é um atropelo, é um trem, velho, olha isso. Speed run, speed run. É, mano, o cara, olha só, ele não para, velho, coitado do Snirful Water, ele não tem paz, velho. E vai mandando quase uma finalização já. Ainda bem que não tem barra de... Barra de... Guide Breaker, né, porque senão... Ó, mas agora ele conseguiu, ó, conseguiu encaixar o jogo. Ih, já não consegue mais, vacilou, agarrou ali, ele pulou, saiu do canto, mas ele tá no momento que ele pode tomar um Ultra agora. E é o que a gente vê pra finalizar o Time to Do, manda na FT3 1, Ultra Combo, que os caras tiraram da tela. Galera da live, rapidamente, eu aumentei um pouquinho o som da live deles. Me digam como tá, só pra vocês poderem ouvir um pouquinho do Ultra e tal, mas é que lá o som dos narradores tá bem alto e o som do jogo tá bem baixo. Então me avisem como é que tá. Ó, o Caio Felipe falou, inclusive, Zoner de respeito, o HP tá intacto. Ô, Joe Rod, Zoner, tem respeito? Tem. Claro que tem. Então você é Zoner? Eu jogava de Sagat no Street Fighter. Ah, então é por isso, ele vai defender Zoner para sempre. Quando anunciou o Sagat no Street Fighter 5, eu chorei, tem react meu chorando porque anunciaram o Sagat. Pô, e é o melhor visual do Sagat, né, mano? Tá maluco, velho. Que Sagat bonito, né, mano? Que Sagat sarado, né? É um dos mais fracos em game. Mas em visual é o mais bonito. Não, mas fala aquele sarado também pra colocar a música aqui pra você. Vai, Joe Rod. Fala do Sagat que é teu amor, seu cavalo. Eu sei, eu sei. Sagatão. Sagatão. Tem uma pessoa aqui na live que tem um gato com o nome de Sagato que eu achei maravilhoso, velho. Sensacional. Maravilhoso, cara. Sagato é o melhor nome de gato. Não, o melhor nome de gato é a Frost. Porque a minha gata, ela é a cara da Frost. Não, mas essa gata é maravilhoso, cara. E pra mim o melhor nome de gato é, que Deus eu tenho um bom lugar, que era o meu gatinho Tango. Tango? Por causa do Tango do Mega Man. Num jogo de Mega Man pra Game Boy. Era um vilão? Não, é o gato. É o mascotinho. Ah, certo. Ele foi introduzido nos jogos de Game Boy, o nome dele era Tango, desse bichinho, desse gatinho mesmo, que tem o Rush, tem o Tango, e o Beat, que é o passarinho. Ah, legal. Aí minha esposa queria gato, falou, não, não quero gato em casa. Ela, não, eu quero. Falei, então eu vou pôr o nome. Aí a gente pegou das crias da minha sogra, né, da gata da minha sogra. Aí o nome dele aqui na casa da minha sogra era Dango. Eu falei, não, não vai ser Dango não, eu vou pôr o nome. Aí eu coloquei Tango. Aí você vê, se você pegar a foto do gato e a foto do Tango, combina. Perfeito, é ele mesmo. É, é o próprio. O meu microfone tá um pouquinho mais baixo? Vou aumentar um pouquinho. Mas o microfone dele tá estourando ou não? Não chega a estourar, né? Tá bom, tá ótimo. Vou aumentar um pouquinho o meu som. Olha o teste. Beleza, vou chegar mais perto. Eu falo alto por default, gente. Desgurpe. Eu tento manter o meu som numa média, porque o meu OBS, ele é muito low. Ele funciona a altura da minha voz pra live de um jeito e pra vídeo de outro. Então eu tento manter no mesmo esquema. O Robson Lourenço, nosso querido apoiador, que falou que vai mandar 440 estrelas toda vez que tiver Killer Instinct. Mentira, mano, tamo junto. Ele falou que o melhor nome de gato é El Gato. Mas aí é jabazão, hein, mano? Aí é incrível. Né, aí paga nós. E olha que a gente tá vendo mais um Zoner incrível na tela, que é o Aedal. Porém... Não, o Aedal não é Zoner. Ou ele é Zoner? Tô confundindo. Ele é Zoner, sim. Já deu pra ver. E o Rash, que é um... Eu confundi com o Gargos. É o Gargos, é. É o outro chefe. E o Rash, que tá com uma skin arco-íris. Ele é um dos convidados. Ele vem diretamente do Battle Toads. E tá mandando bala ali, mano. Mandando bicuda na cara. Uma linguada no rosto. Mas agora vai receber ali algum counter, que eu não percebi qual foi. Já tá tomando vários combos. Tem até Shoryuki. O cara... Meu Deus! Ele chamou tudo ali, mano. Que que é isso? Ele chamou todos os planetas ao mesmo tempo, velho. O Rash, ele é bem maceteiro mesmo, assim. Que ele tem bastante recurso. E ele é aquele personagem que o pessoal não gosta muito, não, de enfrentar. Cara, eu não entendi nada dele quando eu tava jogando com ele. Justamente, deve ser um personagem técnico, né? Nossa, velho! O cara chamou o Thor ali, mano. Agora chamou alguém vindo do espaço. E perdeu mesmo assim, hein? O problema dele é que quando ele estoura a barra, começa a vir a motinha do Turbo Tunnel. Sim, muito boa, inclusive. Muito bem adaptada. Que que é isso? O cara tá aceitando todos os agarrões ali, mano. É tic-tac toda hora, meu. E aquele, eu acho que o agarrão dele é igualzinho do jogo, né? O complicado do Rash é que justamente ele é o personagem do Battle Toads adaptado pro jogo. Se você reparar, ele tem instâncias e tem situações de todos os jogos de Battle Toads, né? Sim, isso é maravilhoso, cara. O melhor tipo de adaptação de personagem que existe é essa que respeita o conteúdo original. Não somente uma skin, tá ligado? Eu acho isso muito louco. E a gente tá vendo ali agora o jogador de Idol tava mandando lows e overheads. E o jogador de Rash aceitou tudo. Tá tomando muito combo. 20 hits e ele foi pra parede. Não conseguiu sair. Tá quase entrando em instâncias de ultra combo. Tá tentando sobreviver. Mas tá muito difícil pra ele. É Shadow contra Shadow. Conseguiu, mas agora vai ter... Ah, não senti. Ele sentiu, mano. Nossa, que virada, cara. Ele acertou um golpe, cara. Deu pra ver que ele acertou um golpe, mas ele não teve coragem de continuar. Ó, o John Wick trouxe uma informação que parece interessante. Até onde o John entendeu as cabeças do Air Doll, uma é Zoner e a outra não é. Existe, então, um conflito de personalidade ali, mano? Cara, é que eu não manjo da lore, muito da lore do Killer, né? Mas é interessante se eu ver essa lorezinha em cima do game design. Eu adoro character design e game design de um personagem que trabalha em cima da lore. Eu também, acho da hora. Tipo o Cody. O Cody no Street Fighter 5. Eu acho sensacional que o moveset dele é baseado na lore dele. Legal. Eita, olha isso. Caramba, o combo tá muito alto. Cara, que virada de jogo que ele tá fazendo. O jogador Ovis contra o Wayfax. O Wayfax começou muito melhor que ele no round anterior. Na partida anterior, ele tomou o comeback. Mas olha essa mano. Muito bem jogado. Deu ali um hit, um 10 hits, mas acabou não tendo continuidade. Agora sim, tá mandando bala no combo. Jogou na parede e depois finalizou com a rasteirinha ali, só pra garantir. Chama ali a motinha de novo, toma um Shores do Aydal. O Aydal tem um golpe que parece um Shores, mano. Mano, que pressão incrível. Acabou pra ele já. Meu Deus, cara. O Wayfax tem ótimas iniciativas, mas o Wolves tem umas leituras incríveis, hein? Sim, sim. É que no caso, o Wolves, ele tá justamente aproveitando as entradas que ele consegue pra fazer o máximo de dano possível. Exato. Ele tá tendo um aproveitamento melhor, né? Uhum. Ó, fazendo os approach certinho ali. E principal, ele tá defendendo as sujeiras do Rash. É. Mas boa defesa agora do jogador de Rash. O Wayfax consegue um bom combo depois de um erro ali do Wolves. Finaliza. Ele tá ali com pelo menos 30% de vida já perdida. Agora eles vão se estudando. Um bom início de jogada ali do Wayfax acabou mudando de lado. Ele consegue entrar no combo. Não consegue defender o Wolves. Vai tomando tudo. Tomou um agarrão. Vacilou, agarrou com o Wayfax. O que ele fez ali agora, Dio? Ele estourou a barrinha dele, né? Pra poder quase cancelar. Ganhar um buffzinho, exatamente. Faz a mesma coisa o jogador de Rash, mas ele tá em fase ali pra tomar um ultra. Qualquer iniciador de combo ali do Wolves pode finalizar a partida, mas ele sabe disso. Espera defendendo. Manda um counter ali. Muito bem jogado. Ele vai entrar. Ih, que nossa, mano. O combo breaker maravilhoso. No momento certo. O agarrão veio. Tá defendendo o que pode. O jogador de Rash acaba errando o golpe da linguinha ali. A língua do Ray. Não dá mais, cara. Que jogada. Esse round foi bom, hein? Caramba, que gameplay dos dois, hein, meu. De jogadores aços. E você vê como que o combo breaker... Não rolou muito o combo breaker. Acho que não rolou nenhum, talvez, nessa match. Mas rolou no momento que precisava. Porque se ele erra ali e ele entra em Locked... Morreu, né? Morreu. O player de Rash não ia dropar pra... Não ia ter dó. Ia fazer o máximo de dano possível. Porque tinha barra e tudo. E eu acho que ele entrava em fase de tomar um ultra, né? Que também faz você perder o finalzinho da vida ali. De uma maneira sem volta, né? E olha o começo agora do jogador do Afix começou apanhando muito. Ele joga muito no agarrão, ó. Ele dá um golpe em low, tenta agarrar. Agora ele vai tentando ali jogadas em média distância. Acaba tomando um combo maravilhoso de cinco hits por enquanto. Erra o combo breaker. Errou por completo. Nem que ele errou o tempo. Ele errou todo o combo breaker. Que a gente pode perceber pela letra que aparece em vermelho. Toma o combo breaker agora no golpe alto. O jogador de Edol vai tentando ali abrir a defesa do Rash. Agora tá muito balanceado, hein, Gil? Que isso? Nossa, velho. Foi shadow no shadow. Acabou errando. Cancelou em tudo ali. É, mano. Mas você vê que agora eles estão jogando um pouquinho mais... Pegou. Você vê que agora eles estão jogando um pouquinho mais neutro. Mas agora o Afix conseguiu ali. Mais outro combo breaker. Outro combo breaker. Tá bem... Estourou no meio do combo. Vai longe isso daí, mano. Pra finalizar o primeiro round, se não tiver combo breaker, errou como breaker, ele vai entrar em Locked. Acabou. Caramba, mano. O jogador Ovis aí de Edol é um ignorante, hein, Gil? É, ele não tá perdendo oportunidade e o cara conseguiu o combo breaker. Às vezes a gente fala, ah, é arriscar, é adivinhar. Às vezes não. Às vezes o cara, ele... Pegou agora. Às vezes ele tá tão acostumado com o jogo que ele sabe, pela animação, qual que é a força do botão. É verdade. É isso mesmo. É a leitura do jogo, né? O Jago é um dos mais fáceis de silêncio daí, inclusive. Agora o jogador de Rash vai tentando encontrar a sua primeira vitória. Ele faz a sua finalização do combo ali, usando os fortes. Vai tentando a minha defesa. E olha o dano que já foi. É, mano. Mal deu tempo. Mas ele vai tomar o golpe agora do Aedol, que estourou a barra dele também. O jogador de Rash vai assistindo a barra dele, diminuindo não só de vida, mas a de especial também. Vai quase empatando as coisas ali. E o Life Lead vai acabando. O jogador de Rash se defende como pode. Meu Deus do céu, não para nunca, velho. Que absurdo. Tentou o agarrão ali, não conseguiu. Agora tá no canto. Quase no canto. O jogador já vai ser jogado na parede. Ainda tem combo pro jogador de Aedol continuar. Veio como o Shadow Breaker, na verdade. É Counter Breaker, né? Shadow Counter, né? Shadow Counter, boa. É muito nóis. Não é muito legal o áudio do jogo não estar muito baixo, não estar muito alto pra gente, porque o legal é você ouvir o cara. O narrador gritando. Exato. Shadow Counter. Ó, finalização em Ultra, mano. Maravilhoso. Ah, ele nem foi até o final. 2 a 1. 2 a 1. O Afex aí chega perto. Muito bem jogado. Galera, vocês estão assistindo com a gente aqui a cobertura do Combo Breaker, um torneio internacional de vários jogos de luta. Começou ontem e hoje a gente tá chegando nos top 8, nas finais de alguns jogos. Nós vamos fazer 5 coberturas aqui pra vocês. Sendo o Killer, o Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que vai acontecer hoje às 10 da noite. Street Fighter 5, amanhã meio dia e meio. Mortal Kombat 11, 6 e meia da tarde de amanhã. E o Guilty Gear Strive às 21 e 30. Eu vou transmitir aqui o Killer Instinct Immortal. E o Bomber vai transmitir pra vocês aqui as demais. E eu tô aqui hoje com o Gilroyd, mano. O Gilroyd vai falar mais do trampo dele aqui. O Gilroyd que precisa de mais reconhecimento aí na FGC, galera. Faz um trabalho incrível. Eita, mano. Obrigado. Eu fico sem jeito com essas coisas. Que isso, rapaz. Que isso. É como vai defender no Rash ali. Mas ele tá num bom momento, hein, cara. Será que a gente vai ver um 2x2 aí, Gil? Não, não duvido. Porque ele tá com um Life Lead muito bom. Parece que ele conseguiu se acalmar, né. A questão do Rash é que ele é um personagem que é... Como eu falei, é muito maceteira. É muito de ir pra cima, né. Pra conseguir encaixar o jogo. Mas se o cara consegue esfriar a partida, fica difícil. Consegue ler. Só que agora o FX parece que conseguiu encaixar o jogo, né. Conseguiu ler o jogo do Idol, né. Ele tá fazendo muitos iniciadores de combos ali com o golpe forte de chute do Rash. Que tá dando um bom alcance pra ele. Nossa, golpe por cima agora. Com a linguinha. Tá no canto. Tá defendendo ali o jogador de Idol. Acaba saindo. É, ele tava sempre agarrando no canto, né. Dessa vez ele tentou continuar batendo, mas defendeu no OVS. Agarrou de novo e levou pro canto. Mano, ele agarra e fica um tempinho com o cara no ar. Aí ele consegue pensar o que vai fazer. É um agarrão que pode escolher o lado que vai, né. Ah, e aí esse cross. Bom combo breaker agora do jogador de Rash. Acho que ele vai colocando pressão, mas eu acho que agora o OVS com o Aedol vai finalizar. E se pelo menos essa primeira vida não vai, combo breaker. Manda ali um monte de shadow na cara dele ali. Tenta pegar ele em... Tentou pegar ele em cross, não deu. Pegou agora. Não continuou, cara. Perdeu ali um bom momento, hein. Caramba, cara. Mas, é, tava muito difícil. Finalizou agora, tá 2x2, hein. Que idioma, caramba, mano. Tava muito difícil pra usar ali. Pra quem tá habituado com outros jogos, essa motinha, pensa na Desco da Rainbow Mika. Só que mais rápida. Vem direto, né. Ela só vem de um movimento, só faz um movimento, que é reto, tentando te atropelar. A motinha é como se fosse um projétil. Ela vai navegando a tela inteira, se for o caso. Certo. Legal. E tem uma situação que ele monta na motinha. Eu não sei como é que faz exatamente. Mas ele sobe na motinha e vai pra cima na motinha. Deve ser, provavelmente, o golpe que ele pode iniciar ali em combo, né. Um shadow, talvez. Eu vi ontem na partida, no campeonato. Achei maneiro porque eu não tinha visto até então, né. E olha que o jogador de Aedol agora, o OVS, tá tentando fazer um gameplay. Mais de zoning. Mas o Afex tá indo pra cima dele, mas tá tomando indo pra cima agora. É o que tava acontecendo nas primeiras duas partidas. Começa meio ruim pra ele agora. Consegue um counter no momento importante. Olha, conseguiu abrir a defesa. Pode ser o momento dele agora. Ele manda a motinha. Acabou soltando, não fez o finalizador. Foi bait. Foi bait, só pode ter sido, Gil. Vai mandar um bom dano, hein, cara. Ô, louco, abriu de novo a defesa. Ele vai fazer um comeback incrível. A motinha também atropelou. O que que é isso, Gil? E come back. Já morreu. Ah, mas mano, ele fez o trabalho dele, né. Caramba. Ih, mas começa bem o jogador de Aedol fazendo um overhead ali. Estoura a barra. Acaba tomando o Afex. É decisivo aí agora, cara. Tá todo mundo nervoso. Vai estourando todas as barras que ele tem. O jogador vai tomar. Tá no canto. Agora é o momento do Afex com o Rash. Ele faz ali. Olha, ele usando o tempo do agarrão pra pensar, velho. Pra respirar. Que irado. Ih, o agarrão do Aedol veio também. Nossa. É Shadow no Shadow. Acaba ganhando o Aedol. O momento ali tá muito estranho. Porque quem tomar o primeiro combo aí e não conseguir quebrar, olha. A gente tá vendo agora o jogador de Rash fazendo o combo dele. Ele acaba finalizando no agarrão. Tira bastante esse agarrão aí na finalização do combo aí, Gil. Tira e ele agarra, tipo, não, não, vem, vem, vem aqui. Deixa eu trocar. Mais um. Tá fazendo todos. É mais de game, cara. A balona agarrou. Os dois estão num momento complicado ali. Quem encontrar o primeiro combo vence. Olha o Afex, que virada, cara. Que absurdo, Gil. Tem que comemorar, mano. Tem que comemorar, velho. Que virada, cara. Mano do céu. Numa FT3. Que você tá na desvantagem. Tá de 2 a 0. Conseguir virar assim, tem que comemorar mesmo, cara. Porque olha... Caramba, incrível, cara, o que ele fez. Incrível, mano. E ele tá chorando, brother. Pô, eu imagino, cara. Eu chorava também, pô. Cara, que momento, velho. Ele chegou no top 8 com essa vitória aí. Né. E parece que a gente às vezes acha que não. Mas aí onde tá rolando o Combo Breaker. O Combo Breaker, né. Só ver o nome do campeonato. É verdade. Ele é muito tradicional em ter campeonato de Killer. Eu acho que nasceu por causa do Killer, né. O nome, como você falou, ele já chama pra isso, né. Por conta do Combo Breaker que tem no jogo. E eles são muito fãs do Killer Extinct. E o Killer tem muito destaque, realmente. E pro cara ganhar lá, é como o Mundial do Killer, né, velho. É, é, é. É como você, deixa eu ver. Pegar um outro Major, assim. Que tem um outro jogo. É que às vezes a gente vê, assim, que tem muito... A gente fica muito Major. A gente vê muito nos jogos que a gente tá mais acostumado. Mas tem campeonatos, assim, dependendo das regiões. Seja lá fora, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo. Que tem vários jogos, mas tem um que é o tradicional daquela região. No caso do Combo Breaker, é o Killer. No Canadá Cup, por exemplo, parece que não. Mas é Street Fighter 4. Ainda. Canadá Cup. É que parou por uma época da pandemia. Todos os campeonatos pararam, né. Mas o Canadá Cup era um dos grandes campeonatos das Américas, né. Da América do Norte, né. Então é legal a gente ver isso, né. Tem um que é Smash Bros. Agora não lembro. Tem vários, mas o principal é Smash. E o Combo Breaker, eu tava matutando esses dias, assim. Eu brinquei comigo mesmo. Que ele é um dos big three dos campeonatos dos Estados Unidos, né. Falando de luta livre. Telecat, lá, o WWE. O big three dos caras é o SummerSlam, o Royal Rumble e o WrestleMania, que é o maior de todos. Sim, esse eu conheço. Eu vejo lá fora que o big three dos majors de jogos de luta é Combo Breaker, CEO e Evo. Exatamente. Inclusive é o que eu tô me propondo a fazer cobertura durante esse ano. Então, a Evo e o CEO são campeonatos que eu pego pra assistir também em lives. Mas eu tenho a política de, assim, eu, eu de Orodi. Como eu não vou atrás, assim, porque você vai, tem uma galera aqui no Brasil também que procura fazer retransmissão. Porque tem esse trabalho da retransmissão com narração, comentário e tudo mais. Mas o que eu faço é só minha câmera, assim, eu assistindo sem imagem. Sim. Eu dou os links pra galera acompanhar. E aí se tem algum trailer, alguma coisa, aí eu coloco imagem pra reagir pro trailer e depois... Ah, é. Porque daí tá liberado também. É. Vamos ver o negócio aqui, ó. Rapidamente, antes deles começarem a luta lá, ó. Vamos ver o replay aqui. O replay que é sempre aí um aparecimento à nossa loja, rapaz. A Combo Store, onde vocês podem comprar camisetas como essa que eu tô usando. Ah, vacilou, agarrou. Ó, já o replay do momento final, mano. Os agarrões acontecendo. Pode fazer seus comentários, Jú. Você vê ali que ele abalou demais. Aí o OVS conseguiu sair do canto. Mas você já vê o desespero nesse finalzinho, né? Ele tava desesperado porque ele tava no canto. Ele tava naquela... Eu preciso sair do canto. Saiu do canto, mas ele, tipo, eu quero afastar pra zonear. Só que o Rush tem um... Um alcance bom, né? Tem um alcance bom, né? Aí, ó, você vê, ó. Agarrou uma vez. Aí, já logo na segunda, já agarrou de novo. Já veio a motinha pra causar o dano. Aí é aí que ele... Ele agarra e muda de lado. Mas ele saiu andando pra trás, né, velho? O erro dele foi esse também. Mas olha que reação maravilhosa, tá louco. É, cara, ele... E você vê que ele... Ele conectou o WALP e já foi pro Ultra. Ele não se preocupou em... Ele não foi atrás de inventar. Ele viu que tava no momento pra fazer outra Kombi e fez. Mas agora é a bicha que me dá medo. Mano, que medo. Cara, que medo quando eu sou frio nessa boneca, velho. Ela é muito louca, cara. A gente tá vendo duas Rizacos. Não, uma Shin Rizaco, que é a da esquerda. É isso, né? É uma Shin Rizaco ou a Skin que tá diferente? Eu acho que é a Skin que tá diferente. Eu precisaria ver a arma. É a Shin Rizaco. É a Shin Rizaco. As duas são a Rizaco porque elas tão com uma Nagnata. Ah, pode crer, pode crer. A Shin, ela usa uma espada. É isso, é isso. A Rizaco, então... É só a 100% que eu ia ensinar. Eu tava treinando um pouquinho com a Shin Rizaco. Achei irado. Olha esse agarrão, que incrível, mano, essa animação, velho. As animações dela são sensacionais. Ela é muito bem construída, essa personagem. É incrível porque quem fez esse jogo foi a Double Helix e depois foi uma outra empresa ou foi invertida. Iron Galaxy. Iron Galaxy. Mas eu não sei quem começou. Mas essas duas empresas, desculpa. Essas duas empresas, elas precisam ser visadas pra fazer jogo de luta porque elas fizeram um trabalho excelente nesse jogo. Cara, é o que a gente fala sobre quando a gente percebe quando um jogo é feito com carinho. É verdade. O Killer, eu senti muito carinho no desenvolvimento dele, seja dos bonecos clássicos, pra atualizar os bonecos clássicos pra uma coisa boa, interessante e com apelo e tal. E nos novos personagens, cara. Concordo. A Isaac, o Aganos, o Aganos, Kanha. São todos excelentes. Sim. Encaixa muito. Mano, esse agarrão de comando dela dá um medo. Eu tenho medo dessa boneca. Parece que eu tô enfrentando a boneca do chamado, tá ligado? É, mas com certeza a inspiração foi isso, né? Porque ou ao tipo de lendas urbanas japonesas, né? A gente pôde ver muitos desses personagens no Ghost War Tóquio também, é muito parecido. Mas ó, a gente tá assistindo o Element na esquerda, que é o jogador de Risaco Verde, e o Absolute Hero. Absolute Tex Hero? Absolute Xero. Xero 11. Vamos pro Absolute Element, quase dois nomes de bebidas aí. E ele tá ligado de Risaco Azul. É legal a aproximação que ela tem também, é muito ágil, né? Ela é uma personagem que parece lenta, mas não é, mano. É a falsa lenta, aquele tipo de jogador de futebol que tem uma arrancada incrível. E ela tem, se eu não me engano, esses golpes com a Nagnata, é tipo o Reca, né? Golpe em sequência, tipo do Feilong, né? É isso mesmo. Você faz o primeiro se acertar, e eu acho que tem um que é o Overhead ainda no meio, cara. Toma a distância ali, o jogador Absolute acaba acertando o... Foi no agarrão mesmo, vai acabar aí, cara. Não, não acabou ainda. Mas ainda o jogador da esquerda, o Element, pode ter chance de ele acertar um combo. Vai acertando, não tem breaker, ele prefere o agarrão. Vai fazer... Não, o agarrão combou, meu Deus! Ele pode mandar o Ultra. Ela fica zonzeada ali, ó. Ele pode mandar o Ultra, acabou, cara! Que virada, Dio! Você viu a inteligência na hora de estourar? Ele estourou a barra, ele fez o agarrão. Ele estourou a barra pra interromper as animações tudo. Em vez de apertar algum botão ou qualquer coisa, já foi pro Ultra que já mata. Já pra encerrar a ninguém. Não quis correr risco, né? E você... E cara, você não pode vacilar nesse jogo, cara. Porque você começa a vacilar, você começa a tomar os combos, não começa... Fica em locket. Não começa a acertar os combo breakers. O cara vai acertando tudo, aí... Lasca tudo, cara. Quantas e quantas vezes aqui na live eu só assisti os caras jogando. É assim, meu. E olha só essa leitura agora ali, o Absolute Zero. Os caras falaram o nome dele, Absolute Zero. Ele ficou pulando, acabou tomando um golpe ali, agachado do Element que levou pra combo. Tentou acertar um low, não conseguiu. Quem acertou agora foi o Absolute Zero. Vai mandando seus combos daquele jeito que o Dio explicou. Que acertou primeiro, os próximos é tipo o Feilong. É tipo meia lua pra frente, vai fazendo, ó. Olha essa aproximação, cara. Tá maluco. Acertou o golpe em low agora. Abriu o combo como quem joga coffee, hein, Dio? Só com o lowzinho ali, só o pezinho, mano. É jogador de crise. Estourou ali agora. Nossa, a leitura do pulo, cara. Mas acabou tomando um combo breaker. Foi esperto ali agora. O Element pegou muito bem, numa distância média ali. Mas acabou errando depois. Não acreditou nos seus sonhos. Tomou agarrão. Resetou com agarrão. E o Absolute Zero zerou. Mas você vê que o Element, ele tem uma dificuldade aí de finalizar o round, né? Ele tá ali pra matar o round, ele afasta, né? Ao invés dele manter a pressão, né? Ele parece levar pra algum tipo de setup. Mas eu acho que o Absolute Zero, por jogar com ela, ele conhece os setups. Então ele deve estar evitando mesmo. Abriu a defesa, hein? Soltou a defesa no meio do caminho ali, Absolute. Deu o combo breaker de médio. Vai tentando fazer uma leitura ali com o pulo. Estourou a barra da Risaco da esquerda. O Element tá no canto. Não consegue sair de lá, Absolute Zero. O Element venceu a primeira partida. A pressão tá pra cima da Absolute que vai tomando tudo. A finalização pode chegar agora, D-Rod. Muito agarrão. Vai finalizar igual aquela hora. Não vier o break. Acabou. Mesma coisa. Fez igualzinho. Explica de novo essa estratégia pra galera. Não, porque assim, o esquema quando você estoura a barra, né? Eu falo estourar a barra porque... Ah, acho que todo mundo entende desse jeito, né? É. Quando você estoura a barra, você reseta a animação. Você trava a animação de um recover ou alguma animação de fazer algum outro golpe. Então naquela situação que ele tava pra só fazer o comando do ultracombo e sair, é preferível ele estourar a barra e já finalizar. Porque ele estoura a barra e reseta a animação pra não ter frame de recuperação nem nada do tipo. Faz o combo breaker e já finaliza a partida. Ele fez assim as duas vezes porque... Eu entendo que é a forma mais segura de você finalizar a partida. É, eu também acho. Também acho. Não tem como, né? Não finalizar se você mandar desse jeito. E olha que ele tá mandando um atropelo agora o Element que já tá de 2 a 0, hein? E aquela dificuldade que ele tinha pra finalizar a round não existe mais, hein? Não. Mas agora o Absolute Zero consegue um bom agarrão. Vai mandando os seus combos aí acaba recebendo o combo breaker de médio. Já é a segunda vez que ele recebe o combo breaker de médio. Acho que ele tá insistindo muito nisso. Mais um combo breaker. Agora ele toma no high, no alto. Consegue um agarrão depois de fazer o seu shadow. Vai finalizar agora. Agora não tem como. Não, não finalizou ainda. A dificuldade de finalizar agora tá pro outro lado, hein, Joe? Eu acho que... Hum, conseguiu encaixar o leureca. Se vir um agarrão ali vai ficar complicado. Estourou a barra. Cara, que... Que leitura da distância, cara. Ele não se mexeu. Você viu que quando ele deu a Nagnata no ar ali, era pra tentar pegar algum avanço dele. Nossa, cara, tá maluco que esse golpe pegou em cross, mano? Você viu isso? Pega. Ele tava reto e o Element passou correndo e ele pegou em cross. Porque você percebe o arco, né, do Nagnata que faz real. Dependendo ali. E olha que agora o momento vai sendo do Element. Ele não tem life lead, mas ele tá tentando abrir essa diferença aí. Tentou um agarrão. Agora o Absolute Zero que consegue acertar o golpe alto. Tá defendendo. Consegue a puniçãozinha ali. Agora qualquer dano conta, hein. Tá pulando muito o Absolute. Acabou tomando o Comma Breaker de low. Eita! Finalização incrível, mano! Explica isso pra nós aí, Dio. Cara, é que ali o que eu entendi, o que eu percebi, é que foram duas coisas. Pareceu um Shadow Counter. Cancelou e fez um Ultra. Um Ultra pra finalizar. Porque ele já tava no final, né? Porque o Shadow Counter, ele sempre dá um brilho meio dourado. Tudo que você faz estourado, ele dá um brilho meio dourado. Só que o Shadow Counter, ele é escuro, né. Dá aquele brilho que você fica meio roxo. Só que logo em seguida, ele deu aquele brilho dourado e o Ultra. Ó, lembrando aí que tá 2x1 pro Element, que é o jogador da esquerda. Eu acho que eles estão na disposição certa. Então, da esquerda, né, olhando eles de esquerda por trás deles, né. É o cara de camiseta Frost, Faustin, ele é o Element. E o Absolute Zero é o cara da nossa esquerda. O que parece o nosso brother aqui, o Biba. É o nosso amigo que tem esse apelido mesmo, mas o cara é gigante. Olha aí, o Jacob Cunha aqui com a gente. Será bem-vindo, meu querido. Como é que você tá, meu brother? Manda um salve pra ele aí, meu querido. Eu conheço esse rapaz. Esse é um meliante, né. Fala, pai. Beleza, mano. Bem-vindo aí, mano. Obrigado por aparecer. Ele que também tem um canal no YouTube, que fala muito de jogo de luta aí, mano. Pai Geek Jacob. Pai Geek Jacob. Eu sempre confundo o nome dele, o canal dele, mano. Abração, mano. Tamo junto. Obrigado por estar com a gente aí, meu velho. E olha os agarrões. Muitos agarrões. Parece fazer combo de agarrão. Mas, cara, tem uma pegada nesse jogo, que é combar depois do agarrão, né. O Diego pode fazer isso. Não sei se todos eles podem, mas o Diego dá pra fazer isso. Ela dá pra fazer isso. É uma parada meio roubada, né. É que depende do agarrão, porque dá pra você fazer breaker. Eu acho que, assim, o fato de existir o combo breaker... É, faz com que qualquer combo não seja roubado, né. É, então. É interessante porque ele é uma mecânica balanceadora. A gente, por ver o que o Tigueira... O que o Tigueira... A gente vê o Killer Stink assim, né. Esses combos gigantes e tudo mais. Às vezes a gente tem a sensação de que o jogo... O meta do jogo é combo. Mas não é. É o mind game. É o mind game. O breaker dá essa questão do mind game, né. É o breaker e o shadow... O counter breaker, né. O counter breaker é muito importante. É o que ele tentou fazer. Ele tentou fazer agora. Agora a gente tá vendo poucos counter breakers e muito breakers. Combo breaker. E, ó. O Absolute Zero não pode perder essa partida. Ele sabe disso. Tá jogando bem melhor nesse momento aí. Mas ainda o Life Lead é do Element que consegue. Um bom iniciador de combo levou. O counter agora aí, ó. O counter breaker. Ele não consegue dar o breaker, ó. Viu que ficou uma exclamação? É verdade. Agora ele conseguiria. E se vocês repararem, ó. Esse é o maior combo que eu vi até agora. Nessa partida. Uns 26, 20 e poucos hits. Porque ainda teve golpe que causa mais hit o golpe em si. Mas se você reparar, eles não fazem muitos golpes no combo, ó. 12 hits. Até porque eu acho que os dois são mains. E vai acabar, hein. Vai ter ultra. Vai ter ultra. É pra acabar. E eu acho que vai ser ultra com... Ah, ele nem quis fazer mais. Não quis fazer mais, é. E aí você repara o quê? Às vezes, no jogo, compensa mais você fazer um combo de seus 12 hits com um EX ou alguma coisa do tipo. Por quê? É pra evitar o combo breaker. Porque mesmo um EX, o cara consegue fazer combo breaker. Né? Aqui é vários hits de uma vez. Você tem que fazer o comando na mesma sequência. Que é o 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. E aí ele estoura no combo breaker. Então, às vezes, compensa mais quando você tá jogando o killer, você fazer combo que não seja tão extenso, né? Não seja um combo muito extenso, mas que cause mais dano. Então, é aí que entra a parada de mind game que a gente fala, né? Porque, às vezes, você tá lá. Você pode condicionar o seu oponente a dar combo breaker só no médio. Você só faz combo de médio pra condicionar o cara a fazer o combo breaker no médio. Você faz um counter breaker ali no meio. Vamos ver o replay dessa parte também. Dessa parte não. Da parte final, que eu acho que tem muito disso que você tava falando aí. E aí teve a finalização com o Ultra também. E já vou ler aí a lore do Ayadol aí pro Emílio. Mais uma vez aí o oferecimento da nossa loja pra vocês. Não sei se a gente chegou a pegar o momento ali que eu acabei apertando um pouquinho mais tarde. O replay eu tenho que gerar aqui. Mas, olha, ele tava esperando, né, cara? Ele pensou uma coisa e acabou tomando. Mas aí o counter dele foi incrível. Aí conseguiu ali. Ali deu o Locked, né? É isso. Aí ele fez o IEX. Aí foi quando ele finalizou. Foi o counter breaker. O counter breaker foi o que deu uma... Você vê como que ele muda a questão da partida. Como ele muda a situação da partida, né? E o jogo... O legal é que o jogo ele dá... Ele mostra isso. Certo. Ele dá esse hype pro momento que o cara conseguiu fazer. Ali é que a Rissaco mudou um pouquinho do que eu lembrava dela no começo. Mas ali o que ela fez parecia tipo um parry. Tipo um counter. Ah, certo. Um armor. Alguma coisa do tipo. Eu não lembro se ela tem armor. O golpe com... O Rafael deve... Acho que se não me engano joga com ela aí, mano. O Rafa pode me dar um salve aí pra poder dizer sobre isso. Ela tem um golpe de parry aí agora. Ou armor. Parece que... Ela vai fazer ali, ó. Depois do agarrão, né? É, é verdade. Ela subiu com a Nagnata em cima, apareceu um armor. É verdade. Ela não usou nenhum golpe amplificado ali, que é o golpe roxo, então não teria como realmente. Muito interessante o gameplay das duas Isakus, mas quando tem dois... Quando é Mirror Match é complicado, né, Dio? Ah, eu odeio Mirror Match, cara. Eu gosto de Mirror Match sub-zero. Porque eu faço overhead no cara, o cara fala... É? Vou te dar overhead. Mas eu já sei que ele vai dar overhead. E eu começo a defender, tá ligado? É da hora. Eu acho que a única Mirror Match que eu não tenho medo de jogar... As únicas, são duas, né? É Nash, mas depende ainda, e o Warden no Samurai Shodown. Ah, certo. Nash, você falou? É, Nash no Street 5. Certo. E o Warden no Samurai Shodown. Mas qual é a razão? Do Nash primeiro. O Nash é porque, tirando o V-Trigger 2 dele, que agora a galera tá usando mais, eu conheço um pouco do boneco, né? Os dois é isso, eu conheço bem do boneco, então eu não me sinto... não vou me sentir tão... tão... pressionado. É, mas isso, quando você tá jogando uma Mirror Match, pelo visto o Nash é seu main character, né? É. Então, quando você tá jogando uma Mirror Match com seu main character, eu acho que isso daí acaba sendo superado, né? Não, porque eu e todos os outros jogos que eu tenho main, se eu pego o Mirror, eu fico à mão. Por exemplo, por exemplo, só falando de Samurai Shodown, eu era... eu era main Jubei antes de sair o Warden. Certo. Eu odeio o Mirror Match de Jubei. Certo. Pô, Jubei é da hora de jogar, hein? É, o Jubei é da hora, eu gosto. É, o Jubei é da hora demais de jogar, tá louco. Só que eu me apaixonei pelo Warden, cara. É mesmo? Ele não tem nada a ver com o gameplay de Sam Shodown, ele não tem uma magia, ele não tem um projétil, ele não tem golpe especial, ele só tem a albrada dele e um counter. Mano, eu gostei demais do boneco. Eu gostei dele muito. Eu não lembro dele, mas ele é o cara do For Honor? É o do For Honor. É o convidado do For Honor. Que legal, mano, que legal. Ó, só eu vou ler uns comentários importantes que passaram aqui. O Rafael Jorge falou, o Maximilian Dutti joga assim com o Full Guard, nunca tem combo de 15 e mais, sem barra. E nunca enche a barra do drop. Sempre foco em dano e breakers. É uma aula. Pô, eu vou começar a pensar nisso, fazer combos menores. É que eu tenho um negócio, quando eu tô em live, eu penso no show, né, mano? Eu falo, pô, tem que fazer combos incríveis. Mas vamos deixar o combo incrível então pro Ultra, né? Aí vai ser mais legal. Olha, vamos ver Diego na tela, hein? E o Emílio... Ah, vamos de novo pro comentário do Rafa, já vou ler o do Emílio também. O Rafa falou, a Hizaku tem parry counter no mid e low, mas gasta aquela barra verde que ela tem em cima da barra X. Certo, então foi um parry mesmo. Foi um parry então naquele momento, né, Rafa? Cara, um Eagle, que da hora, mano. Um Eagle, cara, é muito difícil enfrentar esse cara, ele é muito zonor, mano. Eles estão testando alguma coisa? Acho que eles estão testando. Não, é, botão check, botão check. Se eu não me engano, salvo erro, o Eagle, ele é o irmão do Thunder. Ah, é? Que na lore, o Eagle virou o Full War, se eu não me engano. Que, mano? É mesmo? É. Eu lembro que o Thunder tá procurando o irmão dele, que é o Eagle, e ele vira um dos... Um dos... O War ou o Kill War? Eu acho que é o Full War mesmo. Caraca, que irado, mano. Se eu não me engano. Esse jogo tem um modo história, mas não chega a falar todas essas coisas aí, né, mano? E aí no jogo eles trouxeram o Eagle humano mesmo. Se eu não me engano. Salvo engano. Se tiver errado, eu prefiro essa versão aí. Vamos lá. O Jacob falou às vezes... Sadira? Ué, trocou? Ah, tava escondendo o jogo. O Jacob mandou... O pai de Jacob mandou... Às vezes menos é mais do que The Extinct. Aliás, todo jogo de luta. Deixa o combão pro final. Ah, boa. É, hein? Quanto mais hits, mais escalonamento, né, Dio? É. Tá aí Marvel vs. Capcom 3, que não deixa a gente mentir, né? É verdade. Nossa, o da Magic Scale do Marvel 3 é absurdo. Mas também... Nossa, mano, olha esses ônibus, cara. E olha como esse Dio é ligeiro. Ele já tá puxando aqui a nossa próxima live, que vai ser com o Bomber e com o Zao, às 22 horas. Vai ser a primeira live sem o Ariel na live do Kombi Finito. E o Bomber vai estar tocando aqui junto com o Zao. Vai ser incrível. E olha lá o Igor, que também joga de perto, hein? É, é. Ele tem esse slide que ajuda a se aproximar. Porque, querendo ou não, o combo no Killer é importante, né? Ó, o Emílio falou aqui, ó. Sim, o Igor foi raptado pela outra tech e acreditava ser o Fulgor. Acreditava? Então, não é? Então, pra gente ter essa lore, eles trocar, eles devem ter feito alguma coisa diferente. Eu vou pegar pra jogar a história desse jogo aí. Devem ter explicado que, na verdade, não é ou algo do tipo. O Ratão demorou pra fazerem uma série ou qualquer coisa do gênero aí com esse jogo, hein, cara? Se você procurar, nos anos 90 tem um quadrinho do Klee Stink muito maneiro. Porra, vou procurar. Só que não. É irônico, tá? Ah, não tem? Ah, que pena. Não tem quadrinho, mas é engraçado, não é necessariamente maneiro. Ah, entendi, entendi. Mas, cara, o zoning do Eagle é muito pesado por conta dessa águia do Nordeste dele ali também, né? Que ela ajuda no golpe, você viu que ela bateu no cara e ela também tem uma espécie de negócio que tem em morcegos, tá ligado? Sonar. Um sonar, que aquilo atrapalha demais, velho. Eu odeio enfrentar esse cara aí, mano. Ainda bem que ele virou o Fugor. Só que o interessante pra tentar balancear a parada é que ele tem munição. Ele tem um sistema de munição. Ah, não sabia. Ah, verdade, ali, ó. Seis, pode crer, pode crer. É. Ah, interessante. Só que a águia pega pra ele também. Dá pra ver que ela tem uma hora que... Hum... Ah, é real. Ele mandou uma flecha e vai ter outra, hein? Não, não teve. Ele mandou a flecha e a águia pegou de volta. Um atropelo, por enquanto, do Eagle aí, mano. Eu fico mais interessado pela lore do Eagle do que pela partida, hein? Eu não tinha reconhecido que ele tá de máscara. Esse brother, ele... Se o Rico Suave foi um dos maiores jogadores de Killer, ele era o segundo melhor. O da direita? É o que tá de boné... O boné virado pra trás, cabeludo. Sim. É que ele tá de máscara, eu não sei se é ele exatamente. O nome dele ali é o... É o Trash Heavy contra o Zenkai. O Trash Heavy tá sem time. Eu acho que é ele mesmo. Ah, ele pega a munição de volta passando por cima dela ali, ó. É. Ih, rapaz, esse Eagle tá muito bem calibrado, hein? Pelo visto, realmente, esse cara lendário que o Dio tá falando. Ele bate de todos os lados, mano. Ele é o bichão mesmo, ó. Vai tentando pegar o golpe por cima. O agarrão veio. Ele não para de apertar botão. O agarrão também tem projétil. O negócio é incrível. O sonar ali da águia do Nordeste não deixa o cara pensar, mano. Não para de bater. Parece quando eu tô jogando. Cara, olha, mano, esse zone, cara. Caramba, a flecha, ela tem outros movimentos, mano. A flecha, ela vai reta, ela vai por cima, ela vai sem vontade, tá ligado? Que cai meio de repente. Sim. E pelo jeito que eu entendi, ele faz o comando, segura a flecha. Ai, vai doer. Caramba, que combo bonito, velho. Dá sadira, mas tomou. Pra finalizar. Esse golpe é low, né? Pelo visto é um slidezinho, ó lá, sub-zero. Bem interessante. É, a Orchid tem um parecido também. É verdade. Claro, eu tomo todos da Orchid. Mano, incrível como esse golpe é funcional. E ela tem um overhead também, né? É isso que acaba atrapalhando. E é um overhead meio lerdo. Você fala, não, eu vou defender. Não defende. Olha esse golpe agora da sadira vindo de longe ali, mano. Usando as cordas do Don Flamingo do One Piece. Nossa, cara, bateu na tamparinha de volta. Manda aí, Dio. Shadow Counter. Ah, você viu que ele já estourou, cancelou o bar e já estourou. Errou o Counter Breaker ali. O combo breaker. 24 hits, 42% de dano, hein? Tá bom pra você? Tá ótimo. Ih, foi buscar de novo no slide. Dá carrinho não, mano. Opa, conseguiu o combo breaker. Carrinho é falta, Dio. Nossa, cara, ele deu dois. Errou o combo breaker. Não, porque fez o finalizador. Nossa, conseguiu sair. Nossa, mas a tarefa do jogador de sadira é muito ingrata, hein, cara. Qualquer combo que o Thresh Heavy acertar, ele entra em zona de ultra e acabou. Se acertar um fraquinho ali, um fraco. Conseguiu o combo breaker. É, mas é só pra pôr emoção, né? É só pra pôr emoção. Cara, que muito louco. Mas continuo feliz que o Eagle virou o Fugor. É, o Jacob mandou... O Eagle é o irmão mais novo do Thunder e havia sido sequestrado pela Ultratech e usado como base para o Fugor. Opa. O Fugor MK3. É isso, MK3? No universo reiniciado, até ser resgatado por Glacius. Então, o Eagle que a gente tá vendo, ele não chegou a ser o Fugor. Ele foi base pro Fugor. Ele sobreviveu. Pô, não pode ser. Fiquei triste que ele não virou o Fugor. O John Wick falou, caraca, a mulher literalmente usa teias de aranha em seus golpes. O Ariel puxa uma referência do Doflamiga por causa dela ter usado uma corda. Parece uma corda. Muito louco, mano, o negócio. Mas é só porque eu tô nessa parte do One Piece. Aí entrou uma referência que eu não sei, porque eu não adoro One Piece. É, mas também é o episódio 720, cara. Tá maluco. É muita coisa. Eu tô ok com isso. Cara, é bom demais. E olha, quando surgiu um jogo de luta de One Piece, pode contar que vai ser o jogo de luta que vai durar mais tempo. Vai durar uns 15 anos. E vai ter pelo menos 3 temporadas por ano. E sempre... 182 personagens e meio. Se eles for colocar os personagens do jogo mesmo. Nossa. Aí você vê que o Zenkai agora foi pro... Pro Diego. O Diego quer o choto do jogo, né? Exato. É a folha em branco, né? Você quer... Tanto que o tutorial do jogo é inteiro com o Diego, né? Muito boa a comparação de folha em branco. Muito interessante. Mas ele é um... Ele é um personagem muito fácil de ser lido, né, não? Sim. Justamente por ele ser o... O choto é o mais fácil de você entender. Porque é o que vai te ensinar o jogo. É tipo você enfrentar um Ryu. Olha esse agarrão muito bem aplicado agora, cara. Ele não ficou esperando, não. Mais um agarrão. Tá tentando evitar os... Ai, o overhead passou direto. Mas esse overhead dele é interessante. Ele dá uma quebrada, apesar de ser meio lerdo. E ele tá conseguindo defender os slides. Só não quando tá no meio do combo, né, Dio? É muito macete, cara. Ele pulou e inverteu o lado ali. É muito macete. Mas, Dio, o Thresh Heavy tá na Losers. A gente não tá vendo o Top 8 ainda, galera. Isso daqui vai longe, hein? A gente tá na Losers Top 12. É, aí é valendo a vaga pro Top 8 essas partidas, seu nome. É. E o Thresh Heavy ainda não tá lá, mano. Você falou que ele é um dos caras mais lendários aí. Então, imagina. Se for quem eu tô lembrando, ele fez uma final absurda contra o Rico Suave. Se eu não me engano, ele perdeu pro Rico Suave. Mas não foi fácil, não. Eu tava achando que o nome do cara era Rico Suárez. É Rico Suave? Suave. É, Suave Suavidade. O cara tá bem, então. Tá de boas. Ele nunca tem ansiedade. Opa, olha esse... Acabou quebrando a barra ali, o Counter Break dele não durou, né? É que, na verdade, o Zenkai não apertou o botão. É. Ele não tentou fazer como o Breaker. Se ele tivesse tentado, tinha pegado. Deve ter lido, né, a tentativa. Olha o licente aéreo com chute. Muito bom. Mas foi muito bem na defesa, o Thresh Heavy. Agora ele fez o Counter, né? Ele fez o Shadow Counter ali agora. E aí agora vai doer. Vai tirar demais, mano. Ai, papai. 39% de dano e o Zonin vai pegando fogo agora, ó. Essa tela do Tusk, fazendo uma referência aí. Essa tela do Tusk é em homenagem a todos os Tupini Vikings do nosso país. É, boa. Porque o Tusk é um viking. E vai pegar. Pegou e pegou bem. É, a sobrevida, né, cara? Não dá pra dizer que ele tem a chance aí, não, né? É, ele continua o combo ali pra poder farmar barra, né? Mas tá muito difícil. Olha, essa leitura agora foi incrível. Mas se ele não tem defesa, né, cara? Tem chip damage nesse jogo, assim, pra finalizar, né? Tem, tem, tem. E é isso, tá no Top 8. Top 8 para o Thresh Heavy, que jogou demais, mano. E aí, Robson Martins, seja bem-vindo, mano. Ariel, quais as plataformas desse jogo? Perguntou o WS Souza. Só o Xbox, no console, só o Xbox One e Series. Ele tem cross-gen, até onde eu me lembro. Porque ele não tem melhoria. Ele não tem. Ele teve melhorias gráficas. Um update que também é pro One X. Mas ele não teve melhorias de nova geração. Então, ele não... Ele não foi relançado pra essa geração. Se você tá com ele no videogame, todos os jogos que tem melhorias pra Xbox Series X e S, eles têm o símbolo X e S. O Killer não tem. Inclusive, eu vou tirar ele do meu HD interno e vou colocar no HD externo, porque não vai fazer diferença. E... E aí, ele tem pra PC também. Isso, ele tem pra PC na plataforma do Windows? E no Steam, né? E na Steam. Boa. E tira... Acho que... Tirando o Ranked, acho que no Saguão... Eu não me lembro o Ranked, mas ele tem cross-play com todas essas plataformas. Ah, é verdade. Se eu não me engano, ele tá na Game Pass, a versão Ultimate, integral, com todos os personagens. E se eu não me engano, no Cloud da Game Pass também tá. Tá mesmo. É, teve uma galera que jogou com a gente em Cloud. Dá pra você jogar no navegador. Cross-play. Cross-play também. O Raniel Reis tá mandando um salve, seja bem-vindo. Deixa eu ler as estrelas rapidinho aqui. O do Tarciso Lopes mandou 75. O Bruno Silva mandou 75. E eu li já as demais. Muito obrigado. Os novos seguidores também. O Jasson e o Camo. O Flávio Dantas, Dani Lila, o Atalta da Silva e o Mayone Ednalva. Valeu por estar seguindo. Compartilhem a live, galera. Ainda não passamos dos 100 compartilhamentos, o que me surpreende. Porque nós estamos aqui num torneio, Killer Instinct e tudo mais. Gil, por acaso você tá com o chat aberto aí? Não tô, cara. Eu fico com medo de travar aqui. Não, então não precisa não. Fica tranquilo. Eu vou lendo aqui, eu vou te mandando as perguntas que a galera manda. E já... Ah não, não tá rolando nada de luta não. Eles tão mandando ali os melhores momentos e tal. Eu vou te deixar uma pergunta aqui, mano. Eu vou ter que ir ao banheiro rapidão. Eu não sei o que tá acontecendo hoje. Eu estou com muita... Na verdade, eu acordei hoje e eu percebi que eu não estava normal. Eu percebo quando meu corpo tá pedindo água. Aí eu comecei a tomar água insanamente. E, mano, aí o efeito vem em seguida, tá ligado? O Jacob falou que queria acompanhar One Piece, mas já sou casado. Ah, mano, eu sou quase também, mas sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço, mano? Eu assisto One Piece quando eu tô tomando café e quando eu tô almoçando. É o que eu faço. Eu vejo quatro episódios por dia, basicamente. E o John Wick tá deixando pra vocês aqui o nosso calendário. O Thiago Honorato falou que tem aí a história. Ele vira um Fulgor mesmo. Ah, então ele virou mesmo Fulgor. Entendi. É porque Fulgor é tipo os Cyber Ninjas, assim. Apesar de cada um ter nome, né? O Fulgor é... O MK que fala é Mark. Mark 1, 2, 3. São modelos. Ele é uma série. Tanto que tem o estágio da Arya, acho que é a Arya, que é o robô da Ultratec. O estágio dela, que é na sede da Ultratec, tem acho que um Fulgor em cada canto da tela. A Arya seria um Fulgor feminino? Não, ela é um modelo... Se eu não me engano, é uma parada bem diferente, assim. Ah, beleza. Um modelo refurbished. Caraca, já foi. Beleza, beleza. Os mains de Joy devem estar enlouquecendo nesse momento com esse comentário de menos é mais do pai Geek Jacob. É verdade. É verdade. Quero ver quem está gostando dessa transmissão, galera. É a primeira só de hoje, né? Hoje nós teremos mais uma às 22 horas com o Bomber e o Zao. Eu não estarei aqui, mas provavelmente eu apareço aqui como uma voz do além mandando algum salve para vocês. Mas é justamente para que a minha garganta possa ficar beleza para amanhã no Mortal Kombat e na terça-feira, né? Na Guerra das Toys. Fala aí, Gil! O Arya vai ser a tia do pátio. É. Que quando o professor não está, aparece e diz, está tudo bem. É, ela fica olhando assim. Ó, fulano. Exatamente. Ó, a Arya é como se fosse a diretora da Ultratec, falou o Emílio, certo? Isso, eu abri aqui agora o chat. O Guilherme falou, é verdade que o One Piece fica bom só a partir do 500? Não, mano. O One Piece fica bom... É meme, é meme. É a partir do 200. Nada. A partir ali dos 80... É porque o One Piece é muito velho, né? A primeira parte dele é muito antiga. A animação é bem ruim. Eu vi o longa-metragem. Falando de One Piece, pra não falar que eu não vi nada, cara, eu vi o longa-metragem do One Piece que lançou, não tinha anime nem nada, só tinha um mangá, o mangá tinha começado em 99, o longa-metragem do One Piece. Sim, sim. Achei legalzinho, eu vi lá, japonês sem legenda na época. Pô, mas aí também? Não, mano, é que você precisa atender o chamado da natureza, mano. Cara, eu... É, eu vou atender agora, vai falando com a galera. Vai lá, vai lá. É que essa parada de anime, gente, eu assisto... Eu frequentei fã-clube e tudo mais, né? Que a gente assistia anime sem legenda, porque não existia cultura de legenda no Brasil, porque não existia internet como tem hoje, praticamente não tinha internet. E era por fita VHS. Então, eu não vi o Dragon Ball, eu vi sem legenda e tudo mais. Fala, Leonardo, boa tarde. Estou muito feliz em ver o Killer estar de volta na cena. Jogo desse do Super Nintendo, ainda tem o meu cartucho. Ô, Anderson, lá nos Estados Unidos, cara, principalmente, eles ainda dão uma moral no Killer, né? Mesmo os campeonatos que não tem Killer nos jogos principais, sempre tem alguém fazendo um side, né? E no caso do Combo Breaker, eles têm tradição de fazer alguma coisa com o Killer, né? Então, Combo Breaker é quase certeza que sempre vai ter alguma coisa de Killer Stinked. Principalmente o 2013, o clássico que a gente está muito acostumado, competitivamente ele não é muito jogado porque ele é muito quebrado, né? O que eu vejo a galera falando é que ele é muito quebrado no sentido de ter glitch. Não é nem no sentido de ter muito infinito, é de ter glitch, né? É essa a questão, né? E aí vocês estão vendo os patrocinadores aí do Combo Breaker, né? Agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que está mandando as estrelas aí, fazendo os compartilhamentos para ajudar o Ariel. Reforçando os agradecimentos também para o Ariel por ter me convidado para jogar. Peço desculpa se eu falar alguma besteirinha sobre o jogo e agradeço quem está aí no chat também, que é mais versado no jogo para ajudar nos comentários, porque Killer é um jogo que eu gosto muito. Pena que ele não... Quando ele lançou ele acabou, pelos motivos que a gente já falou na live, o Killer não ornou tanto no Brasil, né? Logisticamente é muito ruim logisticamente para você fazer um campeonato com mais de um console, né? Porque para a galera que não está habituada, Ariel, falando sobre as dificuldades do Killer, né? Aqui no Brasil. Muito do que acontece nos campeonatos aqui, muito dos majors que a gente vê, né? Que são os grandes campeonatos aqui do Brasil, muitos dos consoles até que são trazidos aqui são trazidos pela... são usados por membros da comunidade, né? Então fica difícil... Vou dar o exemplo do Treta. O Treta, o Fighting Hill e o que a gente teve antes, né? Antes da pandemia, o Battle Coliseum, né? Eles são campeonatos que, por padrão, eles são... É a comunidade quem faz acontecer. E aqui no Brasil, para jogo de luta, não tem muita gente com o Xbox One, né? É, para jogo de luta realmente não tem. É, eu lembro do Treta... Eu não lembro qual foi o Treta que teve um... Acho que foi de 2017. Teve Killer Instinct. Porque a galera, a comunidade do Killer... O Lemon... O Lemon que a galera que acompanha o jogo de luta deve conhecer o Lemon dos Anime Fighters, né? Do Guilty Gear. É um sol muito forte no Guilty Gear e tudo mais. E no Dragon Ball FighterZ, né? Ele foi... Ele era... Não sei se ele está jogando ainda, mas quando ele estava se dedicando certinho no começo do jogo, ele era um dos top players de Dragon Ball FighterZ no Brasil e de GG depois. Ele começou no Killer. Certo. E ele jogava de fulgor. Se tivesse um torneio e tal... Imagina a Microsoft fazendo um torneio da hora de Killer, provavelmente ele teria ficado no jogo, né? Cara, eu arrisco dizer... Que o Brasil... É complicado, porque... São jogos que eu acompanho. Não são jogos com grande projeção aqui no Brasil. Então eu acompanhei de fora. No caso do Killer, eu acompanhei bastante as duas primeiras seasons. Porque eu fui fundador de um time de esportes. E no time de esportes... Eu arrisco dizer que os três melhores jogadores do Brasil de Killer eram do time. Mas... Como que eu posso explicar? Como eu acompanho de fora, talvez eu esteja um pouco enviesado. Mas eu arrisco dizer que se tivesse a oportunidade Killer Stinked, no Brasil, a gente teria jogador pra bater de frente com o cara lá de fora fácil, assim. Porque os BR jogavam muito. Na verdade, eu acho isso do Brasil. Do Brasil, quero dizer, dos jogadores brasileiros em todos os jogos de luta, cara. Pois é. E o que eu acho mais da hora é que no momento a gente tá vendo nascer, pelo menos nos dois jogos que tem mais visão, né? Mais visibilidade, que é o Mortal e o Street Fighter, a chegada de novos jogadores, né? A gente tem um monte de novos jogadores no Mortal Kombat. O Zeus, o Gui Exceptional... Desculpa, o Gui Exceptional já tá 30 anos, já. Não é o Gui, não. Mentira, nem sei que idade o Gui tem. O Salpugui. O Zeus, o Gustavo Page. Tem vários outros jogadores. O Sangue Frio. O Sangue Frio tá louco, cara. O Sangue Frio joga muito. Tudo muito novinho. E o Pedro lá no Street Fighter também. Exato. Eu cheguei... Ele ficou todo feliz, mano. Eu achei muito louco. Eu mandei a mensagem pra ele, assim. Segui ele e nem percebeu, assim. Quando ele percebeu que tinha mandado a mensagem, ele ficou emocionado. Eu falei, calma, mano. Eu sou seu fã. Não é você que é meu. Eu sou seu fã, cara. Porque eu quero te apoiar. O que eu puder fazer pra te apoiar, eu vou apoiar, tá ligado? Isso que você falou de não ter torneios... É... É porque a gente tem torneio pra caramba no Brasil. Tem muita gente que tá tentando. Tem muita gente que tá fazendo um monte de coisa. Mas a gente não tem ainda a visibilidade. Por exemplo, treta é muito conhecido no offline. E a galera tá entendendo agora que o treta faz coisas online também. Eu acho que o treta tem que ter mais audiência, tá ligado? Dói no coração entrar lá no canal do treta. Inclusive, um abraço pro Didi, um monstro. E tem 30 pessoas, mano. Tá ligado? Não pode, velho. Tem que ter 500, velho. Tem que ter mil. Porque dá trabalho fazer isso, velho. O que eu acho que pesa também um pouco... E aí é falando de Brasil, né? É o jogo. É o jogo que a galera tá transmitindo. A galera, por exemplo, num Street Fighter V, vai ter um número bom... Vai ter sempre um número grande de pessoas jogando. Porque é um jogo que a gente tem tradição nessas plataformas. E aí você faz um campeon online de Street Fighter, você vai ter o quê? Você vai ter Dark, você vai ter o Juninho Razo. Você vai ter os caras do país inteiro jogando. A gente tem muito essa questão das tradições, né? Mas falando dessa questão de oportunidade e tudo mais... Todos os jogos são assim. Mas jogos mais populosos, a gente percebe que há um gap ainda por conta de oportunidades. O próprio Street Fighter mesmo. A gente vê... Já teve ano de a gente mandar, acho que, três brasileiros pra Capcom Cup. É verdade. Dois, três brasileiros pra Capcom Cup. E isso é mérito. Os brasileiros na América do Sul, no Street Fighter, são os melhores. Você pode ter algum outro indo lá, tipo o Piccolo foi, os caras... Mas se você analisar friamente, por resultado, os brasileiros são os melhores na América do Sul. Por exemplo, no Street. Só que quando vai pro âmbito mundial, a gente sente o gap. É. Aí são dois jogos que eu ia falar que talvez seja meio enviesado, vou falar de novo isso. Mas são dois jogos que se tivesse a oportunidade de vida, esse gap pra mim não existe nos auges dos jogos, né? É o Killer Instinct. Era o Killer Instinct. E era o Samurai Shodown também. Por causa do Didi. O Didi e o Kleber. O Kleber, é verdade, também. Mano, mas o Didi eu acho que é o maior exemplo. E hoje ele tá de volta no Brasil por causa da oportunidade, com a Venom Flow. Mas, e eu tô falando isso, eu nem sei, né, mano? O Didi é parceiro e tal, mas eu não troco tanta ideia assim. É um cara que eu quero me aproximar mais, porque eu sou fã também. E eu acho que ele tem que aparecer mais também, sabe? Sim. Infelizmente, hoje, o jogador não pode ser só jogador. Ele também tem que ser influenciador. Porque ele chama a atenção pra ele e acaba abrindo mais portas. Eu acho que é por aí, né? Acho que o Killer Shinnok fez isso muito bem. Hoje ele tá mais pra influenciador. É uma opção que ele fez. Eu acho também que é muito louvável. E o Conqueror também tá pra esse lado. E o Gui tá chegando lá nesse aspecto também. O Keoma também, perfeito. O Keoma. O Keoma, ele... Ele, quando começou só a campeonata, falou, Não, gente, não dá, valeu campeonata pra mim. Não tenho psicológico, paciência. E ficou nas lives. Ó, dois caras que eram competidores de altíssimo nível. Talvez os melhores que a gente teve no Brasil na história... Tanto se destacava. De cada jogo, né? Que não são mais competidores, assim. E viraram influenciador e streamer. Keoma e Brolinho. Verdade. O Brolinho é um dos caras que... É um dos caras que eu acho que ainda deve voltar um dia, mano. Eu acho que o coração dele vai doer sempre, sabe? Quem? O Brolinho? O Brolinho. É voltar os offs, né? Eu acho que os dois vão estar no treta, por exemplo. Sim. Eu acho que os dois vão estar no treta. Eu estarei no treta. Eu quero estar também. Eu só tenho que ver uma parada aí que vai acontecer meio próximo. Mas nada pra concorrer com treta. É uma parada meio pessoal. Logo, logo vocês vão ficar sabendo. E começou o top 8. E começou o top 8. É o Winners Semifinals, galera. Então agora é só os monstros. A gente tá vendo o Nick e o da Chronicle. Um jogando de fulgor, que agora a gente sabe que é o Eagle, toma contra a Arya, que é a outra robozinha que é a chefe dele. Será que ele pode bater na chefe dele, Gil? Ele tá realizando o sonho de muita gente aí. É verdade. Olha só isso aí, velho. O que é isso? O que é isso? O pessoal do Copa Infinita aqui que trabalha com a gente aí, o John Wick tá querendo me bater. Então, olha lá aqui... Você viu as unidades de fulgor atrás da tela ali? Verdade. Que design talvez não tenha muita diferença. E ele já finaliza, já deu na cara da chefe dele, meu irmão. É, só que o embaçado da Arya, que você viu que ela tem outras duas barrinhas ali atrás? É. Eu ia perguntar sobre ela, né? Então, é as partinhas dela, você tem que matar três vezes. Você tá de zoeira, ela tem uma vida a mais, então, basicamente? Basicamente. Eu não lembro exatamente como é que funciona a versão mais estendida dela, a melhor dela. Mas eu vi no campeonato, inclusive, ele estourando a barra e ela virando tipo um Transformer, assim, tipo um Megazord com essas partes todas dela aí. Se eu não me engano, cada parte tem uma gameplay distinta. Eu não sei como é, porque eu nunca tirei a primeira barra de uma área. Eu sempre sofri pra ela e perdi. Então, nunca saberei por enquanto. Mas, olha, realmente, ele perdeu a primeira barra da Krônica, perdeu a primeira barra da área. Olha lá, ó. Estourou a barra, né? Estourou a barra. Vai fazendo o combo. Ela já perdeu ali, ó. Ah, é verdade, é verdade. Nem deu que o round terminou, né? Tipo, vai assim até o final. Mas deve ter um handicapzinho ali, né? Deve sofrer um pouquinho mais de dano e tal. Porque senão fica muito injusto. Não, aí é OP. Mas, se eu não me engano, ela foi uma que foi enderfada também. Fala, Kleber Ripeiro. Seja bem-vindo. E olha como vai jogando o jogador de fulgor, o Nick. Ele tá morrendo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem a vida em vermelho também? Ou não chega a ter a vida em vermelho, então? Tá morrendo ali também. Vamos ver. Porque ela já teve ali um momento em que o Nick finalizou o primeiro round. Isso. Eu acho que quando tira a primeira barra, dá a round pra ele, né? É, foi o que aconteceu. Ele tá tentando abrir a defesa ali do Nick. O da Chronicle tomou, mano, o gol. Ih, acabou mesmo. É isso aí. Ela não tem a vida vermelha. Ela tem três... Ah, não. Tem agora mesmo. Mas ela volta em Danger. Ela volta em Danger. Ah, é quase a mesma coisa do combo, né? O T-combo lá. Ele também tem o... Ele volta no finalzinho com um pouquinho de vida. T-combo? É. Aí talvez possa ser pra gente comentar, talvez um ponto de se observar do jogo. Não negativo, mas... Diferente. Se você entender esse monte de mecânica com o tempo, pra quem é novo, acaba complicando, né? É verdade, com certeza. Nossa, ele bateu em cross, voltou e bateu do outro lado de novo. Uma boa... Um bom gameplay agora do Nick. Ele tá fazendo a pressão. Já toma a primeira barra ali da Chronicle. Vai dominando a partida, por enquanto, o jogador de fulgor. E vai fazendo o jogo do Xoto, hein? Só do jogo. Mandando... Mano, que bait de teleporte ali, cara. Gameplay maravilhoso, por enquanto, do Nick. Tem todo Shadow Counter ali. O fulgor que é considerado nas cheerleads, pelo menos a que eu vi lá do Event Hub, é o primeiro, hein? O mais top. Ó, o emid aqui, ó. A área tem uma armadura que é espada, outra que é projete e uma pra propulsão, se não me engano. Caraca. Aí o extinct dela puxa tudo ao mesmo tempo. Aí. Ah, entendi. Agora ela pode usar tudo. Saquei. Aí fica mais difícil de defender, senão vai ter um padrão. Acabou defendendo, bom como o breaker do Nick não perde a primeira barra. Continua a pressão, mas agora vem no carrinho de joelho, mano. Ó, você viu que ele tentou fazer o breaker no Shadow ali. É. Ele piscou duas vezes, é que ele tava acertando o time e ele errou o terceiro. Ela faz, pra quem manja de série japonesa de... Tipo o Changeman, Power Rangers, ela faz um Gatai, que é o nome que eles usam pra quando o robô vira um Megazord. Ah, boa. Nossa, o golpe overhead abriu a defesa da Chronicle. Tomou o Lua agora. Foi um Shadow, foi um... Counter Breaker. Counter Breaker? Counter Breaker. É, ela tentou fazer Counter Breaker ali. Ela cruzou os bracinhos assim, que é o Counter Breaker. Ó lá, só voltou com aquele finalzinho de vida agora. Eita, mano! Fez o Shadow e o Ultra. Caramba, cara. E aí ele acaba com o cenário, ó. Ele acaba com o cenário, tipo, fim do jogo. Cara, o Ultra é maneiro por causa disso. Cada estágio acontece uma coisa diferente. É. No estágio do Chief Thunder, vem um furacão e devasta a tela o furacão, assim. É muito da hora. E é muito louco que o... O jogo todo é muito... Ele tem muito cuidado com essas coisas de interação, né? Não de você usar o cenário pra algo, né? Mas de interação do que tá rolando na luta no cenário. Muito da hora isso. O jogo, ele dá o hype pro que tá acontecendo. Exato. Você sente que o que tá acontecendo é importante e é da hora, sabe? É. É som, é visual, tudo. Olha lá o Combo Breaker. É uma pena que o som do jogo lá dos caras tá muito baixo. A gente não consegue ouvir tantos Combo Breakers. Toma o carrinho, mas ele tá muito distante ainda. O Nick tem muita vantagem. Nossa, mas tomou o combo inteiro. 47% de dano, cara. Agora também vai pra cima o Nick. Acaba tomando ali só 24%. Ainda usando o counter, ele tomou 24%, cara. Estoura a barra e sobe no Shores. Estratégia de Street Fighter. Olha só o jogado agora do Da Chronicle jogando em diária. Nossa, o antiaéreo tá muito bem calibrado ali do Nick. Que teleporte, cara. Só que não conseguiu capitalizar. Pode mandar, Diô. Pode mandar, mano. Não, é porque, cara. O Nick, ele tá usando muito bem o teleporte. Só que o Da Chronicle, ele tá beitando muito bem os Shores também, né? Ele tava tomando uns Shores ali, mas agora ele tá pescando muito bem ali. Cara, ele fez o Counter Breaker no ar. Isso é tão lindo, cara. Caramba, mano. Porque da mesma forma que o cara consegue fazer o combo breaker no ar, o cara consegue fazer o Counter Breaker no ar também. Mas é muito mais difícil o tempo disso. Cara, é você ter muita leitura, cara. Isso é muito lindo de acontecer, cara. Meu Deus do céu. Não é à toa que a gente tá vendo uma Winner Semi-Finals aí. Nossa, mano. Ele cancelou o Shores no golpe em Shadow. É, ele cancelou no Shadow pra fazer a... Pra tentar matar no Juggle, né? É. Acabou dropando o que ele fez embaixo ali. Nossa, conseguiu o combo breaker na hora certa. O jogador de ar estourou a barra agora, mas o Nick tava ligado. Tentou pegar em overhead e pegou, mas tomou o Counter. Ixi, olha como é inteligente o Nick, velho. Ele afasta, ele tem o life lead. Se ele acertar um combo, ele vence. Ele estoura a barra dele e não conseguiu. Nossa, passou direto. Pode ser o momento do da Chronicle. Vai mandar ultra pra finalizar. Aí, ó. Acabou. Um comentário interessante que será que isso aqui é verdade, ó? Em alto nível, o Kleber Ribeiro falou, não dão ultra completo e emendar ultra é meio que proibido. É mais ou menos... O Kleber, ele comentou até que ele conseguiu chegar a uma época como top 1 do jogo no mundo, né? Porra, top, Kleber 1. Parabéns, mano. É. O... Talvez seja um pouco parecido com a questão do Fatality, né? É, tipo, você perde tempo, né? Não é que... É, não é... Nossa, cara. Que leitura do Counter Break agora no canto, hein, Dio? Olha se combo completo vai tirar quanto isso daí, meu? 41%, Dio. Golpe low agora, ainda no canto, não consegue sair dali o Nick. O jogador de área agora tá jogando demais, esse golpe no alto. Abrindo a defesa. Pode mandar. A cara tem tipo um... É, parece que tá guernido essa gata, ela vai com o joelho, assim. É verdade. E tem um alcance muito bom. Mas o Nick agora tá jogando demais. Olha como esvazia a vida da área. É. Tem um handicap mesmo. São três vidas virtuais, né? Deve dar quase que a mesma coisa aí. Né, pra balancear, né? Porque senão tem medo de Deus. É. Nossa, o teleporte nas costas de novo. O Nick tá jogando tudo que pode e pode ser decisivo. Porque se ele vencer essa daí, ele joga o da Chronicle pra Losers. Estoura a barra. Geralmente o da Chronicle tá estourando essa barra pra fugir, hein, meu? Pra poder ter alguma chance. Porque olha quando chega o Nick, ele acabou acertando um bom combo breaker. Olha se esse Shortyuken tá parecendo uma esfarofada incrível que tá acertando todas, hein? Não, se pega a leitura. Se pega é o Mechori. É, é verdade. Se pega é o Mechori. Muito bom. Olha lá a leitura também no alto. Todo mundo tende a pular aí, né, no momento que o cara tá pra mandar o round. Bom combo breaker de novo do Nick. Tá mais ou menos igual ali a quantidade de vida pelo tanto que a área tem. Bom combo breaker de novo. Vai tentar emendar já direto. Mandou combo breaker também o jogador do da Chronicle. Vai vir o Shorty? Foi. Nossa, agora tá mandando tudo que tem ali da área, hein. Deve ser o momento que ela tá com os seus projéteis. É. Opa! Shadow counter. E o combo breaker veio ainda do Nick. Meu Deus! Caramba, tá nervoso demais esse final. Nossa, a movimentação. Com chip. Ah, pecou no 3-vizinho. Vamos ver quanto é uma volta de vida ali. Nada? Ué, mas tem uma vidinha ali ainda? Aquela barrinha azul? A barrinha azul eu acho que é o do Instinto. Ah. Nossa, pegou! Pegou pra finalizar, mano! Caramba, cara! Que jogada incrível do jogador da esquerda da nossa tela aí, que é o da Chronicle. Simplesmente corajoso. Ele podia tomar qualquer coisa e morrer, tio. Pois é. O Rafael aqui, falando sobre a área, ela tem 3 barras de life e 3 formas de ataque e aumenta-se diferente, complementando o outro lá. Mas juntando tudo, ainda dá 200% de life. Dois rounds. A mesma coisa, então, dos demais. Entendi. É que a contagem de rounds é diferente. A contagem de rounds pra ela é diferente, então. Certo. Vai trocar? Vai ter troca. Não. Vai trocar. Não, não tem nada. Não, até a mesma skin ainda. É. Você que ia trocar. Foi mais pra respirar, pra pensar. Tá 2x2, eu acho, né? 2x2. 2x2 numa winners semifinals. E é só a primeira partida do Top 8, gente. É verdade. A gente já viu tudo aqui. Counter Breaker, Shadow Counter, Counter Breaker Noir, Comeback. O Counter Breaker Noir, a gente pegou replay, vamos ver depois, o Gil vai comentar. O Rafael Jorge mandou aqui, sensacional esse final com o Counter Breaker, muito bom. Opa, aquele golpe deixa tonto, é? Dá um stun ali? É. Dá um stunzinho. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Pegou ali por baixo, levou pro combo. Tá maluco? Não voltou contra o skin, voltou contra o jogador, passou contra ele por mão. Ela comprou a licença de uso do Xbox do Nick. Ficou pra ele, senão agora... Mas o Nick tá querendo fazer a mesma coisa, toma o Combo Breaker, tá sendo lido mais vezes agora o Nick, hein? Tá vindo muito Combo Breaker por parte da Chronicle, pra cima do Nick. Mano, ele tá começando todos os combos com o salto e o golpe por cima. O Nick tá tomando todos. E é match point. E é match point. E de comeback. É. Hum, ótimo teleporte. E você repara. Ah, tentou. Você viu que ele estourou pra ir pra cima e cancelou no Counter Breaker, mas não pensou. Hum, vai doer. É o jogo do Mind Game que você falou. Vai tentando finalizar o primeiro round pro lado dele, o Nick, mas acaba tomando ali um dano importante. Ele tenta fugir do canto de todo jeito ali. Ih, nossa, pegou um agarrão, cara. Pegou um agarrão, cara. É que ele teleportou já agarrando. Tem que ter o overhead ali, tomou o Combo Breaker. Nossa, tá jogando tudo pra cima dele agora, o da Chronicle. Olha a movimentação. Belo Combo Breaker do Nick. De novo no teleporte agarrão, hein, meu? Que golpe efetivo, hein, Gil? Pois é, o teleporte, cada botão ele teleporta pra um lado diferente. Ele tem que teleportar sempre pras costas. É. Hum, pegou. Nossa, pegou tudo. Pegou o inicializador. Ele errou também o Combo Breaker totalmente. Deu 34 de dano. Mais 14, cara. Somando ali já são uns 48, 58 de dano. Nossa senhora, cara. Nossa, 48 de dano. Acabou, Deus. Vamos dizer, double match point, né? Porque tem mais uma barrinha ali. Ah, é verdade. Verdade. Tem mais um pouquinho ali. Double match point, cara. Lembrando que o jogador que perdeu ainda tá no jogo. E vai acabar o Nick. Mano, que virada incrível do Nick, velho. Ele tava com muita desvantagem. Tipo, cara. Incrível. O jogo mental disso, cara. É. Olha o jogo mental disso, cara. Você acha que ele venceu no teleporte? O teleporte... Ah, o teleporte... O teleporte ajudou, cara. Nossa. E você vê que o player diário não leu. Não leu isso. Porque todos os teleportes do Full War foi atrás. É. É que ele também fez bastante teleporte em punição. É, fica mais fácil. É, o player diário fazia alguma coisa de zona. Ele teleportava pra trás do cara e atacava. Acaba que se você olhar a match, por conta desse teleporte, eu posso estar falando uma grande bobagem. Jogadores de Killer Instinct aí, não fiquem nervosos. Eu tô aqui pra isso mesmo. A primeira vez que eu narro Killer Instinct. E tô achando irado. Primeira vez que eu narro também. Diga assim. Tamo junto demais, mano. O Full War parece ser uma melhor match nessa partida, né? Tipo, ele deve levar uma vantagem. Apesar dele ser um high tier, né? Mas por ter teleporte e a área ter muito efeito de zoning, ele, ao aparecer nas costas, ele já recupera a pressão, que é muito importante, né? É, e é que assim, o Killer, ele... Tem mais de um boneco que tem teleporte, né? E ajuda, né? Ele é bem efetivo contra a Zoner, né? Por exemplo... A Shinri Zaku tem um teleporte que é irritante demais. Então, talvez um... Eu acho que o Glacius tem também. Também, nossa. Não sei se chega a ser um teleporte que ele vem de baixo, né? Ele vem de baixo e dá um soco. É. Isso. E, aliás, uma match boa, a gente viu o Kanhara antes, né? Uma match boa contra o Kanhara é o próprio Glacius. Certo. Porque o Glacius tem o range muito alto. Muito alto dos botões dele. Olha o momento do replay lá do... Do counter no ar. Cara... Eu confesso que eu perdi esse momento. Eu dei uma olhada pro chat e quando eu percebi, já tava acontecendo. O Dio já tava na reação. Ó. Nossa, velho. Absurdo, mano. Ele já pulou e você vê que foi... Não dá pra dizer que é leitura porque ele não teve nenhum combo breaker no ar nessa situação pra dizer que foi leitura. Sim. Ele arriscou. Né? O... Ele pulou e tentou, né? É, o Dacro... Já voltou aqui, ó. Ah, não. Eles tão testando o botão. Foi mal. Oi? É o que ele chama de hard read, né? Hard read. É que é o arriscar. Ele pulou, arriscou. Fala, mano, vai que... É uma leitura que se pegar a leitura. É tipo isso. É que, na verdade, ali é risco e recompensa também. Porque naquela situação que ele tá no ar, e o cara tá na situação de jungle, de PTK, não tem o que fazer. O cara que tá tomando o golpe não tem o que fazer. Ele vai tomar o golpe a menos que ele faça um combo breaker. É. O cara que tá indo pro combo no ar, se ele fizer o counter breaker, ele tá no lucro. Porque ele fez o counter breaker e vai continuar batendo. Se ele fizer o counter breaker e o cara lá no ar não tentou fazer combo breaker, volta pro neutro, volta no zero a zero. É, os dois vão cair pro chão, né? É. Ele continua no lucro. Porque o cara vai cair no chão. No knockdown, ele vai cair em pé de novo. Volta pro neutro, continua a vontade aí pra ele. Perfeição, perfeição. É isso, gente. Acompanhe o Girod no Twitter. Tá ali o arroba dele pra vocês durante a live inteira. Pra vocês também acompanharem o canal dele. Ele dá muitas opiniões extremamente importantes aí do cenário de Fighting Games. Acompanhe este menino que ele é muito especial. Não é à toa que tá aqui hoje. E olha lá o Kilgore, que agora com certeza é o Rash, né? Quando o Rash também teve uma treta aí com os caras, virou o Kilgore, né? Ele se separou, foi fazer carreira solo. Cara, e vou te falar que é a primeira vez que eu vejo um Kilgore sendo jogado em alto nível assim. Num Major desse tamanho. Porque eu acho que, se eu não me... Se eu não me engano, ele foi o último boneco que eles lançaram. Ah. Teve o Shadow Diego lá numa campanha. A campanha do Shadow Diego foi até maneira. Porque eu acho que foi uma campanha de... Beneficente até, né? E aí eles conseguiram arrecadar a grana pra colocar o Shadow Diego com o gameplay sozinho, próprio. Certo. E ajudou uma galera ainda. E é a primeira vez que eu vejo o Kilgore, que é um dos últimos que saíram de forma competitiva até, né? Interessante. Ele vai levando vantagem por enquanto aí. O jogador de Rash, que é o SVM, contra o Sonic Dolphin. Tem nome de Sonic e já é perigo. Inclusive, tem uma informação do Sonic Fox que eu vou passar pra vocês daqui a pouco, que eu lembrei agora aqui. E olha o jogador de Kilgore sobrando, hein? Ele fica com o braço pegando... Braço não, né? Ele tem armas no braço. Pegando o fogo, esquentando. Aquilo aumenta o dano dele, será? Cara, se pá, deve dar o efeito inverso. Ah. É que o Kilgore... Vou até pedir ajuda do pessoal do chat, se alguém manjar. Olha lá, ele esquentou. Porque o Kilgore, ele... Eu não conheço muito da gameplay, mas ele é como se fosse um protótipo do Fulgore. Você vê que ele é bem mais... Arcaico, digamos assim. Ele não tem laser, ele tem tiro de projétil normal, balístico, né? Que fala. Sim. Parece que ele superaquece. Parece ter problemas. Tem defeitos. E o jogador de Rash vai tentando finalizar a primeira barra. Ele lembrou que o Spinal também tem teleporte. É, é verdade. O Breno mandou que o Spinal também tem teleporte. É verdade. Ele também gosta de sumir. E aparece nas costas. Filho da mamãe. Shadow Jago jogável foi uma ação da comunidade. A galera que financiou e teve o lado da caridade também. Foi um baita momento, falou o Rafael Jorge. Que irado, mano. Aí depois ele virou um cara ao pé. Ih, vai ser agarrado. Não foi, mano. A motinha salvou. O jogador de Rash tá tentando ali ainda alguma coisa. Porque ele tá no final da sua vida. O que o Gore tem projétil. Tá tentando acertar a distância. Se o SVM virar esse jogo, vai ser memorável. Ah, mas o... Opa, lá que é difícil. O que o Gore conseguiu ali um bom counter. Tá esperando... Torou? Nossa, jogou demais. Pegou. E você repara outra coisa também, né? Quem tá na desvantagem de vida, quando encaixa um combo. Pelo menos o que eu reparei. Quase sempre o combo breaker que vem é de forte. Porque o cara fica preocupado em fazer o combo de forte pra causar mais dano. Só que... Porque ele tá em desvantagem. Só que ao mesmo tempo fica mais fácil de ler. É. É o part mind game aí. É. Cara, que macete agora da linguinha... É. Pra chegar perto, né? Pula e chega perto. Agora, de novo... É quase um dash aéreo, né? É. E a certeza é que você chega no adversário, né? Se pegar, a certeza é que você chega no adversário. Olha esse golpe em cross maravilhoso, maravilhindo. Mas o combo breaker do Sonic Dolphin tá muito calibrado. Ele tá ligeiraz. Deve mojar muito. Aí você vê que é conhecimento de match-up. Porque o SVM, ele tá variando os botões. E ainda assim... Tá tomando todos, né? O Sonic Dolphin tá conseguindo acertar. Parece que o braço ou mãos ali do Kilgore também bota fogo no adversário. Talvez tenha um damage ali de... É. De... Sei lá. Burning. O Rafael aqui, falando do Kilgore, ele é o Full War que deu errado. É um projeto abandonado. Que quer acabar com o Ultra Tech, né? Então ele é nóis. Caramba, mano. Nossa, o jogador de rest... Nossa, mandou muito bem! O Counter Breaker agora vai muito longe. Vai finalizar essa primeira barra ali. Jogou muito. Se coloca no jogo novamente o SVM, que tem uma boa quantidade de vida ali na diferença. Torou o Steel. Nossa, cara. Dá pra continuar. É, você vê que ele... É porque quando ele estoura o extinto, ele faz o short. Ele lembra o short do Cyclope no X-Men. Ah, sim. Porque ele dá o short, joga o cara pro ar, mas ainda tá um pouquinho de dano no ar. Que é a... Que aí é onde dá pra ele fazer um Django. Cara, esse macete... Nossa. Olha essa pressão, cara. Caramba, mano. Tá sobrando muito. Tá sobrando demais o SVM. Mas o Sonic Dolphin tá ali dizendo... Não, mano. Calma aí, velho. Eu sou o Full War que deu errado. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor. E ele vai finalizar a primeira barra. Mas, cara, vai ter que remar demais, né? Vai. É muita barra pro Rash ali do SVM. E ele sabe disso. Tá pulando muito. Mas o... O Thor tem uma mecânica de esquentar os braços? É. Deve ter alguma vantagem mesmo ali quando o braço tá quente. Ele tenta abrir... Você vê que quando ele acerta o tiro, o Rash fica pegando fogo. É. Então deve estar dando aquele dano a mais por fogo, né? É. Mas o jogador de Rash sabe ali que não dá pra vacilar ainda. Faz... Ih, tomou o... Counter Breaker. Vai doer. Nossa, cara. O que podia parecer impossível pode acontecer ainda. Não mais. Você vê que ele botou na motinha. Nossa! Vai ter uma virada incrível. Não! Ele conseguiu sair. Ele tentou resetar com agarrão. Ah, meu Deus! Tá todo mundo se defendendo agora porque os dois estão em danger. Mas o Rash do SVM conseguiu, cara. Mas que sofrimento, Gil. Meu Deus do céu, cara. Foi uma loucura agora. Mano, que final foi essa, mano? Maravilhoso. Ele tentou resetar no agarrão, cara. O Sonic Novo tentou resetar ali no agarrão como que ele tava fazendo. E o SVM conseguiu tecar. Provavelmente ele tava... Ele foi tentar fazer um combo breaker de fraco. É. E aí acabou tecando. Porque... Falar que foi eleitor não ali eu vim pro agarrão. Não, é muito difícil. Muito difícil, né? Olha, ele pegou o projétil? Ah, não. Ele pegou o projétil. Ele lançou... Ele lançou... Ele lançou dois... Ele tinha lançado duas... Dois míssil e o Alinguinha pegou um. É. Já tá rolando já a próxima luta. Os caras tão ligeiros, mano. Tão acelerados. Tá um a um aí. O SVM contra o Sonic Dolphin. Agora o Sonic Dolphin tá levando a vantagem, Gil. Cara, é muito do momento, né, cara? De você se acalmar. Imagina se você toma... Querendo ou não, o Sonic Dolphin, ele tá num bom momento. Porque ele tava se recuperando bem, né? Foi tipo num trade. Olha esse short. Foi num trade, né, que ele perdeu ali, né? É, foi... Se ele acerta um combo, ele ia conseguir uma das viradas mais incríveis que eu já vi num jogo de luta. Pois é. Essa bola de... Hum... Pegou o short bem ali. Mas bom combo breaker agora do SVM. O SVM tá muito complicado pro lado dele. Ele toma de novo o short ali na farofada incrível do Sonic Dolphin. Nossa, tomou tudo, velho. Todos os tirinhos ali. Sumiu da tela. Tomou um golpe que foi tão alto que ele sumiu da tela. Tenta acertar o golpe low. Não consegue. O jogador do SVM agora vai ter que fazer o que o Sonic Dolphin fez na partida anterior. Tentar fazer uma virada incrível. Afastando ali, mantendo... Pegou em cross, mano. Vai até o final. Vai até o final. Acabou. 2x1 pro Sonic Dolphin, mas ele sobrou, né? Sobrou. Ó, o Rafael... Gente, do chat que conhece mais versado no jogo que eu costumo falar. Obrigado aí. O Rafael falou, o Rash, ele engole projétil. Boa, mano. Eu achei que ele ia devolver. Eu achei que ele engolir e devolver ia ser irado. Já pensou? Seria interessante se ele ganhasse um pouquinho de vida, né? Porque no batom todo, ele ia usar a linguinha pra pegar os mosquitinhos e... E ganhar uma vidinha. Apesar que o mosquitinho é um alimento. O míssil poderia explodir dentro dele, então, né? Tá, 2x1 pro Sonic. O que manda, Dio? Vou falar pra você. O boneco que eu queria ver nesse jogo, né? Nesse campeonato, cara. O que eu queria ver em alto nível sendo jogado era o Arbiter. Eu também, mano. E teve um torneio que até o John me mandou um vídeo. Não lembro agora qual foi o torneio. O Spinal, boa. E que o Arbiter foi o personagem final. Eu acho que ele ganhou. Ou perdeu pra um Fugor. Mas ele tava numa final. O Arbiter é muito legal, mano. Cara, e porque eu achei sensacional. Porque assim, tem Gears of War e Halo da Microsoft. Ah, vamos pegar personagens deles. Ah, vamos pegar o Marcus Fenix e o Master Chief? Não. Pegaram os desconhecidos, né? Só tem monstro. Vamos pegar os chefes. Aí vem tem o General Run, que é o chefe final do Gears 1. E o Arbiter. E o General Run... Os dois tem um design incrível. E a tela do Halo, com a música do Halo, é muito boa. É linda demais. Nossa, cara, essa shimada agora foi incrível. Ele foi pra perto, voltou e mandou o dano. E nossa, tá dominando a partida. De um jeito que ninguém poderia esperar, Gil. Pois é. Às vezes a gente troca de personagem numa partida assim, determinante. Pra tentar ver o matchup. Tentar pegar o cara desprevenido. Mas a gente também tem que levar em consideração o quê? Como é que tá a nossa memória muscular pra jogar com esse personagem? Omnissys Teleport. Esquece o que eu falei. Começou a jogada. Começou a jogar agora o SVM com o Spinal. Mandando o teleporte pra todos os lados. Combos pequenos de 15%. Agora vai dar mais. Vai levar até o final? Ainda não. 36% agora. Vai teleportar de novo. Teleporta e teleporta. Meu Deus! Ele não deu tempo pro Sonic pensar. Mas você vê que ele deu mais quando rolou o Locket. Quando o Sonic Dolphin entrou em Locket, aí ele fez o combo mais extenso porque ele sabia que não ia vir Combo Breaker. Não tem mais risco, né? E olha que interessante. O Sonic Dolphin mandando o seu míssil mirado pra baixo. Pra que se vier no teleporte ao SVM, ele tome. O jogo agora tá à distância. O Spinal leva um pouco de desvantagem nesse momento. A não ser que ele comece a colocar aquele monte de caveirinha. Bem defendido. Soltou a defesa, mas deu um bom Combo Breaker agora ao SVM. Tá tomando todos do Kilgore por baixo agora. O jogador de Spinal. O agarrão de novo do Sonic. Dolphin, nossa, mano. Abriu a defesa. Vai tirando dano quase como no começo. Não vai jogando o SVM nesse momento, hein, Gil? Porque você percebe que no segundo round, agora entrou o Combo do SVM. Combo Breaker em Low, 15%. Ele tá tentando mandar mais nas suas caveirinhas, ó. Peraí que eu já falo. Tá tenso. Tá bem tenso esse final, meu. Consegue o agarrão. Evitou. Mas o teleporte veio, mano. O Sonic Dolphin pulou pra evitar, mano. E pegou nas costas. Podia ter feito mais até. Pois é. Mas tá vivo ainda. O jogador de Spinal tenta... Nossa, que defesa, cara. Tá defendendo todos os teleportes. Nossa, de novo o Counter Break. Shadow Counter. E pra finalizar o Ultra, mano, também. Esse agora vai tipo um Fatality. Ele cancelou um pouquinho. É que ele cancelou. Cara, ali entra o que eu ia comentar. Por que que o player de Kilgore conseguiu acalmar? A primeira partida, ele ganhou o primeiro round, beleza. Aí o Spinal, naquele segundo round que ele passou o carro, os teleportes entraram. Entrou o jogo do Spinal, porque o player de Kilgore tentou também matar a partida. Porque ele tava no momento, tava no match point. Só que no terceiro round que foi onde ele ganhou, ele manteve o neutro total. Não ficou spamando magia. Ficou esperando. É. Você vê que os teleportes do Spinal, ele defendeu todas as investidas do... E ele não tentou teleportar. Eu não sei se é possível teleportar com o Spinal e tentar agarrar, né? Porque aí seria uma saída. Ô Rafael. Ô Rafael falou. Que espetacular ver um campeonato de Killer Instinct novamente. Melhor ainda ver no Como Infinito transmitindo. Não tem momento de paz nas partidas. Um momento melhor que o outro. Muito equilibrado. Bora. Isso aqui do Instinct. Valeu meu brother. Tamo junto. Inclusive... Manda, manda, manda. Manda aí que eu tô pegando os dados aqui. Não, é que fala do chat também. O Luiz Ricardo Freitas, também conhecido como FGC Watcher. Seu lindo. Ô meu querido, e aí? Ó, o trocadilho da vida real. Narraram Combo Breaker realizado no Combo Breaker. Só faltou o nome do canal ser Combo Breaker. Hoje é Combo Breaker infinito aqui. Hoje e amanhã? Combo Breakception. Combo Breakception. Boa. O Luiz Ricardo, que é o FGC Watcher. Seja bem-vindo, meu querido. Valeu por estar aí. Inclusive, galera, assim, não é desmerecendo ninguém, né? Quando eu falo isso, não é pra desmerecer. Porque tem um monte de gente fazendo cobertura. Rioran, o Keoma. Tem uma galera, o Killer Shinnok. Hoje vocês têm um monte de opção pra poder assistir. Eu agradeço muito quem tá com a gente aqui. A gente tem uma das maiores audiências do Combo Breaker aqui no Brasil no momento. Valeu todo mundo que tá acompanhando a gente. Top demais. E sigam o nosso querido Giorad. Arroba aí, ó. Giorad com um ali, ó. Que eu tenho certeza que o nome dele vem do Jojo. Só pode ser. Não é? Então, peraí. O Jojo vem de você, então. Não sei, o Jojo é de quando? Ah, acho que deve ser 80, alguma coisa. Primeira temporada ou 90 também, gente? Porque a primeira temporada é pior que o do One Piece, hein, mano? Eu sou de 84. Ah, não. Você veio primeiro, cara. Você deve ter vindo primeiro. Então já é. E Osama? É porque o meu nome de solteiro é Diogo Rodrigues. O Félix, você vê ali, é quando eu casei e eu coloquei o sobrenome da esposa. Certo. E olha lá, é aquele Kanra? É o Afex. É aquele Kanra. Não, não. O Afex é o... O Afex é o... Ué? É o Kanra e o Rash que a gente viu antes. Pronto. É, são os dois que a gente já viu realmente. Mas parece que eles inverteram os personagens. Ah, tá invertido. O Afex é o Rash, não é? Não, é o Kanra, então. O Afex jogou de Rash a outra vez e jogou com essa skin aí. Essa skin arco-íris. Mas vamos lá que o Afex resolveu jogar de Kanra. Tava escondendo o jogo. Estamos na Losers. Você viu esse cancelamento no ar? Exatamente, mano. Ele fez o forte que ele gira e cancelou com a areia no ar pra se manter safe. Aí, pegou. Nossa, cara, esse personagem, ele parece ser tão roubado. Mas tão roubado. Ele já foi mais, ele já foi mais. Tá maluco, cara. Ele tem muitas ações e reações possíveis de perto e de longe. E olha, ele começou já mandando um golpe da areia ali, mano. Isso é sacanagem. E qual é um personagem que parece ser lento? Pra quem joga Street Fighter, ele tá acostumado com dar o sim, né? É, ser assim, né? É, mas o Kanra é mais rápido que ele. Apesar de parecer muito inspirado nele, né? Não sei se o Kanra é novo, né? O Kanra é da... Eu não lembro de qual season que ele é, mas ele é novo no Killer. Ele é personagem inédito. Ele é dessa versão do Killer novo. É ele, ele, a Sadira, a área que o Gore, o Eagle... Eu não vou lembrar os outros. É mais tirado. Os golpes dele pra ele poder dar um impulso. Vem uma mão e empurra ele, cara. É muito louco. É que ali, se eu não me engano, é efeito da areia. Exato. Ele faz o açúm, ó. A gente fala, né? Ele fala, o açúm. Tá a areia ali. Aí tem efeitos distintos, ó. Você vê que vem a garra do escorpião. Tem o que sobe um negocinho também. E dependendo, eu não lembro exatamente qual é o comando, mas ele dá o impulso pra ele também. Seja lá o que ele pode fazer, o Time To Do tá usando tudo, cara. Ele já deixa ali o Afex morrendo e morreu. Tá maluco, cara. Meu Deus do céu. Não tomou conhecimento, cara. Numa Losers, ele simplesmente atropelou. Pois é, cara. Como eu gosto... Eu, a última vez que eu joguei, eu jogava de Arbiter e Full War, né? Aí eu brinquei um dia com ele, assim. Sabe quando você... Dá aquele estalo falando, se eu treinar, vai, né? Aliás, não sei se ele está assistindo ou vai assistir. Eu quero mandar um abração pro Fabio Arraiz, o Bad Beam da FGC, que foi... Que era um dos players de Killer Stink lá do... Do seu time. É, que eu falei, o time de esportes, né? Ele jogava de Kanhar. Que da hora. Por isso que eu sei que ele foi nerfado. Porque quando ele foi nerfado, o Fabio ficou muito triste. Sentiu. Sentiu. Só ele ficou triste, né? Todo o resto da galera ficou feliz pra caramba. Pois é. Mas ele continua bem viável, que é o termo que a gente usa, né? Sim. Ó, os caras inverteram o nome ali, ó. Tava invertido. O Rafael até falou aqui, acho que esses nomes estão invertidos. Tavam mesmo. O time to do é o Kanra e o Apex é o Rash. Mano, essa wrecking ball dele é muito chata, cara. A gente vai lembrar do Apex, que foi quem enfrentou o Aedol. E ele venceu naquele golpe que buscou longe o Aedol enquanto tentava se passar. E que ele chorou. E chorou, exato. Exato. Automaticamente estamos torcendo por ele. Mas tá difícil, hein? É porque é Kanra. Eu gosto mais do Kanra do que do Rash. O Rash é mais chato. Ih, mano. Então a minha torcida é do Rash. Agora só pra poder ser do contra. E olha, ele tá na vantagem. Ele pode ainda finalizar ali. Ele tem um pouquinho de vida. E pisou no lugar que tem o escorpião. Vai morrer. Aí você vai morrer. Não tem como. E fora que ele lançou a areinha ainda. Aí complica. Ele ficou andando pra trás. Não entendi o motivo. Mas ele tá com muita vantagem. Ele tem um Life Lead maravilhoso. Ele joga nesse gameplay de agarrão aí. Mais um tic-tac. Golpe embaixo. Agarrão de novo. Ih, passou direto. Quase estimado. Tentou TK. Morri. Morreu. Morreu. Explica o TK pra galera. TK é você impedir o agarrão. Quando você aperta... Sim. Porque no Killer, nos jogos atuais, são botões. No caso do Killer, são os dois fracos. Se você aperta os dois fracos junto com o seu oponente que tá tentando de agarrar, você impede o agarrão, que chama Tech Hit. Aí a gente, a brasileira, falando TK. TK. Exatamente como no Street Fighter. Cinco. É. Quatro, cinco, três. É. Olha lá como o FX vai começando bem de novo. Vai mandando os seus agarrões. Quer dizer, ele tava tomando, né? Ele tava apanhando. E agora ele tá tentando a recuperação. Muito bem. Nossa! Counter Breaker. Counter Breaker sempre deixa a gente feliz. Ai, ai, ai. Vai tirar demais. Mano, meia barra, Odio. 50%, velho. Chama a polícia. Meu Deus do céu, cara. É muito dano. E o iniciador de combo dele é esse aí, ó. Ele quer fazer com aquele chute giratório ali, que ele vai longe. Eu tô ficando com vontade de jogar de rash, hein? E você vê como é que funciona o zone do Kanhara, né? Ai, doeu. É um zone de, tipo, não vou me afastar. Eu vou te atrapalhar pra chegar perto. Mas o Apex... Fazer uma barreira pra você se aproximar. Exato. O Apex continua. Nossa, escapou muito bem do canto agora, hein? O time to do. Caralho de comando. Combo. Ai! Conseguiu sair bem. Nossa, velho. Pegou no alto. Vai combar a distância. Não conseguiu continuar. Mandou ali um tornado. Olha lá, Joy. Que é, se eu não me engano, é efeito do instinto dele. Se tá com areinha e ele gira, sai um furacão. Ele aumenta a quantidade de coisa que ele manda, então. É. O Apex agora tá doido pra finalizar essa primeira barra dele ali do time to do. Porque ele não vai conseguir fazer muito dano se ele não fizer logo isso. Defendeu bem. Nossa, cara. É, farofas defendidas, mano. Nossa, que chute. Se você pensar na areia do Kanhara como farofa, ele farofa o tempo inteiro. Toda hora. Toda hora. Ih, passou direto agora a leitura do iniciador de combo ali. O time to do tomou uma decisão esperta. Vai combar a distância de novo. Esse golpe do Kanhara é forte. Tira ali, eu acho que foi 16%. A areinha condiciona o Apex, hein? É. E você vê, quando ele consegue o canto, ele joga, você viu que ele joga a areia no ar. É. Se ele consegue, ele coloca a areia no chão. Porque aí o cara não tem a opção, ele tem que defender. E aí ele tem a opção de fazer a pressão que ele quiser. E o monstro que sai da areia ali fica toda hora batendo nele. Vai tentar sair do canto, o counterbreaker. Vai finalizar. Já dá o counter, é. Meu Deus do céu, cara. Eu arrisco dizer que o Kanhara é um zoner ofensivo. É isso mesmo. Porque ele, porque assim, o zoner, por padrão, o zoner, que é o personagem que joga de longe, tipo o Sagat, vamos pegar o Sagat de exemplo. Ele é um personagem que ele brilha na tela cheia. Quando tem tela cheia. Né? É. O caso do Kanhara, não. Se ele joga no canto, ele não precisa se afastar pra fazer jogo de magia. Ele não vai deixar você sair do canto te zoneando. É. Isso é muito louco, mano. Ele controla o espaço. E ele pode deixar o espaço muito curto. Ele tava apanhando, quando ele levantou, ele mandou a areia no chão. Foi o suficiente pra ele conseguir uma recuperação muito boa ali, ó. E fora essa areia média, né? Essa areia média também atrapalha muito o adversário. Olha lá, toda hora. E ele pode fazer uma EX no ar, uma normal no meio e colocar a areia embaixo. Nossa, ele não para 52% de dano, cara. É o maior combo da luta por enquanto. Bela chegada do jogador Drash Wafix, que vai tentando uma recuperação. Toda vez ele tá fazendo a mesma forma de se aproximar ali. Aí vai começando a ser lido pelo Time To Do, que está em match point, né? Temos que lembrar isso daí. É, agora entrou o match point. Não, não entrou não. Não matou, peraí. Não, ainda não matou. Agora vai. Agora é match point. Match point para o Time To Do. E se o Apex morrer, ele tá fora. Vai ser uma pena. Ele joga muito. É, foi muito bonita a partida dele, né? Foi muito emocionante. Nossa, que movimentação no ar, cara. Ele usou a linguinha tudo para evitar a areia, cara. Muito bem feito. E ele tentou chegar para dar um golpe em cross ainda, cara. Olha, se afastou bem, mas pegou, cara. Foi em low o golpe do Canra. Agora sim, vai se aproximando com a motoquinha. Vai usando tudo. E finaliza a primeira barra agora do Canra. Agora é decisão, mano. Quem começar o primeiro combo vai ter uma vantagem psicológica muito grande. Pois é. A leitura aconteceu? Aconteceu, mano. Na distância chegou o Apex. Mas toma o Combo Breaker. 13 hits ali. O Canra vai começando o seu combo também. Não consegue o Combo Breaker. Conseguiu? Não, ele tentou o Counter Breaker. Ah, é verdade. O Apex, ele não fez o Combo Breaker. O Life Lead já não existe mais, hein, Joe? Não, não tem. Tá aberto pra qualquer um. O Canra erra o golpe. Toma o golpe em cross. Pode ser o momento pro Apex finalizar tudo isso daí. Olha o medo de tomar a Counter Breaker, cara. Ele não fez o Combo Breaker, cara. Defendeu tudo. Defendeu toda a farofa. Conseguiu o outro. Nossa, finalização maravilhosa do Apex, cara. Meu Deus, cara. E olha o medo de fazer a Combo Breaker pra tomar a Counter Breaker ali. Dava pra ele fazer o Combo Breaker a qualquer momento. Cara. É o Mind Game, cara. É o que você falou antes. Exato. Quem tá assistindo, entendam as camadas de pensamento que o cara tem que ter no meio da partida. Seja quem tá fazendo o combo, seja quem tá tomando o combo. É muito louco isso. É muito interessante. Olha o que eu falei. Jogou a areia Iax em cima, a areia normal no meio e fez a areia embaixo também. É um Mind Game incrível. É You Shall Not Pass, tá ligado? É. Não vai passar por aqui mesmo. É o porteiro do Enem, como fala o nosso querido Buiu. Só que de uma maneira diferente, né? O porteiro do Enem é o cara que defende demais. Esse é o que coloca um monte de barreira. É o porteiro do Enem se fosse o Luciano Huck. Se fosse o Luciano Huck, exatamente. Tá parecendo que o Kanra, o Time to Do, tá numa vantagem incrível, mas já não consigo mais colocar isso como uma verdade, porque olha como vem chegando o Apex. Agarrão, ele vai entrar naquele tipo de combos de agarrões agora. Não conseguiu a resposta. Por que que às vezes eles fazem bastante agarrão? No caso do Rash é interessante, porque entra na sequência, mas salvo engano, o agarrão ele reseta o dano. Ah, sim. É igual no Street, o cara tá lá no combo, ele vai resetar e agarra. Sim. Não tem o dano de skin pro agarrão, né? E tá tudo igual, basicamente, apesar da vantagem de vida ali no momento do Kanra, do Time to Do. Nossa, mas agora ele vai muito bem na iniciativa. Tá pulando muito, hein? É que ali ele pulou e desceu no dive, né? Tentou pescar o cross ali. Domo match point, Ariel. Ai, meu Deus. Agora é quem levar aí, mas já começa melhor o Time to Do. O Apex não consegue sair. Tentou ali um counter no low, não conseguiu. Nossa, o Time to Do agora tá jogando tudo que pode. Ai, vai doer. Tá variando muito a maneira com que ele comba. Vai tirar demais, velho. Saiu 36%. Passou direto. Que leitura. Pode ser final. Vai finalizar. Tá em ultra. Acabou, 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 acabou. Nossa, cara. Que gameplay, velho. Cara, que round foi esse, mano? Que gameplay do Time to Do. Cara, não é por nada, não. Tá na Losers, mas é um dos melhores jogadores do momento aí, viu? O Time to Do simplesmente acertou tudo, Ariel. Ele acertou tudo nesse round. Tudo. Olha lá, olha lá. Yes, sir. Yes, sir. Olha que legal as camisetas do cara ali. Vamos ver o replay dessa parte final aí, que foi hype demais, mano. E depois eu já respondo a dúvida aqui sobre o combo breaker. Do Luiz Ricardo, né? Boa, boa. Olha lá. Pode mandar aí, meu querido Dio. Olha lá, ó. Repara como que ele joga a areia em cima pra evitar o brother de pular, apesar dele tá acertando os pulos ali, fazendo a lingui e tudo mais. E, cara, ele conseguiu pescar certinho ali, porque o FX, ele tava acertando bastante a chifrada, a chifrada IEX, que a gente fala, né? Porque usa barra. Que ela é invencível, tudo, né? Pega certinho. Ele tomou todas praticamente na pressão. Só que ali, ele fez um pouquinho de bait que a gente fala, né? Ele pescou ali, né? Porque ele jogou pro neutro de novo ali, né? Ali ele jogou, joga ali, tá no neutro, avançou, pulou pra trás. Ele pulou pra trás justamente já esperando vir a... A chifrada. A cabeça, a chifrada IEX. E aí foi onde ele conseguiu punir. É uma leitura muito fria, porque se ele... Claro, ele tinha uma vantagem de vida ali grande, mas se o FX encaixasse um combo ali bom, ele podia pelo menos tentar empatar as coisas, né? Mas ele realmente arriscou na hora que podia arriscar, né? Sim, sim. Você percebe que foi muito... Os dois foram muito bem, porque ficou 2x2, né? Double match point. Jogaram bem no sentido de adaptação, obviamente, tal. Mas... Eu senti o Apex em alguns momentos. Ele é muito... Talvez eu esteja enviesado porque ele chorou quando se classificou e tudo mais. Mas a sensação que dá é que ele é mais coração. É. Ele é mais no coração. Ou mais no feeling e tudo mais. E às vezes é um jogo que contra Kanhara não funciona. Pode crer. Porque o Kanhara, ele vai te irritar. Ele vai te colocar em situação que você não vai conseguir avançar. Né? É... E tanto que os momentos... Ele aposta na falta de psicológico do cara mesmo, né? Do cara tentar levantar fazendo alguma coisa que vai cair no bait que ele criou. É. Tanto que você percebe, pelo menos na minha visão, os momentos que o Apex foi mais cerebral, foi onde ele conseguiu levar vantagem, que foi quando ele tava conseguindo pular essa barreira que o Kanhara criava fazendo os double jumps lá. Fazer os combos de agarrão que ele faz lá no canto. Exato. Ele não conseguiu pôr muito desse combo, desse gameplay pra cima do time to do, né? Eu acho que deve entrar um pouco do nervosismo, né? Claro. Ele tava conseguindo um outro comeback incrível e, né, entra isso também. Aí respondendo o Watcher que ele perguntou a condição do combo breaker, nesse jogo ele é bem diferente do original. Tanto que eu nem sei como que é o do original. O ClearShake 2013, se você tá fazendo um combo com um fraco, se o seu oponente tá fazendo um combo com um botão fraco, você aperta os dois fracos quando conecta, ele dá o combo breaker. E assim é pros demais. Os dois médios e os dois fortes. Por isso que quando ele erra o combo breaker, mostra, aparece o ícone na cabeça do seu boneco, o low M ou o H, que é o botão que o seu oponente tava fazendo na verdade. E isso te ajuda a tentar piscar o padrão do oponente também. É um facilitador do jogo. É. É o balanceador. É o elemento de acessibilidade do jogo. Certo. Né, que, tipo, como que eu vou saber o que o cara tava fazendo? Ele aparece o ícone na tua cabecinha ali. E aí o cara vai... Você pode pensar na próxima vez que ele vai mandar um combo, ele vai falar... Ele vai pensar, pô, ele vai usar de novo aquele que apareceu em cima. Mas daí o cara muda o botão. E alguns personagens são mais fáceis de ler. O Diego provavelmente seja o mais fácil de ler. Porque eu, como um jogador que voltou pro game agora, entendendo melhor as mecânicas, eu consigo já ler um Diego? Então quer dizer que pros demais é mais fácil ainda, né, mano? Mas aí você tem... E depende bastante do personagem também, né? Por exemplo, o... O Arbiter, né? Os golpes de soco do Arbiter são bem fáceis, são bem distintos de você ver qual é qual. Certo. Chute não. Mas... Chute eu acho um pouco mais dificinho, assim. Tá. Mas... Mas assim... O roster do Killer não é tão pequeno, assim. Né? É verdade. Então você... Então... É um... É um... É um... É um conhecimento de jogo muito Galaxy Brain, assim. Muito gigantesco, assim, que eu vejo. De você... Não, eu vou estudar as animações dos botões de todo mundo pra saber de todo mundo. É difícil. É. Então é muito mais de... Eu vejo muito mais de feeling, muito mais de arriscar, digamos assim. Né? Não, não acabou ainda não, Guta. Tá, a gente tem... Não. Acho que agora vai começar o top 4. É, a gente viu dois winners, semifinals e uma losers, por enquanto, desde que o top 8 começou. Mas a gente já tá ao vivo há duas horas e nem parece, véi. Caramba. Duas horas e dez minutos já ao vivo aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês estão aqui hoje comigo, Ariel, do Combinfinito mesmo. E do Diorad. O seu canal é Diorad mesmo, né? É, Diorad. Diorad mesmo. Então, todas as redes... Melhor coisa. Sigam o Diorad lá no Twitter, no Instagram também, acho que deve ter. O... Tenho, mas é um pouquinho maior. É DioFelix, com dois X, Rod. Vai achar também. E o canal do YouTube dele, que ele fala e opina bastante sobre jogos de luta. E o Jacob também que tá aí. Sera bem-vindo, meu querido. O Pai Geek. Pai Geek, Jacob, é o nome do canal do YouTube dele, né? Não posso mais esquecer do canal dele. É muita maldade. É esse o nome mesmo? Do Jacob? É Jacob. O Pai Geek Jacob. O Pai Geek Jacob é o nome do canal. Então, não esqueço mais. É Pai Geek Jacob. Ele manja muito de coffee também, o Jacob. É muito bom. Cara, uma história interessante. Eu vou falar do quadro aqui. Porque eu... Maravilhoso. Mas falar do Pai foi interessante como é que eu conheci o Pai. Porque quando anunciaram o Samurai Shodown 2018, foi quando eu comecei a fazer mais react de trailer no canal. Certo. Né? E eu pegava os trailers do canal dele. Ah, legal. Ele repostava o trailer, porque a SNK não divulgava tanto, né? Ainda. Divulgava em outros lugares, eu não tinha o acesso. E quando eu pesquisava Samurai Shodown trailer, alguma coisa do tipo, pra ver o boneco, normalmente vinha o canal do Pai primeiro. Muito bem recomendado. É, e aí eu tava lá, assim, vendo, né? O trailer, aí eu vi... Ah, aqui, ó. Aí eu fiz questão, ó. Tem aqui o menino, ó. O rapaz aqui, Pai Geek Jacob. Se inscreve lá no canal dele, lá. Dá moral também. Vai lá ver, né? Porque eu tô reagindo do que ele postou, tal. Me inscrevi e a gente começou a trocar ideia nisso. Da hora demais, mano. Eu não lembro como é... A gente começou a trocar ideia, acho que foi por causa do grupo que o pessoal criou lá dos fighting games. É. E eu lembro... A gente começou a trocar ideia mais ali. É. Eu lembro de um dia... Também com você, inclusive. E aí... Eu lembro que um dia o Jacob me mandou um áudio me perguntando umas paradas e eu achei irada a voz do Pai Jacob. Pai Jacob tem uma voz de radialista. Oi, Ariel, tudo bem? Desculpa te mandar a mensagem, mas eu estou aqui com uma dúvida e tudo bem, não sei o que lá. Falei, porra, bicho! Que voz incrível! Todo mundo tem essa reação. Muito da hora. Então, Guta, ainda estamos no top 8. Sera bem-vinda, Guta. É... E o... E respondendo sobre o quadro, né? Esse quadro eu... Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu vou ficar do lado. Na verdade, são dois quadros. É o Evil Moment 37 e um quadro do Rockman Power Fighters. Aquele joguinho de luta do Mega Man. Que é o... Eu só fui jogar em fliperama multijogos. Que é o Protoman aqui e o Shadow Man. Que são os bonecos que eu gosto. Esses quadros... É daquele menino que faz com a... É... Que parece que os personagens estão pra frente, assim? É, é o do Luciano. Cara, que trabalho maravilhoso! Que trabalho maravilhoso! Luartes 3D, é. Eu preciso trocar ideia com ele. É, então. São quadros incríveis, assim. E recomendo bastante. Luartes 3D. Se vocês quiserem... Dê uma olhada lá que vale a pena. Isso. Ariel, eu vou pedir... Dois minutinhos só pra ver um negócio aqui. Rapidinho. Chamada da natureza, tenho certeza. É... É... É negócio de família. Não, manda bala, manda bala. Vai lá que eu... Fica com a galera aqui. Vamos ler os comentários. Vocês vão ficar com os quadros do Dio também daqui a pouco. É... Samurai Shodown é de 2019, falou o Jacob. Eu acho que ele quis dizer quando eles estavam lançando os trailers. É isso que ele mandou depois aqui, ó. Os trailers começaram em 2048. Ele digitou, meu Deus. E aí, José Ricardo. Estamos ao vivo, meu brother. Você está aqui no Combo Breaker. Nós estamos assistindo aqui a apresentação diretamente do canal do Team Spooky. Que é o canal oficial da transmissão. O Team Spooky, eles vão transmitir Killer e Mortal Kombat, por exemplo. E não tem BR no torneio. Nesse do Killer não tem BR. A narração lá oficial é em inglês. Então a gente está aqui localizando o conteúdo. E agradeço a galera do Combo Breaker por liberar pra gente aí o sinal. E permitir que a gente faça essa transmissão. Inclusive o nome de um dos donos do torneio lá, mano. Até pegar aqui. Que me passou o nome do Brody foi o Didio até. Foi o Derradou. Derradou. Ele é quem permitiu aí também que a gente fizesse essa retransmissão. E a gente já vai pra mais partida aí, ó. O Rafael Jorge falou... Evo Moment 37 foi um dos melhores triggers para a FGC. Muito importante. Total, velho. Total demais. E olha, já vamos pra luta, hein. Parece que já vamos pra luta. Os caras vão testar a personagem ainda e tal. Acho que é o jogador de... De novo o jogador de Eagle. Que é... Eu acho que é o Element. Vamos ver aqui. E o jogador de... De Rizaco. Os dois a gente já viu na tela aqui antes. Os dois jogam muito bem. Mas eu acho que o jogador de Eagle leva vantagem pra caramba nessa partida aí. Combo Breaker é da hora. Demais ainda. Demais ainda. Demais ainda. Ah, mais ainda no ano do Chinas, né? Com certeza. Chinook foi campeão. Ó, a gente tá vendo então na esquerda o Trash Heavy. Trash Heavy é o nome do cara que joga de Eagle. E o Element, que é o jogador de Rizaco. O Trash Heavy deu um show jogando de Eagle na partida anterior. Mas eles estão na top 8 ali, né? Desculpa, eles estão na Losers do top 8. Olha só como ele manda ali a flecha no chão e já faz uma... Uma investida por cima. Golpe embaixo. Não consegue o Combo Breaker. O The Element que vai sofrendo tudo. De novo ele erra o Combo Breaker. Toma o golpe em Shadow. O Combo vai sendo estendido. Vai tirando muita vida o Trash Heavy. O Trash Heavy é muito forte nesse jogo, cara. Ele não deixa o adversário jogar. O Eagle dele é maravilhoso. É maravilhindo. Maravilhoso. É um Eagle que dá raiva. Quer dizer, dá raiva em quem está jogando contra, né, mano? Eu estou achando sensacional. Consegue o Combo Breaker na primeira iniciativa do Element. O Element sofre de novo. Tomando muito golpe em low ali. A Águia do Nordeste. Mecânica do Trash Heavy não deixa o cara levantar, mano. Tranquilo. É um bagulho que chega a ser injusto. Consegue sair agora do canto. O Element com o combo completo. Tira 16 de dano. Ele aproveita o momento que o Eagle manda a magia para o alto para se aproximar. Combo Breaker no alto. Mas o Trash não para, mano. Mais uma vez ele consegue abrir a guarda do Element. O Element vai vendo sua vida morrendo ali. Sua vida acabando. Ele gastou a sua barra. Combo Breaker de novo. Ele está lendo todos os Combo Breakers, cara. Incrível. Ele deve ter feito um curso para poder quebrar todos os Combo Breakers. Golpe do outro lado, cara. Ele está de um lado. O golpe vem de outro. Agora sim o Element começa o seu combo. Finaliza no agarrão. Vai tirando um dano ali considerável. Consegue emendar o agarrão no combo, mano. Muito bem jogado. Mas ele vai ter que remar demais. Bela iniciadora de combo agora. Agora tenta o Combo Breaker. O Trash Heavy erra. O Element está no bom momento. Será que a gente vai ver uma virada incrível? Acaba tomando um low. Está tentando evitar todos os projéteis. Vai ficando muito difícil dele escapar. Mas se ele acertar um golpe ali, ele pode acabar assustando, hein. Defendeu bem ali o Trash Heavy. A Águia do Nordeste parou no chão. Gastou ali algum golpe dela. Teve que esperar um cooldown. Golpe em low finaliza. Está louco. O Rafa falou... Todo mundo que não deixa a Risaco jogar é meu herói. É mesmo? O Dio Rod pediu para sair porque está com medo da Risaco. É verdade. É verdade. Deve ter rolado alguma coisa na casa dele lá. A gente vai esperar com tranquilidade aí o Dio. Muito bem jogado até agora aí pelo jogador Trash Heavy. Estava com uma vantagem muito grande. E agora o Element estava tentando recuperação. Mas ó, começa igual. A segunda partida começa igual, mano. Muita pressão do Trash Heavy. Ele muda toda hora de lado. Ele pula toda hora. E agora sim o Element consegue um combo. Não tira muito. Sempre 16 ali. Ele não... Olha, a gente percebe que ele não estica tanto os combos dele. Até para não ter muito problema com o Combo Breaker. Mas agora que o jogador adversário errou. Ele foi até o final. Nossa, velho. Vai tirar uns 40% isso daí, hein. 45%. Nossa. Vixe Maria, mano. Foi Shadow Counter no Combo Breaker. Combo Breaker no Shadow Counter. Já não sei mais o que aconteceu. Ela fez um parryzinho ali também. Foi o parry então, né. Pode crer. Vortei. Vortei. Olha só, mano. A primeira partida parecia que o Trash Heavy ia levar fácil. Mas aí o Element conseguiu uma recuperação. Perdão no final. Mas mostrou que ele está no jogo. E agora ele está no Life Lead aí, tio. Mas... Jogando muito ainda o Trash Heavy. Ele vai conseguindo uma recuperação incrível. Combo Breaker no médio. Golpe low. Tirou 9% para finalizar. Você viu o tempo do cross ali, né. Pegou no último do último ali da Rissal. Muito bem jogado. Desculpa a ausência prolongada, Ariel. Nada. Foi questão familiar, mas graças a Deus são boas notícias. Ótimo. Perfeito. Estamos juntos, cara. Fica tranquilo. Depois eu te conto. Boa. Pegou em Shadow Counter. Pegou em Shadow Counter o Counter Breaker, na verdade. Mas foi o suficiente para acabar. O retorno sonoro do jogo nessa hora ajuda bastante. Porque o cara grita o que o outro fez. É. É muito bom, cara. Nossa, o golpe low acontecendo. Tira muito a gente já para começo de round. Consegue uma boa recuperação a Rissaco do Element. Nossa, está tudo igual agora, cara. O Element vai baixando o jogo do Trash Heavy. Vai fazer o combo completo. Vai tirar de novo 45% ou mais. Deu Locked. 50%. Ele consegue abrir a defesa de novo do Trash Heavy. Ultra Combo e finaliza. Caramba, mano. Eu achei que não ia dar para o Element. O Trash Heavy ia ser um tropelo. Mas não. É ao contrário, hein. É, amiguinho. Cara, a galera aqui está muito anti-Rissaco, hein. Ah, agora que ele tirou a máscara, não é o mesmo cara, não. Não é o mesmo cara. Não, não. Tem um gimi. Vai jogar bem pra caramba. Tá louco. Esse sonar da aguinha ali do... Para quem é velho igual eu, do Falcão Bionico, do Carinha do Silverhawks. É. Parece. Falcão Bionico. O golpe em low ali é pra começar a combo toda hora funcionando bem, hein. Nossa, mas esse sonar, ele é muito roubado. É. Mano, você está no chão, você levanta recebendo o sonar, você não pode fazer nada. Olha lá. Toda hora o sonar vem, mano. Você fica incapaz de fazer algo. E olha só como ele consegue um combo breaker importante. Foi buscar no seu golpe em Shadow. Vai tentar o agarrão, não consegue. Eu achei que ele ia tentar o agarrão ali, não. Ele estourou a barra. Faz o teleporte, aparece ali logo depois que o Thresh Heavy estava caindo do pulo. Olha, ele matou a águia. A águia ficou no chão. Dá pra você acertar a águia, então? Eu acho que é um golpe que o Eagle faz pra tentar acertar o cara com a águia, daí tem um cooldown, tá ligado? Ela tem que esperar um pouco. Ah, deve ser tipo o esquema do cachorrinho do Galford. Pode ser. Se der Clash de Magia, ele fica um tempinho. Mas ele fica bastante tempo, assim. Fica. Ela fica tonta, parece. Olha lá, foi de novo. Até ela voltar ali, você tem um tempo também. Nossa, mas vai sobrando agora o Thresh Heavy. Não consegue entender o que ele tá fazendo, o Element. Eu também não. Conseguiu agora um low muito importante. O combo finalizado em golpe forte. Bateu na parede, continua com as flechas. Pula toda hora, não consegue ler esse pulo aí, o Element. O Thresh Heavy. É que a Risako, ela não tem... Eu acho que ela não deve ter um antiaéreo tão bom. Porque ele pula muito no wake-up, você reparou? Ele tava pulando muito na levantada dela ali. Tentou agarrar, pulou pra trás o Thresh Heavy. Nossa, cara, o pulo dele pra trás foi o diferencial da parada agora. Carrinho de sobra ali. A galera tá dizendo aqui, o Vitor Carmine falou... A gameplay dela é embaçada. Tem que ter paciência e calma contra as zoners. Pior que é, mano. E olha que legal, mano. O torneio do Killer com uma galera lá assistindo, cara. É, mano. Galera vai assistindo. É que, cara, é que assim... Por mais... Puxando o Serginho do jogo... Porque ele merece. Claro. O jogo é muito da hora de assistir. Ele é muito emocionante de assistir, tá ligado? Porque é os gritos... O jogo foi concebido pra isso. É uma melhoria do que a gente via dos antigos, que já era muito interessante isso, sabe? Sim. É uma pena a gente não poder ouvir tão bem, né, mano? É uma pena, cara. É muito hype. Estourou e alcançou, cara. Nossa! Mas recebeu o combo bem-nóquio, que alcance maravilhoso. Bons combos do Thresh Heavy, mas o Thresh Heavy começa ali agora com um pouco de desvantagem. Vai tentando empatar as coisas. Defende tudo o Element. Tá com o chip damage alto lá. Agora sim. Agora tomou. Conseguiu acertar o Thresh Heavy de novo. Mas ele tá fazendo setups, hein, cara? Ele não tá fazendo nenhum combo completo. Agora sim ele foi pro final, né? E se você reparar, quando ele lançou as flechas EX, você vê que toda vez que ele fazia isso, ele jogava o sonar da águia, deixava a águia fazendo o golpe de sonar dela. Pra ele fazer o cancelado, porque o cancelado não comba. Você percebe que ele não comba, porque ele demora puxando as flechas. Então é o jeito de manter o cara defendendo. Aquilo ali é setup pra manter o cara parado ali e não tomar punição. Nossa! Mandou muito nesse parry agora, mano. Foi decisivo. Tá tudo igual. Vai alcançar. Igual aquela hora. Ih, mas ele acabou caindo no meio do caminho. Ele usou a águia, cara. A águia salvou o cara, mano. Que bagulho da hora. Mais um. Mais um. Mas ele acabou errando. Ele tentou Shadow Counter. Ou Counter Breaker, porque não gastou barra. É. Tem que lembrar isso. É, talvez a gente esteja falando errado aí. Shadow Counter, Counter Breaker. Mas o importante é que ele pare o combo. Quase que ele acerta no alto ali. Acabou ninguém apertando nada. Olha, ele pode usar a águia pra poder pular, mano. Fazer um pulo duplo ali. Tá maluco. Vou ter que treinar o Eagle. O Thresh Heavy. Então, o Thresh Heavy já não tá mais conseguindo ter vida fácil, não. O Element tá quebrando muita coisa. O teleporte nas costas, mano. O agarrão veio. Vai finalizar o combo. Vai tirar bastante dano. Pelo menos uns 40. Opa, Combo Breaker. Acabou mandando 17. Bom, agarrão. É, pra você ver a diferença que podia dar, né, mano. Ele vai tentando pular na tela. Tá passando ali pra voltar a vida, pra ter espaço. Lembrando que é match point para o Thresh Heavy. Não é mais. Era. Não é mais. 2x2. Todas tão indo pro 2x2, né? Todas. Todas, cara. Não teve ninguém que atropelou. Nem o Kanra lá, né? Isso é legal porque demonstra o como que o nível dos jogadores é parelho no jogo. É. E há uma adaptação muito forte, né? Sim. Conhecimento de matchup e tudo mais, né? Isso é muito da hora, cara. E isso porque a gente não viu uns bonecos que tem sujeira também. Tipo, o Gargles. O Gargles, ele joga Minion na tela. Sim. Teve uma evo que o brother ganhou de Gargles, assim. É, assim, o gameplay de Gargles é extremamente chato, assim. A gente não viu nenhum Gargles. Não teve o próprio Arbiter, que é um personagem forte. Não teve Arbiter. Ainda. Ainda. Mas acho que não vai ter mesmo. A gente acabou vendo bastante das losers. Só se aparecer um boneco de bolso aí. Só se alguém der uma de Sonic Fox meter o Alien do nada. Ou Infiltration meter o Rakam do nada. O Sonic Fox fez isso também com Mortal Kombat 11. Meteu uma Scarlet do nada e ganhou, cara. Caramba. Personagem conhecidamente Low Tier. Ele foi lá e fez milagre. E vamos para a partida decisiva aí, mano. Entre Thresh Heavy e Element. Os dois estão na losers. Quem perder, volta para casa aí. E o Thresh Heavy começa um pouquinho melhor. O Element não consegue sair da pressão do canto. Consegue um combo breaker importante. Ele aliviou o dano. Ele faz o estouro ali do seu golpe em Shadow. Um bom agarrão. Talvez muda de lado. Não, ainda não. Agora o combo dele encaixou, hein. 10 hits ali. 22%, Dio. Aí você vê, ó. Não é... Nossa! Nossa, e vai longe, velho. Vai. Porque ele fica muito tempo em Locket. Ainda agarrou. Nossa, cara. 26 hits, 47% de dano. Conseguiu o Low ali. Ele conseguiu ler o teleporte, cara. Pois é. Ele teleportou, ele lê o teleporte. Bom combo breaker. Mano, ele faz um setup que é quase unblockable ali, cara. É? Porque ele... É quase indefensável. Porque ele joga a águia para ficar com o sonarzinho no meio. Joga a flecha no alto e faz o carrinho embaixo. É muita coisa. Parece um pouco um gameplay do Kanra. Um pouquinho. Sim, sim. É que o Kanra tem mais sujeira. Mais ainda, é. Mas o Eagle tem um zoning mais ligeiro, né. É muito rápido. E olha o sonar da águia também que pega de vertical, tá ligado? Sim. Para quem está habituado com outros jogos, para mim, o zoning dele me lembra uma mistura do próprio Gavião Arqueiro, no Ultimate Marvel's Cup. Sim. E da Mina, do Sancho. Porque a Mina usa arco e flecha também. E a ideia é parecida. E levou. Levou o HALF, dovo o match point de novo. Tudo igual, cara. E sai na frente o Thresh Heavy. E quatro sem alívio. Hã? Não perdeu nada de vida, hein. Não perdeu nada de vida. Nossa, cara. Que pressão é essa? Bom teleporte. Hum, a águia salvou o cara, velho. Ele chamou de novo a águia. Caramba, essa águia é muito terceiro elemento, velho. Pois é. Acho que você falou bem. Ela é literalmente o terceiro elemento que pode salvar no meio da partida. Ela quebra o combo. E olha como joga bem agora o Thresh Heavy. Quase que para decisão. Quase que entra ali em vias de ultra combo. O Element consegue um bom combo agora. Vai dar ali os seus 16 de hit. 16 de porcentagem. Acerta mais um ótimo como combo breaker agora do Thresh Heavy. Ele se afasta. Viu que o problema está meio embaçado. Defendeu. Iiii. Aí ele fez o Shadow Counter. Fez o Shadow Counter e ultra. Nossa, cara. Que que é isso? Que jogador, hein, mano. Jogou água na galera. Ah, acho que foi o paninho que ele estava se limpando. Eu não ia querer pegar não. Tá maluco. A Guta falou da Nakururu, do Sancho. É que a Mamamahá, que é a águia da Nakururu. Ela é usada mais como um projétil. E para ela voar, né. Ela segura e sai voandinha assim na águia. Sempre foi assim. Então a águia do Eagle é um pouquinho diferente. Eu acho que tem mais usabilidade, digamos assim. Você está aqui no nosso YouTube também que a gente está ao vivo. A Evo que levaram de Gargos não teve tanta comemoração. O Hype foi a torcida contra. 100% contra o Gargos. O Gargos era muito, mano. E que se eu não me engano, essa foi uma Evo que o Maximilian arruma. Maximilian arruma as Evos de Killer Stink. É legal isso, porque chama mais público ainda. A Playstation está fazendo um pouco disso no Brasil. Ah, sim, sim. Você pode me deixar saber depois do match. É. O Max, se eu não me engano, acho que na segunda e na terceira season. Acho que no meio da segunda para a terceira season. Foi quando ele parou de fazer o react dos anúncios de Killer. Você vê que tem um momento que ele está fazendo vários reacts, né. E aí ele para. Ele parou porque ele trabalhou no desenvolvimento. Ele entrou para a equipe de desenvolvimento do jogo. Aí não tem mais react, né. É, ele ajudava no jogo. Muito bom. Não, ele fez um torneio recente também, que gerou um hype na galera. Ele é um cara muito importante para o fighting game mundial mesmo. É, ele ajudou no Twitch Rivals, né. Teve o Twitch Rivals Killer. Ele foi no canal dele, se eu não me engano. Ele está com muita moral. O John Wick falou, o cara arremessar uma garrafa d'água na galera é no mínimo viver perigosamente. Mas foi o paninho dele lá. Foi o paninho, foi o paninho. O Robson Lourenço falou, a Eagle do Eagle é versátil demais. É, mano, é a águia do Nordeste. A Evo que levaram de Gargos não teve tanto... Ah, foi o que você leu antes, né. Pode crer. Isso. Edson Freire e Cristobal, obrigado por seguirem a página. Matheus Souza, Paulo Ricardo, Roberto Borges, Santander Gutierrez. O louco, deve ser o dono do Santander. O Jean Davis também, obrigado por seguir a gente aí. Tamo junto. Valeu por vocês estarem com o Combo Infinito no Combo Breaker, né. O Combo Breaker Infinito. E hoje tem às 22 horas, talvez vai começar um pouquinho mais cedo, né. O Top 8 do Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que eu estou bem curioso para ver, porque faz tanto tempo que eu não vi esse jogo em movimento. O caminho da escarraça está tranquilo, né. Foi três... Eu acho que foram três hashes. É, eu acho que foram, mano. É o mesmo cara? É o mesmo cara. É o mesmo cara. É, é o... É o brother de Carran, é o... Tidus, alguma coisa. A gente vai ver daqui a pouco. Pra que tentar adivinhar? O bom do letreiro é isso. É. Vamos lá, o rapaz que está jogando de rash está meio cara de preocupado. O cara também, depois de ver a outra match. É, mas ele já sabe o que pode fazer ou não. Já vai pra cima, hein, mano. Já vai pra cima. É o time to do contra o SVM. Ah, o SVM. O SVM jogou bem também. Jogou, jogou. Ele enfrentou... Não me lembro agora quem ele enfrentou. Acho que foi um full war, não lembro. Está valendo já, hein. Está valendo já. E o SVM começa melhor, está no canto, batendo muito no time to do, que não conseguiu ler nada e tomou 45% de dano e vai tomando mais, hein, Gil. Nossa senhora, cara. Conseguiu agora o encaixe. Aí vem o... Nossa, bom finalizador. Finalizou o combo perfeitamente. É, 43% devolveu, né, Gil? Mano, devolveu bem, né. 43% com pouco até ali, né. Mas é porque teve um Locked, né. É. Aí o Locked ajuda pra... Faz tudo... Quando você conseguir um Locked no Killer Stinked, gente, não pensa duas vezes. Faz todos os combos que você puder de golpe forte. O Locked... Porque eu não consigo fazer nada. Exatamente. O Locked impede que ele quebre o seu combo, né. O combo breaker não existe ali. Ó, muito interessante o uso da barra do Kanra, porque dele começa a ter aquele... Aquele tornado lá, coisa que você tinha falado, que é importante. Agora veio do Rash. Que é quando ele faz o girinho na... Quando ele faz o girinho na... Na areia, sai o Tornadinho. É, e o Time2Duke só enfrentou o Rash e vai encontrando o pior deles, hein. Tá jogando bem, nega... Bem pra caramba agora o SVM. É, ele conseguiu ali bastante... E vamos combinar que o SVM também teve muita partida pra... Pra sharingar, né. É. Ó, e a areia fica de um round pro outro, cara. Ele tá fugindo de lá. A areia não se ame. Fez bem. Porque a areia fica, cara. Olha que... Isso é um elemento que eu não acho muito interessante, não. É, eu acho que é uma vontade do Grinch. Continua há muito tempo lá. Parece ser amplificado. Acho que ele colocou o EX aí, porque ela tá brilhantinha. Mas olha só como tá o SVM, cara. Mandando o combo atrás de combo. Saiu bem agora o Time2Duke. Podia ter defendido ali pra poder gerar uma farofinha ali o SVM. Nossa, eu fiquei em dúvida do que ia pegar agora, mas puniu bem o Time2Duke. Mas ele tá mal, hein. No momento tá ruim pra ele. Qualquer combo agora pode finalizar. Consegue o combo breaker incrível. Cara, que combo breaker, velho. Importantíssimo. Pode render a vitória pra ele. Olha lá. Conseguiu o golpe em cross. Vai fazendo bastante. Com muda de lado. Nossa, inteligente demais. A areia pegou no lado de cima. Também pega por baixo. O jogador de rest vai tentar sair com a motinha. Consegue sair do canto, pelo menos. E você vê que o pulo do Kanha é um pouco mais lento. Parece que ele fica um pouco mais no ar. Além da possibilidade de fazer areia pra ficar mais no ar. Parece que o pulo dele é... Ai, o agarrão. Nossa, amplificado. Ai, meu Deus. E vai pegar embaixo. Pegou embaixo. No momento que o rest tava tentando fazer. Conseguiu agora. Ultra. Nossa. Que isso? Foi lá e cá, mano. Que pedida, velho. Que isso, velho. Não tem reação. Foi lá e cá, mano. Olha os narradores lá atrás. Os caras não se aguentam. Muito bom. Mano do céu, cara. É muito bom, velho. É muito da hora, mano. Porque não dá pra você saber o que vai acontecer, cara. É imprevisível demais. Pois é. Olha o golpe tentando em cross ali de novo. O SVM. Ele acertou um low ali e não conseguiu fazer um confirme. E aí agora tá indo nesse jogo à média distância. E você vê que o SVM tá usando bastante a linguinha pra ter uma mobilidade maior. Que às vezes, talvez seja isso que ajude ele, né? Ó, como ele se aproxima e como ele faz na distância máxima, o... Nossa, ótimo, Iax. Nossa, jogou muito. Ele passa a areinha do Kanha. E se o Kanha pular pra fazer areia no ar, ele vai ser pego pela língua. É, acaba virando quase um option select ali, dadas as devidas proporções. Porque uma coisa ou outra vai acertar. Sim. E ele tem que fazer no wake up. Porque se ele fizer tentar fazer em punição... Nossa. É, agora a leitura do Kanha foi boa demais. Mas o Time to do acabou tomando um golpe no alto. Vai finalizar ali a primeira barra. O SVM tá sobrando, hein? SVM desvendou o segredo do Kanha ali, hein? É. Ai, pegou. Quando parecia que o Kanha tava baixando o jogo dele, ele vai e faz diferente, né? E ele ligeiro, ó. Ele tá contra um zoner e ele fica longe, cara. Ele tá aproveitando que ele tem o life lead. Ele tem o life lead. Por exemplo, se ele ficar aí a vida inteira, quem vai ganhar é ele. Então quem tem que ir pra cima é o Kanha. Tá certinho, hein? Quando ele chega, ele chega forte, hein? Olha esse combo... Mano, olha esses combos aéreo, cara. Virou Marvel's Capcom. Cara, eram os combos que o FX não tava fazendo, cara. Boa leitura dele, consegue um bom agarrão. Nossa, ele não para, velho. Ele usa muito a língua, cara, do Rashi, cara. Ele acaba ficando unsafe ali. Toma os primeiros golpes do Kanra. Vai tentar continuar a distância e acabou errando o tempo. Não, ele acabou acertando. Foi a areia mesmo. Ele mandou a areia pra poder deixar ele indeciso ali. Consegue defender tudo o SVM. Consegue de novo o chute giratório amplificado. Levou pro canto. Pode ser o fim da partida. Tá em ultra e é ultra, mano. Cara, o SVM tá passando... Não vou falar o carro porque vem a motinha. Tá passando a motinha no... É, eu colocaria o Time To Do como um dos melhores do jogo, mas não dá mais, né? Dois Metal Toads numa moto, cara. É. Incrível, cara. 2x0 e sobrando. Não é qualquer 2x0, não. Né, não é aquela... Nossa, tá difícil. Não, é... Ele tá dominando a partida mesmo. Olha como o jogador de Kanra, que é o cara que tá com... Os dois tão com lenço, né? O cara da esquerda. Ele tá ali preocupado. Talvez possa até haver uma escolha agora diferente. O que seria interessante, porque ele foi a partida... Não, não vai mudar nada, não. Vai pro Kanra mesmo. Vai continuar. Ih, tirou a toquinha, hein? Tirou a toquinha. Liberou o tristinho. Tã, 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 tã. Você lembra quando... Você lembra quando o Sonic Fox fez isso, hein? Não é que ele fez isso. É, mas Sonic Fox é Sonic Fox. Né? Sonic Fox tem poderes extraterrestres. Inclusive, a informação que eu ia falar do Sonic Fox é que ele avisou no Twitter que ele não tá empolgado pra jogar Mortal Kombat e Guilty Gear. Ele tá empolgado... Desculpa, Mortal Kombat e Dragon Ball. Ele tá empolgado para o... O School Girls. Ele acha que ele não vai dar o melhor dele nesses dois jogos e que ele vai dar o melhor dele no School Girls, que é o jogo que ele tá afim de jogar. Ah, ele falou exatamente assim. Então vamos ver se por acaso ele vai chegar no top 8 desses jogos ou não. Eu acho que é isso que é importante no fim das contas, né? Apesar dele ganhar a vida com esses jogos, né? É. Mas o pessoal tá falando no Twitter dele. Meu, faz sentido. Ele já ganhou tudo que tinha pra ganhar nesses jogos, né? Mas faz tanto tempo que não tem um torneio, né? Oficial que eu acho que... Seria bom também, né? Ver ele nesses torneios jogando pra valer. Pois é. Bom logarrão ali. Fala aí, Nathanael. Sera bem-vindo. Manda, Dio. Mano, o SVM baixou, cara. Foi lá... Time to do.exe. É. Baixou ali, rodou e... Nossa, olha como ele pega certinho a distância, cara. Fez até a dancinha do Zangief. É muito bom isso, cara. E olha, ele fica esperando. Ih, pegou, hein? Não confirmou. Errou. Vai defendendo bem ali o SVM. Defende tudo. Ih, não defende mais, não. Conseguiu um bom counter. Combo breaker. O Wrecking Ball ali tem o armorzinho. Nossa senhora, ele fez duas areias no ar, cara. Ué? Ah, ele passou automóvel de verdade. É, a botinha... Foi a botinha que pegou ele. Porque, assim, essa giradinha EX dele tem invencibilidade. É tipo um short EX. Vamos dizer assim. E todos os golpes que ele faz agora com a barra, a botinha vem, hein? Né. A botinha é embaçada. Pode ser o primeiro 3x0 que a gente vê aí no dia, no top 8 do Killer Instinct. O Time to do sabe que tá difícil pra ele ficar de longe. E numa match que o Time to do teve 100% de aproveitamento. Verdade, pra mostrar que não é personagem, é jogador. E olha como o SVM chega. Confundindo muito a cabeça do adversário. O Time to do não consegue defender, mano. Ele vai fazendo parece o que uns staggers. Nossa, leitura perfeita no air to air. Ih? Tentou fazer o 1-2-3, mas acabou sendo punido. É. Mas, cara... É match point para o SVM ainda. Isso. E tem muita vida, né? Tem. E por que que eles continuam o combo mesmo depois que vence o round? É pra farmar barra. A barra roxa ali, né? É. Continua farmando a barrinha. Então é importante pra eles continuarem fazendo combo. Olha que interessante. Ele não fez o combo extenso e ele fez o finalizador de agarrão de comando. Porque agarrão de comando não tem combo breaker. É. E acaba garantindo o dano ali. Talvez seja a melhor estratégia pra ele nesse momento. Ele tá tentando mudar o jogo dele. Tentando ser um pouco mais agressivo. Tá dando certo. O Life Lead já é parecido ali. Já não tem ninguém com o Life Lead na real. Exato. E agora? O que que vai pegar? Pegou o Conrad. Não pegou o suficiente. Ih, ele pegou a Wrecking Ball. Pode ser determinante. Mano, que estratégia, cara. Porque a Wrecking Ball pegou no... Pera aí, vamos ver. Nossa, combo breaker no momento importantíssimo. Foi buscar com a linguinha, mas não concluiu, cara. Pegou. Tentou o golpe em cross de novo. Pegou do outro lado. A defesa do Time To Do não existe. E agora? Nossa, deu trade. Estourou o instinto. Agora ele vai ficar de longe. Agora ele tem muita vantagem de longe. Lachido, lachido. É. Tá mandando muito tornado. Tá acabando ali a barra estourada do Conrad. Os dois estão muito parecidos. Favorável pro Conrad. Tá favorável pro Conrad. Mas se alcançar um golpe ali, o SVM já é sucesso. Manda areia de todo jeito, cara. Ih, pegou na cabeçada. Não foi. Ah, meu Deus. Meu Deus. Combo breaker. Acabou o tempo. Tá maluco. Cara. Vai todo mundo à loucura ali. Os caras também. Olha que virado isso, mano. Isso é muito louco, cara. Jogue killer stick, pelo amor de Deus. Não, era pra ter acabado no combo do Kanra, mano. Deu um combo breaker na hora sensacional, mas aí o tempo acabou. 2x1, então, pro SVM, cara. Caramba, velho. Você acha que pode ter um momento psicológico pro time to do? Cara, eu não sei. Eu ia estar tremendo que nem vara verde, mano. Pois é, galera. Killer instinct é hype total, mano. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um time over, cara. Eu também não me lembro de ver time over no Killer. Uma situação parecida no Maevo, mas não chegou a ter time over. Porque o cara tava de Saber Wolf e o outro tava de Kanra, fazendo zoning. O cara de Saber Wolf conseguiu virar ainda. Então não chegou a ter time over, né? Jogou muito perto. É. Meu Deus. A gente acabou abrindo a defesa de novo ali do time to do. Ele vai tentar sair do canto. Belo combo. Estourou a barrinha dele. Jogou pro canto. Já faz aquele gameplay lá cheio dos projéteis. Nossa, mano. Tá fazendo uns... Nossa, foi buscar com a língua no ar. E o ar que é como incrível. Mano. Nossa, essa língua ali, ela enche o saco do cara, hein, meu. Tá maluco. E eu acho que o SVM joga de pad. De pad? Vamos ver, vamos ver. Mano, eu acho da hora jogar. Eu prefiro hoje do que um arcade. Mas não prefiro do Xbox, tá ligado? Prefiro do Playstation. Cara, match point de novo pro SVM. É SVM, chamou a motoquinha. Mas tem muita vida ainda pro SVM. O time to do vai ter que jogar demais. É o que ele tá fazendo. Vai tentar... Nossa, conseguiu. Agora ele conseguiu. Primeira vez. Nossa, tá pegando toda hora o Wrecking Ball, mano. Leitura. Leitura, totalmente. O armor do Wrecking Ball não vai funcionar aí, porque aí é agarrão de comando. É. Ele tá puxando o cara pra perto e tá funcionando esse agarrão de comando de longe. Ele parece que tem... Olha, ele encontrou, cara. Nossa. Ele encontrou. Ele fez o download, hein, Gil. Não, pularás. É. E agora... Opa, combo break é muito bem, Caixá. Você vê que o EX ele consegue controlar, né? É. Viu que ele fez o EX, foi indo pra trás um pouquinho. Olha essa chegada, cara. De longe, de perto. Você não sabe se ele tá perto, se ele tá longe. De longe, ele parece que tá perto. Mas agora sim o SVM consegue um bom combo. Tenta o overhead e não consegue. Bom agarrão. Comvite. Vai tirar uma boa vida aí, meu. Bom momento pro time to do. De novo. O caminho tá nos agarrão de comando, cara. É. Mais um. Aceitou mais um. Agora é ultra. Agora é ultra. Tá 2x2, velho. Olha isso, velho. Nada decidido. A toquinha fez efeito. Não é só com o Sonic e Fox. Os dois estão com o pad, cara. Deu pra ver qual é o controle? Pelo jeito que o SVM tá segurando, é... Os dois são pad. Só se ele tiver aqueles mini... Aqueles role mini. É. Ele tá com a mão muito juntinho, assim. E olha só que o time to do já começa a última decisiva partida arrebentando. Eu tô achando que o psicológico pegou no SVM, mano. Aí cresce na partida, né, mano? É, total, velho. Que isso? Nossa senhora, velho. Tá no canto. O SVM não consegue sair de lá. Quando tenta, o time to do evita mais uma vez por cima. Bom agarrão, cara. Mudando de lado. Pode ser o momento... Ih, vai... O que que vai pegar aí? Deu trade, deu trade. Eu acho que ele fez o chute. O chute é... Ele tem uma invencibilidade também, se eu não me engano, mas... Não dura, né? É igual a giradinha do Carrado. Olha, chegou na Wrecking Ball, mas não combou. Ele tentou combar, não deu certo. Bom teleporte do Carrado, mas foi punido. O time to do agora tá vendo a sua pressão ser jogada pro outro lado. Nossa, cara. Que gameplay muito incrível agora do SVM. Não tem vencedor aqui ainda não, Odio. E o agarrão comba. E o agarrão comba na motinha, né? Seguiu, né? E olha essa virada, cara. O SVM conseguiu um comeback. O que que é isso? Já começa bem o segundo round. O time to do vai tomando os combos. O SVM tá imparável agora, mano. O time to do sentiu, hein? Ele tem que voltar com aquele gameplay. Nossa, que leitura. Ele tem que voltar com aquele gameplay dele lá com os comandos do agarrão de longe. Eu acho que agora ele leva. Agora finaliza, né? Finaliza. É, ele conseguiu pelo menos se recompor, né? É totalmente aberto, cara. Porque esse life lead... Nossa, foi buscar de novo. Esse é o jogo. Nossa, mas conseguiu abrir a defesa agora o SVM, mas não foi com um combo muito extenso. Como no alto. O time to do lado, cara. Nossa, que que é isso? No alto tem um counter breaker. Vai pra finalizar, mano. Vai pra finalizar. Não finalizou ainda. Finalizou. Tinha isso de vida, cara. Meu Deus do céu, cara. Sensacional, sensacional. Até ele se... Olha lá, o pédiozinho. Ele se emocionou. Cara, não tem como não se emocionar, mano. Sensacional, velho. Que absurdo esses dois jogadores, cara. Mano. E ó, o time to do, mano. Por pouco, hein, cara. O cara fez uma run incrível, hein, meu. Mas saiu pra um jogador fortíssimo de rash. Não, nessa última partida eu senti falta do uso dos agarrões de comando. O rash evitou por algum motivo. Não, o próprio jogador de Kanhara, o próprio time to do não fez a mesma quantidade de agarrão de comando que ele fez outra vez. Olha, ele fez no começo dessa parte final. Mas aí, eu acho que a pressão que o jogador de rash exerceu também, esse combo no alto também, foi uma diferença absurda, né? Não, tem isso. Ó, aí. É. O counter-breaker, cara, no ar também. Aí, aí foi, aí acabou, né? Aí, acabou. Aí você viu que a vida dele... Ele tinha nada, né? Aí foi o chip damage. Foi incrível, cara. Foi incrível. Olha a vida dele como tá... Mano, olha a vida dele. Aqui, ó. Olha como que a vida dele vai acabar, ó. Pegou, ó. Ó. Jogou. Wrecking Ball. Olha o dano aqui. Olha como que vai acabar na barra dele, ó. Com pouco hit, ó. Mas, cara, esses combos do SVM são todos manuais, não são, não? Não é aquela parada do automático, link, automático, link. É tudo manual, parece. Ele vai petecando. É. Porque eu acho que a recompensa pra acertar tá com cara de ser tudo manual mesmo. É. Mano, mas você vê... Cara, sensacional, velho. Você vê a vida dele indo embora que nem água, cara. É, então, justamente. Eu acho que justamente... E quando ele recebeu o counter, a punição foi muito dura, velho. E aí, foi tudo de forte, ó. Tudo botão forte, ó. É. Nossa, tirou muita vida esse último golpe, cara. Que absurdo. E, ó, o monstro tá na tela de novo aqui, ó. Vamos puxar aqui pra vocês que o monstro tá na tela de novo. O cara do Eagle. Ele tá aí de novo pra poder mostrar que o Zonin é poderoso. E é Loser Semi agora? Não, né? Porque tava Loser Squarter. É Loser, é, eu acho... Passou pra Loser Semi. Essa é a outra Loser Squarter. É Losers, é Losers. Porque os caras tão na Loser. É... Ariel, você vai trazer Indias 2? Cara, eu não lembro se o Indias tá no torneio, velho. Eu não me lembro. Eu acho que o Indias não tá. Porque eu separei alguns jogos pra gente poder fazer. O que a gente vai fazer é o Killer. Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que vai acontecer às 10 da noite de hoje. Amanhã tem Street Fighter 5, meio de e-mail. Mortal Kombat 11, 6 e meia da noite. E 9 e meia, o Guilty Gear Strive. Nem os elefantes salvarão o Dalsim da Deep Web. É, eu acho que não sobrou o Kanra, mano. Não, tem um Kanra na Winners, né? Acho que tem um Kanra na Winners. Não? Não, não. Sobrou nenhum, então já era. A Winners? Não lembro, acho que não. A Winners era Full Gore. O outro que ganhou a Winners eu não lembro agora. Essa foi a área que perdeu no round 1 da Winners. Perdeu pro Full Gore. Que foi pra Winners Final. O outro play que foi pra Winners Final eu não lembro agora. É, eu também não consigo lembrar da outra luta. Então, agora é Trash Heavy contra o da Chronicle. Os dois estão testando golpes. Estados Unidos em peso nesse jogo, né? É um jogo de luta ocidental total, né, meu? É, o pessoal... Teve um pessoal no Japão que se interessou um pouquinho bem no começo. Mas Xbox não faz sucesso no Japão, né? É, não tava com força lá, né? Não é nem o caso de Mortal Kombat, que eu acho que o jogo é banido no Japão. É, por conta da violência eu ouvi falar disso aí. É, no Japão e na Coreia, assim. Não é o mesmo caso. Né, mas... É o console, né? O console não faz sucesso no Japão, né? É, tem essa. Eu vi uma notícia que a Microsoft tava comemorando o... O recorde de vendas do Xbox lá no Japão, que eu acho que foi 100 mil copies. Pois é. O Series S tava vendendo bem lá, como nova geração. Acho que ele vai conseguir marcar por um período lá. Bons jogos pra transmitir, falou Anderson. Boa, né, mano? Da hora. Então amanhã tem mais. Hoje tem mais também, às 10 da noite. Ó, hoje, pela primeira vez, vocês vão ter uma live onde eu não estarei, tá? Quem vai tá na live é o Bomber e o Zal. E é uma liberação aí que o Facebook conseguiu de forma extra pra gente, pra gente poder fazer uma transmissão mais completa. Senão eu não aguentaria fazer tudo isso. Se você narrar tantos jogos diretos, a garganta vai embora. Ótimo como o breaker ali. A única coisa que é um pouquinho ruim pra gente que transmite é os estágios escuros e o boneco com cor escura, né? É, fica difícil de ver. Fica difícil de ver pra caramba. Mas é ruim também até pro adversário, né? É, como aquelas skins do Street Fighter V lá, que são escuras também. É o Nekali, o Nekali gótico suave. É. No estágio da Cachoeira à noite. Não dá pra ver nada. Não é difícil. E olha como o jogador de Eagle vai condicionando o gameplay à distância, por enquanto. Pois é, mas... Opa! Não, falhou o Counter Breaker ali, hein? Shadow Counter, sei lá. Eu sempre me confundi. Jogou a guinha ali pra dar aquele suporte emocional. Ah, e bom cross. Um salve pra galera do FURIA que chegou na live e recebemos um gank do FURIA. Serão bem-vindos. Todo mundo que tá chegando, a gente tá cobrindo aqui o Combo Breaker, galera. Um torneio internacional de Killer Instinct no momento. Daqui a pouco mais informações pra vocês aí. Serão bem-vindos. Bom Combo Breaker agora. O da Chronicle tá conseguindo... Apesar de... Da movimentação do Thresh Heavy, ele tá conseguindo jogar muito bem contra ele. Tá mesmo. Ele não perdeu uma barrinha ainda. E já tá tirando a primeira dele. Ué, a barra dele... Ah, ele usou a barra dele pra encher? Olha! Não, a outra tá viva. Ele alterna as barras. Ah, entendi. Então quando ele voltar, ele volta com um pouco. É. É um boneco de tag team num jogo que não é tag team. Quase isso, é. Um boneco... Exatamente. E aí, Laura Santana, seja bem-vinda. Júlio César, Liliane e Marcelo, muito obrigado pelo gank do FURIA. Serão bem-vindos. Torneio internacional de Killer Instinct pra vocês aqui. Tô eu e Dio Rod. E, Dio, tá difícil pro Thresh Heavy, hein, mano? Ah, tá. Quem diria, hein? Pode ser fator matchup. É. Mas é o que a gente sempre fala, né? É uma pessoinha que tá ali controlando, né? É, mas é um zoner contra zoner. Ele conseguiu um bom counter ali. Ih! Estourou a barra, mas não foi suficiente. O Thresh Heavy tá sofrendo muito. Ele tá quase entrando em zona de ultra. Ele já... A área já perdeu uma barra. Mas tem duas ainda, até que relativamente cheia. Vai ter que chegar demais. E a Dio Rod está acabando. O ruim é que, pra ele, é que ele tem um zoning agora do outro lado, né? Então o Eagle não é 100% contra a zoner. Nossa, levantou o Shadow Country e acabou. Muito bom. E é o Ultimate, cara. É tipo o Fatality do jogo, galera. Tiraram o Ultimate, não. O Ultimate foi uma parada que eles incluíram depois também. É, e tem alguns personagens só. É, por demanda da comunidade eles colocaram. Valeu todo mundo que tá chegando do FURIA. O FURIA chegou aí, ó. Com comentário. Valeu por colar, turma. E eu deixei fixado aí o comentário do FURIA. Pra vocês conhecerem o trabalho dele também. Obrigado pelo gank. FURIA é seu monstro. O que o FURIA tava jogando lá, gente? E aí, Fred e Mario? Valeu, mano. O FURIA pediu pra você ficar ligado aqui. Tamo junto. E aí, no começo da segunda partida, parece que é o começo da primeira, né? A área do Dachronico sobrando ainda, hein, Gil? É, cara. Eu acho que o Dachronico tá lendo muito bem as possibilidades. E assim, o Eagle, o que deu pra perceber é que ele é um zoner, mas é um zoner muito móvel. Então, se você não deixa ele usar essa mobilidade, o zoner dele não funciona. E ele não tá funcionando de nenhum jeito. Ele não consegue sair do canto, tá apanhando muito. Tentou sair no carrinho, mas olha a leitura feita da Dachronico que ficou voando. Toda vez que o Thresh Heavy tenta fugir, ele consegue alcançar com um golpe no alto. Mais uma boa leitura. Encaixa tudo. Tá entrando tudo. Conseguiu o Shadow Counter. Mas não, nossa, toda hora. Ó, uma coisa aqui. Acho que uma coisa boa que dá pra gente entender. Counter Breaker da Locket. Shadow Counter, não. Certo. É, eu percebi isso agora. Galera tá dizendo que o FURIA tá jogando Resident Evil 2 Remake. Baita jogo, hein, gente. Da hora demais. Eu tenho medo. Nossa, vai putz. Esse jogo é tão bom, mano. Eu sou muito medroso. Tá entrando tudo, falou o FURIA Game. Segura, FURIA. Ó, você vê, ó. Deixou ele respirar um pouquinho, ele já fica... Obviamente ele já tá mais à vontade, mas ó. Ó a dificuldade agora pra aproximar. Não, eu acho que o da Chronicle tá jogando um Mind Game ali pra ele, viu, mano. Porque ele tá com um momento muito pra ele ali, ó. Não perdendo uma baixa. Ele quer fazer outro teammate. Ele quer fazer a brincadeira. Ele fez o Gatai ali, o Megazord. Ele quer mexer no psicológico do adversário. Ó lá, ele pulou certinho, fez a leitura. Parece que não tem dificuldade pra ler nada, sabe? Tem dia aquela coisa... Ah, você que tem que vir pra cima. Tem isso também, né? Ele tá com muita vida. Ele tem muita barra. E o Thresh Heavy, qualquer coisa, uma piscada agora do... Do da Chronicle, ele morre e morreu, ó. Não tem muito o que fazer, né? Morri. Tá fácil demais aí essa partida por enquanto, hein? Eu não lembro onde eu coloquei aqui, mas... Tá difícil, tá difícil. Exatamente, exato. Acesso direto sem precisar baixar. É, o Heavy agora tá conseguindo ter um pouco mais de gameplay aí. Ele tava sofrendo tanto, né? Agora ele resolveu ir pra cima até porque tá 2x0. Já pro da Chronicle, conseguiu o Shadow Counter. Ah, aí ele tentou o Counter Breaker. Você viu que na página passada, o Eagle fez o Combo Breaker depois de um Shadow Counter. Ele fez a mesma situação. Fez um Shadow Counter, começou o Combo e falou, ah, vou fazer o Counter Breaker. Ele não aceitou, ficou na dele. E parecia que o da Chronicle tava tentando um gameplay diferente. Mas... Ele agora volta pro jeito que ele tava jogando antes, ó. Acertou o golpe em low. Toda hora que ele acerta esse low aí, o Thresh Heavy sofre. Nossa, que iniciativa ali, cara. Uma investida muito boa. Pois é. E essa questão de mudar o gameplay, mesmo estando na vantagem, você mudar o que tá funcionando, pra jogo de luta, depende... é muito situacional. Olha, já vai entrar no match point ali. Porque... Match point pro da Chronicle. Se você tá fazendo um jogo que o cara tá caindo, não tem porque você trocar. Só se o cara começar a defender o que você tá fazendo. É. Mas eu acho que ele tenta mexer com o psicológico do cara pra que o cara não tenha como se adaptar. Ele fez o cara pensar... o Thresh Heavy pensar... Ele mudou o jogo. O que eu faço agora? Pode ser um ajuste na gameplay justamente assim. Ele teve duas partidas pra adaptar. Vou mudar levemente. É. Pra ele voltar a ter dificuldade. Tem isso também. E aí quando ele volta a fazer o gameplay que ele vinha fazendo antes, ele tá tendo muita vantagem. Pois é. Essa área tem o poder de controlar o espaço, hein? É um jogo de muita vantagem por parte da Chronicle, né? Ele não deixou o Thresh Heavy fazer aquele jogo que a gente viu em todas as outras partidas. É, o Thresh Heavy impôs o jogo nas outras partidas, né? Se ele não conseguiu. Exato. Ele tem uns lampejos, mas você vê que ele tá acuado. Ele é pulando pra trás, lançando flecha no ar. Ele tem uns lampejos igual agora. Ele vai tirar uma barra agora dele, provavelmente. O agarrão veio muito bem. Acabou tomando o agarrão. Se tomar dano agora, vai entrar em Ultimate. E... E outra. E outra. Jogou a águia ali pra fazer o... Mas tem muita vida ainda a área. Nossa, foi pra cima com tudo. O Air to Air vencido pelo jogador de área. Acabou. Acabou. Nossa. Primeiro 3x0, levanta frustrado. É, mano. Um dos melhores jogadores aí do dia tomou o primeiro 3x0, hein, Diol? Pois é. Você vê... Cara, o player de área não veio pra... É... É... Não veio da Winners à toa, né? É verdade, mano. Não veio da Winners... Apesar de ele ter perdido por um fulgor. Ele parece ter colocado o gameplay dele no lugar, né? Porque ele foi impensável. Ele... Ele... Não, é que ele é a versão máquina. Ele só ganhou porque ele é robô. Agora a versão humana eu mato. É verdade. É verdade, é verdade. Os dois são as mesmas pessoas. Obrigado pelo compartilhamento, Karen Ferreira. Karen tá voltando todas as vezes pra nossa live. Valdinei Capeleto, Silvio Betim, Júlio César, Virgílio Lobo, Pedro Menezes, Reginaldo, Micael. Obrigado a todo mundo que tá chegando na live. O Anderson Strong, Rafael Silva, Jorge Luiz, Aline Silva e Robert Lynch estão seguindo a gente. Muito obrigado. E, por enquanto, é uma pausa lá no torneio pra gente poder voltar já já. É que acho que agora entrou no top 4. É, acho que sim. Porque as duas... As duas... A final winners e a final losers já tá definida. E a semi-losers tá definida. Então é o top 4 já. Porque aí quem jogar agora vai pra final losers. E, enfim, essa parada toda. Desculpa tá estourado aqui porque é... É bem janela aqui do lado. Ah, é sol, pô. Não, tá suave. O outro lado aí tá estouradaço. Eu já... Eu já... Já nem sou... Sou branquelo, né? Esse é o School Girls, cara? Ele tá desse jeito aí. O School Girls tá bonito, hein, velho? Mano, o School Girls é lindo, cara. Nossa, a movimentação dos caras. Nossa, que da hora, mano. Mas a câmera do jogo... Ah, não, peraí, galera. Não tá vendo o jogo aqui, peraí, galera. A gente tá falando desse jogo aqui, ó. Esse é o School Girls Second Core mesmo. Quando você vê um School Girls que aparece uns negócinhos embaixo, uns iconezinhos abaixo, é o Mobile. Certo. Mas a câmera dele parece que é mais pra baixo, né? Dos outros jogos de luta. Ele... Os bonecos são maiores, na verdade, né? Também. E essa é a personagem nova, a Black Dahlia, que ela tá em Alpha ainda. Dá pra ver, né? Porque ela não tá terminada. Second in Core e Mobile. Ah, entendi. O que tá em Alpha é a personagem? É a personagem. Porque eles estão... Cara, o jogo vai fazer 10 anos, ou já tem, e essa é a primeira Season Pass do jogo. É doideira isso, né? É que o time que fazia o jogo, eles parece que compraram os direitos, né? Da empresa que não tava mais fazendo nada, e aí agora eles estão tocando. O Renato, né? O Renato Cavaleiro, ele fez um vídeo bem completo. Foi. Sigam lá pra vocês verem o segredo dos games. E aí, José Ricardo? Seja bem-vindo, mano. Nathanael perguntou, torneio de killer? Exatamente. Exatamente. Por isso o Ariel usa a luz amarela pra faker um bronze fake. Mano, pior que a luz é amarela e é forte. Quer dizer, ela é branca, mas gera um efeito amarelo. Mas ela é muito forte. Eu preciso... Tá ligado aquela parada que o pessoal fala que é... É... Colmeia, não. É... É grid. É um grid. Eu preciso pôr na luz um grid aqui pra poder deixar a luz direcionada. Eu tenho luz amarela que eu posso colocar aqui, mas não vai adiantar nada, porque é do lado. Aqui é o sol do lado. Não, nem esquenta, nem esquenta. Aí é melhor deixar a parada desligada aqui. E o negócio dos... O jogo dos unicórnios aí, mano? Nunca ouvi falar disso. Mano, eu acho esse jogo... Cara, esse jogo é muito legal, cara. É bem. Eu não sei se é da... Eu não sei se é da mesma equipe, mas tem a mesma pegada de School Girls. Ele parece bastante. É... Ele foi concebido originalmente como um jogo, um fangame de My Little Pony. My Little Pony, é verdade. Só que a empresa, eu não lembro quem que é a dona dos direitos de My Little Pony, fez o... Nintendo pra cima deles, né? Season Desiste, né? Nintendo. É... Muito maneiro. O gameplay lembra muito School Girls, a pegada do gameplay. Ele é muito maneiro. O online, quando eu joguei, ele tava... Eu acho que ele ainda tava em Early Access quando eu peguei o jogo. Quando ele estourou, assim. É... Ele é muito bom, cara. Ele é muito, 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 muito divertido de jogar. Mas é aquele joguinho que eu falo, né? Que eu falei do School Girls, que eu tô velho. Não consigo... Não consigo dedicar com o jogo com muito combo. Ah... Mas ele é muito divertido. Ele é muito divertido, cara. Ele é muito divertidinho. E tá saindo agora pra console com crossplay, cara. Pois é, mano. Tudo que a gente tem que ter, cara. É... É... É muito difícil os jogos de luta eles se popularizarem como Street Mortal e tal por conta do preço mesmo. Tem que ver quanto que sai nos consoles e no PC. Como vai ser o DNF, né? O DNF vai sair caro pra caramba. Ah... Putz, cara. Eu fiquei tão triste porque, assim, quando anunciaram... Porque o meu PC é bem, bem antigo, né? É... Eu montei ele... Eu montei ele... Em 2016. E ele já era fraquinho. Você tem uma ideia. Então, quando eu vi as specs do... Do... Do DNF, eu falei... Putz, eu não vou pegar no PS4 porque vai ser caro pra caramba. Vou pegar no PC porque o meu PC vai rodar. Aí eu vi o preço no PC. Duzentos e poucos reais num jogo de PC de luta. São loucos. São loucos. Duzentos e cinquenta conto. O Alepteco está diferente hoje. Falou o FURIA Games. Mano, o Alepteco pegou Covid de novo. Você acredita, mano? Pegou Covid de novo, mano. Putz, e é de novo, mano. É, ele pegou por duas vezes e faz, sei lá, um mês que ele ficou seguro aí do Covid. Pegou mais uma vez, mano. Guta, eu jogo e não jogo. Eu joguei Mortal Kombat um bom tempo. Logo que saiu o Ultimate, né? Que veio o Rambo, por causa do Rambo. Mas eu acabei não continuando jogar. Mas é um jogo que eu acho maneiro pra caramba. Eu gosto muito do... Eu acho... Eu entendo as reclamações, digamos assim, da comunidade, da situação do jogo. Do jeito que o jogo encerrou o suporte, enfim. Mas é um jogo que eu acho muito maneiro. Eu gosto muito. E, principalmente, eu tenho uma admiração muito grande pela comunidade, principalmente aqui no Brasil. Eu falo sem medo de errar que, pra mim, se a gente... Pra mim, é a comunidade mais profissional que a gente tem de jogo de ontem no Brasil. É de Mortal Kombat. E é a maior, né? Que vem desde os jogadores, das organizações, né? Os próprios jogadores, organizações, influenciadores e tal, e o apoio da Warner. Que eu acho que... Mas o apoio da Warner com a comunidade é a cereja do bolo. É. Eu acho que, assim, é... O pão é fresquinho porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho. É. Eu acho que... É... É... Foi uma junção muito maneira dos dois. A cereja do bolo foi o apoio da Warner pra efetivar e fortalecer ainda mais esse profissionalismo. Mas se a comunidade não fosse profissional por si só, talvez não tivesse o apoio da Warner. É. É uma coisa ligar na outra, não. Sem dúvida nenhuma, cara. É... É um jogo que eu quase não joguei ainda. Um dia ainda vou jogar mais Mortal Kombat. É... Pô, você deveria conhecer, cara. É bem interessante o jogo. Vou tentar. Dá uma chance. Dá uma chance. Vou instalar. Vou tentar aqui um dia. É... Vai começar o top 4 daqui a pouco, galera. Segura aí. Manda aí, Diogo. O que você ia falar? Não, eu queria falar pra você ver como é que eu gosto de Zoner. O único Kitality que eu peguei no jogo foi com Robocop. Hum... Eu tava de Robocop. Não, Robocop é Zoner do caramba. Tô lendo de Jax atualmente. Meu main character é o Sub-Zero, mas tô viajando no Jax. E ele não chega perto não, mano. Não tem como, velho. Cara, eu... Ô, eu fiz... Quando saiu lá que teve toda aquela questão do anúncio do Rumble e tudo mais, né? Eu... Eu ganhei o jogo da Warner, né? Aham. Eu fiz live lá no Warner Play porque eu falei que se eu ganhasse o jogo, se eu conseguisse o jogo de alguma forma, né? O Rambo de alguma forma, no dia 1 eu ia fazer live fazendo com os pobres de Rambo. Ah! E aí... E aí a... A Razer viu o Twitch. Já marcou a Warner. E aí virou isso. Aí juntou as duas, ganhei o jogo. Esse fone aqui eu ganhei da Razer também. E aí a gente sorteou as paradas. Fiz a live lá com os pobres de Rambo. Muito bom, cara. Depois eu vou procurar porque deve estar lá no canal da Warner Play. Deve. Eu fiz a... Lembra do desenho animado do Rambo dos anos 90? Sim. Assisti muito. Eu fiz uma edição... Eu fiz uma edição minha, mas com o áudio desse desenho. Você acha no Facebook do canal? Procura o Joe Rod. Lá tem... Vou procurar também. Muito bom. Deve ter viralizado. Mais ou menos. Foi um pouquinho. Na época foi da hora. É aquela parada, né? Eu mirei no Rambo e acertei o Luiz Caldas. Ah, muito bom. Lembra da banda Carrapicho? Sim. Então. Muito bom. O Robson falou que o School Girls no Vita é uma delícia. Vou procurar a versão do Vita. Boa. É verdade. Ele saiu pro Vita também, né, mano? Eu joguei uns games de luta no Vita. O Vita tem um bom direcional. O Arisales mandou três estrelas. Obrigado, mano. Reginaldo, Micael. Compartilhou a live. Obrigado também. Vamos devolver o som aqui. Tem uma musiquinha. O Alex Costa. Ele seguiu a página. Jorge Corrêa também. Daqui a pouco vem o Top 4, galera, do Killer Instinct. Top 4 pra vocês. Ou seja, só a nata dos jogadores aí. E, cara, a gente, a gente já... Ó, temos mais uma mais uma presença agradecendo o Jota Novaes que também é criador no YouTube. Faz um conteúdo com jogos de luta também do Let's Go Jota. Fala, mano. E aí, Jota? E aí, Jota. Fala, não entrega a idade. Ah, Jota. O Ariel coloca a câmera maior aqui e o povo vê meus cabelos brancos, mano. Não tem como eu não entregar a idade, cara. A gente entrega a idade com a nossa cara também, né? Aqui, ó. Não, é que tem gente que fala que não parece que eu tenho a idade que eu tenho, né? Qual idade você tem? Eu vou fazer 38. Aí, tá bom. Eu tô com 37, cara. Você parece muito mais novo que eu. O pessoal fala que eu tenho 25 anos. Eu agradeço. Mas você não parece ter 38 também, não. Eu pareço tão escuro. 30 anos, né? Pô, mas é... Eu acho engraçado porque... Nossa, você é tão velho assim. Oxi. Idade é mental, velho. Idade é mental totalmente. Já dizia o grande sábio, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Exatamente. Grande Espírito. Ó, agora já tem partida na tela. E ó... Foi o Kill Gore, pode crer. É o Sonic Dolphin do Kill Gore com o Nick. O Nick que fez um atropelo naquela área que a gente viu agora, né? E o Sonic Dolphin jogou um hashes. É. Mano, olha essa pressão, cara. Não, ele não deixa o Kill Gore jogar, mano. Agora o Kill Gore jogou muito bem. O Sonic Dolphin consegue uma boa iniciativa. Tentou o Counter Breaker ali, não conseguiu. Ai, colocou. Leva o Nick pro canto. Baita combo, mano. Quanto vai tirar esse aí? 12%? Nossa, ele não para de apertar botão, mano. Agora sim, o Nick consegue um pouquinho ali. Ele tenta dar uma estimadinha. Conseguiu tomar num teleporte. Não sei nem quem teleportou ali agora. Nossa, agarro pra resetar. Jogou a bombinha ali pra fazer um setupzinho, né? o Nick veio lá pra ele levantar defendendo. Tá tentando pôr aquele gameplay do teleporte. Ainda não tá funcionando. Lembrando que o vencedor dessa... Olha o Overhead! Vai finalizar. É rápido o Overhead do Fungor, né? É, um dos melhores golpes dele, cara. Finalizou, mano. Lembrando que o vencedor daí chega na Grand Final, né? E vai jogar o adversário pra Losers. Caramba, cara. Uma coisa que eu queria ver desse Killer Stink era Action Fever. Os bonequinhos. É verdade. Mas deve ter, viu? É que não deve ser tão fácil. Eles lançaram umas estátuas, né? Mas eu quero bonequinho. Ah, entendi, entendi. Eu quero hominho, que tem gente que fala quando era criança. É, os que... Os hominhos. Que mexem o bracinho e tal. Eu prefiro estátuas, geralmente. Tipo isso aqui, ó. Certo. Tem um nome pra isso, né? Action Fegury. É, não, mas tem um nome pra esse movimento aí. Esqueci. Articulado, articulado. Articulado, perfeito. E olha que o Killgore tava com vantagem, agora tá tudo igual. O Fulgore do Nick tá indo pra cima, tá tentando mais os teleportes. O Sonic Dolphin tá ligado, o nosso antiaéreo entra toda hora. Jogado incrível. Ele tentou o counterbreaker. É, não deu certo pra ele. O counterbreaker agora vai sofrendo na mão do Sonic Dolphin. Momento errado de tentar aquilo. no levantar. Ele toma. Vai tomando tiro de cima, tiro de lado. Olha a investida também chegando. Acertou. Hum, mas ele acabou finalizando muito cedo. Vai punir? Não. Agora tá zoniando ali o Killgore. O Fulgore não tem tanto recurso pra zoninha assim. Mas se ele acertar o tempo do teleporte, ele pode aparecer nas costas. É o que ele tenta. Não, ele teleportou pro mesmo lugar e tomou. Combobreaker. Nossa. Ele beitou. Conseguiu encontrar e vai pro Ultra. Que que é isso, velho? Que partida decidida no detalhe, hein, Gil? Ali a sensação que ele teleportou pra ficar no mesmo lugar, eu acho que ele variou pra beitar algum punish do cara no teleporte. Porque ele tava conseguindo ler o teleporte e evitar. Eu acho que ele teleportou pra ficar no mesmo lugar pra beitar algum punish no próprio teleporte. Olha só como ele tá conseguindo ali girando. O mesmo golpe, inclusive, né? O golpe é muito parecido com o do Fulgore, só que o Fulgore ataca enquanto que o Kugore atira. Olha o teleporte depois da magia e esse golpe aí é maldade. Tem Torverhead muito bem defendido. Manda outro setup aí. É chato de defender, cara. É. Eu tava começando a fazer esse setup e tava me achando o máximo. Olha lá, esse tiro... Mas tem que achar, pô. Tem, né? É bom, né? Ele percebeu que o tiro era alto ali e só abaixou e conseguiu a punição depois de um teleporte de novo teleportando pras costas. O Nick tá... Olha lá, usando de novo esse recurso do teleporte pras costas vai empurrando pro canto o Sonic Dolphin. Conseguiu achar o número ali, hein? É, conseguiu, cara. O Nick, desde a metade da primeira partida, ele encontrou o jogo do Sonic Dolphin e ele vai despontando como o favorito, hein, cara? É. Nossa senhora, cara! Ele deu o confirme no teleporte levando pro canto, mas que combo breaker. Importante que conseguiu o Sonic Dolphin. Ele ainda tem que tirar muita vida do Nick, hein? Tem, cara. O Nick tá muito tranquilo nessa match. Ó, conseguiu encaixar o jogo agora, hein? Hum, fez o counter breaker e não conseguiu. Acabou tomando o momento. É, foi errando o momento. Consegue fazer um bom shadow agora, mas... Nossa, cara, combo breaker do Sonic Dolphin tava bem calibrado. Mas toda hora que ele acerta um combo breaker e ele não tá conseguindo tomar o turno pra ele e ele acaba tomando de volta. Agora sim. Ih, deu o Locked. Não, conseguiu... O que que ele fez? Ele foi pro reset. Ele foi pra resetar com o agarrão. Fez errado. Tinha que ter aproveitado. Mas ele tá bem ainda. Apesar que a vida que ele tem é muito pouca. O agarrão ainda tem tech. Hum, certo. Ih, já vai pro ultra, mano. Nossa. Teremos outro 3x0. É, mano. Eu gostei do bonezinho ali no caso da esquerda. Ele tá full Sonic. Ah, é verdade, é verdade. Gotta go. Fast. O Sonic 3, o camisete é do Sonic... Super Sonic. Esse é o Kill War, é o Sonic Dolphin. Cara, mas como tá sobrando ainda o Nick? Agora sim, o Sonic Dolphin consegue começar bem ali. Acabou errando o combo. Bom combo breaker. Percebeu que tava usando o forte, o Nick. Nossa, que movimentação do Nick, cara. O espaçamento dele é pornográfico. O backdash do Full War é muito bom. É. Então ele... Ele tá no meio do combo, ele sai do combo muito fácil. O Kill War do Sonic Dolphin ali conseguiu ler o teleporte, mas acabou tomando a magia que tava chegando. É. Bom momento agora. Nossa, petecou. Conseguiu o balsing. Ai. Não consegue a continuação ali, mas já tinha tirado bastante. Hum, bom, bom tech. Ele... Evitou o garrão. Ele teleportou. Ah, ele tá fazendo um esquema bom pra você evitar teleporte em qualquer jogo. O cara teleportou, na dúvida, pula neutro. É. Mas o Nick tá percebendo, cara. Tá mandando ver no combo. Nossa, o Shoryuk veio de longe. Foi buscar, toma outro. Entrou. Toma mesmo. Que isso? Overhead. Entrou Overhead de novo, hein, mano. Ele esquece que Overhead existe e Overhead bem decide. É muito jogador de Kenful que o Gore agora, mano. Deu o Shoryuk no Shoryuk. Tô nem aí. Eu faço dois. Tá pegando, tá funcionando, eu vou fazer. No teleporte pra trás consegue um bom setupzinho ali o Nick. Teleportando pras costas agora o Sonic e o Dolph sempre pulando consegue finalizar a barra dele também. E vai encher a barra. Aproveita ele pra dar aquela forma. Não encheu tanto assim, né? Ficou bem pouco. Bom pokezinho já iniciando o combo com isso. 8% de dano. Combo breaker do Sonic e Dolph com o Kill Gore. Match point pro Nick. pro Nick. E ele tem a vantagem. No Shoryuk de novo. Olha esse combo, cara, no ar. Tô louco. Jogou o Shory fez o apetecado no ar e fez outro Shory. Muito bonito. Olha, ele leu o teleporte agora com punição. Não conseguiu o breaker. Levanta apanhando também o Nick. O Nick do nada esqueceu como é que joga. Foi buscar o combo breaker. Ele fez muito bem esse avanço ali com o EX pra sair do setupzinho do dos mísseis. E já começando o combo dele também. E acabou no pulo neutro ali não conseguindo começar o combo mas ele tá num momento complicado. Um combo, um golpe do Full Gore do Nick finaliza tudo e já é match point. Ai, meu Deus! Não terminou. Ele vai espaçando toda hora. Pegou, não! Não pegou, não! Agora veio o combo breaker no alto! É to end. Nossa, o Lowe pegou agora vai puro. ultra! 3x0 de respeito, hein? Tá maluco. Que partida, mano! É da hora que mesmo nas partidas que é 3x0 é hype pra caramba de assistir, mano. Caramba, mano! 3x0, meu! Jogou muito! Jogou demais! Uma coisa que é interessante, eu não sei se é porque por ser o Xbox, mas a galera tá usando muito o fone próprio. É mesmo! O controle do Xbox tem o fone próprio, tudo, eu acho que dá pros dois ouvir o som de boa sem atrapalhar. Todos eles saem e saem com o fonezinho deles mesmo, assim. Costume, né? Também é confortável. Mas pela apresentação do Nick até agora, o Nick com certeza é o melhor jogador. Vai ser difícil alguém tirar ele, cara. O jogador da área eu não me lembro se foi 3x2 lá ou foi 3x2? Foi 3x2. Então eu acho que provavelmente seja o único que consiga ter essa força aí. Eu acho que ele vai passar pra Losers Finals e deve também passar por esse jogador de Kilgore. E aí, meu? A gente vai ver agora o da Chronicon Ah, tem o SVM do Rash ainda. Ótimo jogador. Jogador inteligente. São dois Rash, não é? Não, não. O SVM é o Rash que sobrou. O da Chronicle é a Arya. O Sonic Dolphin é o Kilgore que a gente viu agora e o Nick sobrou na Grand Finals aqui com o Full Gore. Os outros Rashs eles enfrentaram o Time to Do que era o o Element e o Apex. Verdade, verdade. O Time to Do acabou morrendo aí pro Ash também. Que partida, hein, gente? Que partida. Rapaz, velho. Devia ter Chris Orochi também. Pezinho capeta capetim, mano. Que pezinho chato aquele lá. Chris Orochi é o capeta em forma de guri. É, mano. Aquele lá é demais. Eu entregando a idade de novo. É. Que bonito esse controle verde, Edu. É verdade. É um daqueles que o Xbox lançou lá. Mas o direcional dele parece ser... Ah, não. O direcional dele é o padrão do Xbox. Cara, eu não gosto desse direcional, mano. Infelizmente, ele não cola pra mim em jogo de luta. Ele é duro, muito duro. Mas é questão de costume. Ah? Ué. Ah, é ué, né? Ué. Tem alguma partida ainda anterior? Não. É o Element. Ele vai de xingra e saco. Ué. É o PSM? É o SVM? É o cara do Rush? É o SVM. Ué, vamos ver. Ih, rapaz. É, o Robson tem esse controle vermelho. Da hora, mano. E o Rafael Jorge falou que lá no... Lá em Portugal tá 60 euros esse controle. É, ele é... Aqui no Brasil você pode fazer... Acho que em todo lugar, né? Você entra no site lá e faz a cor que você quer. A Shinri Saco tem short e tem magia, mano. É. Ela é um xoto. Quase um xoto, mas um xoto com teleportes também. Será que ele vai continuar com ela? Eu acho que ele pegou pra testar, viu? Pra meter o mindgame, né? Acho que pegou pra testar. Vamos ver. Não. Ele vai de Rizako. É, mano. Semi-losers. Perdeu aí, tá fora. Opa! Opa! Shadow Jail! Opa! Não, ele tá brincando. Ele tá brincando. Ele vem de área mesmo. Não faz isso com os nossos corações, não, amiguinho. Mas é o VSM mesmo, né, cara? Do que tá com a Shinri Saco. Ele realmente abortou aí o seu hash, mas eu acho que ele vai deixar ele pra um momento de necessidade ali. Talvez ele esteja pensando na questão da match também. Também, hein? É, é bem pior ali a quantidade de coisa que a área tem na tela do que o outro personagem lá, o Kanha. Ah, tem um golpezinho da Shinri Saco ali, ó. Deixa o adversário desconfortável, ó lá. Ó, ela tem um estacionário. Olha, mano. Quando ela faz a espadada no negócio que sai a magia. Interessante. Muito interessante. Mas o jogador diário da Chronicle sabe que a pressão que ele exerceu com ela na outra partida foi bem importante, mas ó, não deixa se aproximar. É um zoning do tipo... Ó, se você... Não causa dano, ó. O foguinho dela não causa dano. Ela tem que lançar pra causar dano. É. Ele fica lá incomodando. E o Shorty joga pra cima. Ah, interessante. Olha, conseguiu bem uma punição ali. Fazendo mais de game legal ali o SVM. O SVM parece um jogador também bem inteligente, hein? Mas tá tomando já os golpes da área. A área quando começa, mano... Se você não defender, fizer combo break, ela vai longe. 18%. Ele tá insistindo nesse gameplay aí, ó. Não tá parecendo mais que vai ser tão efetivo. O jogador da área parece ter baixado o jogo já, hein? É, já ficou confortável, né? Conseguiu fazer o combo breaker normal, né? 1-2-3, né? A gente fala. Nossa, cara, que isso! Meu Deus! Mudou de lado, coisa linda! Não consegue o combo breaker. Atirar bastante. 69, cara! Que absurdo! 69! Mano, outro Lockett. Já era essa barra. É, já era essa barra aí, mano. Do nada, a partida que não parecia boa para o SVM começa a ficar boa pra ele. E ele tava batendo. Batendo até no Red, cara. Que isso! Moneca de Mugi. É. Ele tá ligeiro, hein, o SVM. Ele tá esperando, cara, pra poder fazer alguma coisa. Mas agora ele faz o combo breaker pra poder quebrar a pressão. Ele tá mantendo ali a vida dele. Foi buscar, mas foi defendido. Nossa, conseguiu defender. E aí finaliza. É muito rápido esse... Pra caramba! Esse golpe sombrio dela. É um tiro, mano! Né? É, esse negocinho pode não tirar dano, mas ele serve pra abrir a defesa. E ela teleporta em cima do cara, faz um teleporte caindo em cima. Golpe em louco, abrir a defesa de novo. Meu Deus! Vai quase deixando a área com uma barrinha agora. O jogador de área foi esperto, segurou bastante barra. É, ele administrou bem as barras ali pra... Nossa, mas qualquer ataque dela tira muito, hein? Tira. Porque a terceira barra agora... É que tem o handicap da própria área também. Não defendeu, pegou. Não defendeu, pegou. Ele vai embora no seu combo. Ainda não deu o Locked. Mas ele errou o Combo Breaker. Nossa, tirou muita vida, cara! 69 de novo. Agora pro outro lado. Ele estoura a barra, consegue chegar perto dele ali o SVM. Pegou no agarrão. Ah, esse agarrão... Esse agarrão... Eu vi um comentário agora. O brother mencionou. Desculpa, eu não vou lembrar quem foi. Esse agarrão de comando dela, ela só faz com o instinto ativado. Certo. E olha que ele evitou um combo... Fez um combo break ali em um momento importante, porque eu pedia vir um ultra. Agora é quem pegar. Quem acertar? Nossa, um antiaéreo, velho! Cara, um antiaéreo. Caramba, lindo! Cara, que bonito isso lotado, velho! Que da hora! Nossa, mano! Muita gente, cara! E é da hora que a gente... É que a gente vê a galera sentada assistindo cair e em volta a gente vê a galera acompanhando as pulls dos outros jogos. Tava rolando uma pull de Mortal Kombat e tava vendo um cabal pulando três vezes lá, mano. Já deu até um arrepio. E começa bem agora o jogador da Chronicle e ele precisa vencer porque já tá um a zero aí pra SVM, hein? Consegue abrir a defesa bem. Boa jogada agora. Deixa eu fazer o counter breaker ali. Consegue o combo breaker agora o da Chronicle. Vamos parar de apertar o botão SVM. Parecia um pouco desesperado. No air to air ele venceu. Olha, ele tá pegando todo o pulo agora. Ah, é aquele caso que você falou, é. Tira bastante. Ele lembra... Ele lembra... Esse agarrão dela lembra um pouco o do... Eu entrei na idade de novo. O do Jedha. Do Darkstalkers 3. É mesmo. Tinha umas mãos, né? Verdade. É. Que tem no Marvel vs. Capcom Infinite também. É. É, ela coloca a armadura lá, mas não é o suficiente não, mano. Não vai conseguindo parar, não. Esse último hack dela parece que é overhead. Nossa, velho. Ficou intangível. Ai. Vai tirar demais. Tá no canto, 25% pegou em... Pegou em overhead ali, ou em cross. E deu o Locked ainda no... Meu Deus. Essa cara... Não para mais, mano. O ar ainda, cara. Que virada. Que comeback, meu. Só tem uma barra agora para a área. Essa barra não dura nada. Pelo damage que essa barra recebe, é como se tivesse metade da barra normal. É. Agora, se ele está mais comedido, está mais calminho. Quem tem que ir para cima é o player de área. Conseguiu. Fechou, mas ainda está com a vantagem, SFM. É só não tomar aquele combo de 69 de novo. Hum, conseguiu. Pegou. Pegou. Ai. Nossa. Tentou o Shadow, não conseguiu. Deu o Locked e vai até o fim. Você viu que ele esperou ali. O agarrãozinho, jogou a... Matou. Já era no Ultra. Nossa, cara. Que gameplay maravilhoso do SVM. Cara, eu estou achando que o SVM é o homem. É o homem a ser batido. Ele tem... Ele mostrou até agora... É o único que mostrou até agora que sabe jogar bem com dois personagens. É o único que tirou alguma coisa do bolso. É. Ele fez um counter-peak. E isso pode ser importante. Caramba, cara. Que... Que partida, mano. E vão começando a aparecer aí uns prováveis 3x0 de novo, hein. O que é estranho, né? Chegando para as partes finais, assim, ter mais 3x0. É. Não é muito comum mesmo. Olha, ele tenta pegar em cross de novo. Agora sim, hein. Vem jogando bem o da Chronicle. Vai encaixando seus combos. Jogou ali o... O Shadow Counter entrou, mano. Mas ele não aproveitou tão bem. Eu fiz ali um reset. Tentou com ovo breaker. Não conseguiu. Vai perder a primeira barra? Não. Agora sim. Entrou com ovo breaker com o alto. Aí que entra a questão de você não ser ganancioso. É. Acabou o período de Locked. Já faz o finalizador para não dar risco do cara fazer o combo breaker de novo. Ai! Outro Shadow. Outro combo breaker. E ó, detalhe que o jogador da Chronicle usou as barras que ele tinha guardado para poder suprir, né? Essa barra que ele estava no momento. Usou de novo. Fez a mesma coisa agora. Vai ficando mais difícil finalizar a primeira barra dele, mas as próximas vão ser incompletas. Olha o dano disso, cara. Muito bom. Muito bem jogado. O SVM vai na paciência. Vai usando suas barras. A barra... Ó, ó, ó. As mãos indo, ó. Vai chegando perto. Vai chegando perto. Ah! Nossa, que agonia. Dá mais medo ainda dessa boneca agora. Porque é um negócio de preto no chão e as mãos vêm assim. Vem cá. Vem cá. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Dá mó medo, mano. O Shadow Counter funcionou. Esse foi o Counter Breaker. Pode crer. 38%. Essa movimentação está insana, mano. Os dois não param. Mas o jogador de área agora vai conseguindo. Vai tentando evitar aí um 3x0. Não consegue defender o SVM. Vai, Gil. Está encaminhando para isso. Tudo que ele está fazendo está acertando, cara. Tudo que ele está fazendo está dando certo. Ele ainda tem uma barra inteira. Cancelou. Ai! Defendeu. Pegou. Ótima defesa. Vai entrar em ultra. E acabou. Acabou. Mano, ele não perdeu uma barra da área dessa partida. É. Jogou muito bem. E ao decidir pegar vida das outras barras para não perder essa barra, também jogou muito bem. O Rafael Jorge falou reset maravilhoso da Shinrisako forçando o Shadow Counter no vazio. Pode crer, mano. Eu disse. Esse ataque no instinto ativado é maldito. É muito difícil mesmo. Vocês têm raiva das duas? Das duas? Das duas Risako aí, gente? Da Shinrisako também? Pô, a Shinrisako está me parecendo bem mais complexa de jogar do que a Risako normal, cara. É. Mas ela parece divertida. Ela parece mais forte. É, ela parece divertida pra caramba. Não é? Está tentando pegar ali no golpe em jump in. Acabou sendo defendido. O jogador de área vai abrir na defesa, tenta pular para o outro lado e não consegue, mas o SVM pula por ele. Caramba, cara. Olha essa movimentação, cara. Tentou um Shadow. Falhou, mano. Falhou o Shadow. Nossa, agora está a pressão para o lado da área, hein? Vai crescendo do jogo. O SVM não consegue sair do canto ali, Gil. Estourou. Conseguiu sair agora no Slam. Pegou. Saiu no agarrão. É, esse é um bom setup pra fazer no way-up do cara, né? É. Você derruba o cara, estoura o instinto e fica colado no cara, porque aí o cara vai levantar já tendo que... Estão provavelmente tomando o agarrão de comando, né? Mas a questão é... Pegou. Pegou. Nossa, como o Breaker é muito bem aplicado. Está vivo ainda. E vai... Nossa, ninguém termina a primeira barra. Foi agora. O da Chronicle jogou muito e ele ocupou a barra que ele estava perdendo de novo, hein? Aquela estratégia que ele usou na partida anterior. É, o da Chronicle, ele está aproveitando muito o momento dele para fazer o máximo de dano que ele puder. É. Tanto que o Combo Breaker foi de forte, você vê. Ah, e Parry de novo. Ai, 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 isso dói. E não consegue encontrar o Combo Breaker. 67%, cara. Ele já usou tudo que tinha de barra, hein? Não dá mais. Ai! E... Counter Breaker no ar. É que assim, ele ainda está com as três barras. Acontece que ele foi alternando as barras. É. É, mas as outras duas agora estão vazias, né? Quando ele perder essa barra aí, pode acabar sendo um problema. Ele não vai ter mais nada. Conseguiu evitar as mãozinhas no chão. Ele apostou tudo, mas pegou bem o Combo agora. Vai mandando aí uma perninha na Cláudia High ali, incrível. Mudou o 1, 2, 3 ali para evitar o Yax. Só que ele está bem, olha. Nossa, ele vai finalizar, mano. Se entrar no Combo... No Ultra, vai entrar... Ih, não finalizou. Nossa, um golpinho overhead, cara! Foi no ultimate para dar aquela... Eu estou aqui! É, me respeita, mano. Ô, louco, mano. Está maluco. Que adaptação do da Chronicle, hein, meu? Muito bom, cara. E agora? Será que o SVM mantém a Rizako ou vai para o Ash? Para o Ash. Porque eu acho que ele baixou muito do jogo da Shin Rizako, hein? É, ele adaptou bem. O Rafael Jorge falou Counter Break no... O ar planejado. Ele forçou esse movimento três vezes, mano. Ele não mudou, não, hein? Não. Ele vai sofrendo com isso. É. Porque o da Chronicle pegou o jogo e... E não está mais caindo tanto nos setups que ele estava caindo nas suas primeiras partidas. Ele está pressionando agora. O momento é dele completamente, ó. Deixou tonto. Vai chegar perto. Deu o Locked. Vai tirar demais, mano. Finalizou certinho. Não esperou muito tempo. Trinta e nove por cento. Defendeu por mil. Não tomou. Ele defendeu. Bom combo breaker. Ele tomou o combo breaker na hora que as mãozinhas aí pegarem, mas não pegou. É. Está dois a dois. Muito importante esse combo breaker do SVM, porque senão ele ia perder a barra. Pois é. Tem que acertar um monte de golpe em... Angarrão. Nossa, o golpe em low, mano. Jogando igual o Chris de novo. Conseguiu encaixar o gameplay agora. Hum, bom jabzinho ali no meio dos teleportes. Nossa, bom confirme. Não, não confirmou. Defendeu. Agora é a área que faz ele perder a barra. A image point da Chronicon agora. É. Quem diria, hein, mano. Estava dois a zero para o SVM. Bom agarrão. Ele veio de novo ali o da Chronicon encher a barra. Fez ali o gatai ali o... Change, robô, decolá. Nem deu tanto tempo de usar. Está esperando. Está jogando com uma forma mais paciente agora o SVM. É, mas ele está acabando que ele fica distante, né? É, aí pode... Está saindo vantagem para o da Chronicon, né? Não sei se ele está esperando ele pular, como ele está fazendo. Mas ele não está tendo muita iniciativa. Acho que ele está perdendo aí pela quantidade de vida. Vai pulando muito. A gente tem que considerar isso, né? Perdeu a primeira barrinha. Mas volta verde ainda. Tem mais. É. Porém, é aquela história, né? O escalonamento é muito grande. Pois é, ela tem. Ela toma muito mais dano. Nossa, confundiu a pular para o outro lado. Conseguiu um bom agarrão. Vai passar direto? Não pegou. Anulou até a fumacinha da Shinzaku. Ele fez certinho. Ele fez o EX, porque o EX faz um arco, né? É. Vamos ver agora as sombrinhas. Nossa, a Shadow Counter pegou. Nossa, velho. É match point. Matou, 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 matou. Ainda não chegou lá, mas vai matar. Vai matar, vai matar. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Que jogador. Que jogador. Que jogador, mano. Ele virou um jogo que eu não acreditava. Eu não acreditava que ele ia virar. Nem a pau. Caramba, velho. Jogou muito, cara. Mano, fazer... Mano, você vê como que o Counter Breaker é um bagulho... Faz diferença. Explode a cabeça, tá ligado? Nossa, cara. Faz muita diferença. Losers Finals agora, né? Losers Finals. Losers Finals com... Quem que perdeu lá pro... Foi o... O cara do... Do... Kilgore, né? Isso. Da Chronicle versus o rapaz do Kilgore. Nossa senhora. Caramba, ele jogou muito, velho. Isso foi muito bonito, cara. E sobrou muito pouquinho. Ele conseguiu no chip damage finalizar, mano. Pô, tá maluco. Ali não tinha muito o que fazer, né? Infelizmente, ali não tinha muito o que fazer. Muito bom o gameplay desses dois jogadores. Foi um show, cara. Foi, acho que, uma das melhores partidas aí. Putz, falar pra você, mano. Killer é um jogo... Eu acho que... Diga e repito. É um dos jogos mais maneiros que tem pra assistir. É verdade. Você não... É muito hype do começo ao fim, cara. Nunca tá decidido. Olha aí, ó. Bracket, como é que tá, galera? Agora a gente tá aqui na Losers Finals. Sonic Dolphin, que joga com o Kilgore. Contra o da Chronicle com a Arya. E o Nick tá aqui esperando, né? Com o seu Full War. Suavemente. Ó, o Rafael Jorge falou... Que comeback. Espetacular. Isso que eu falo. Combat... É... Combat Liga. Killer Instinct não tem favorito. Tudo é momento. E o tanto que você força o erro do adversário. Muito louco, mano. É... 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 Top 3... Top 3 Ultratech. É... Verdade, verdade. Só tem os robôs lá. Se não houver, surpresas. É... Aí o cara vai lá e me... Olha, é a mãe dele ali... Ali no... Do rapaz ali que ficou em terceiro cumprimentando. Ele é o outro cara. É o outro cara. É o outro cara. É por causa do cabelo. O jeito que eu vi o cabelo, parece que era o cabelo de uma senhorinha. É. De longe. É o... Acho aquele lá era o cara do outro Rash lá. Não lembro o nome dele. É. Que ele tem essa brusa... Que eu achei sensacional. Olha, mano, até a máscara do cara do Sonic, velho. É o que é, Dom? Pode crer. Tá maluco. Vamos lá, galera. Agora é Losers Finals. Quem perder tá fora. Quem vencer vai pra grande final com a responsa de resetar a bracket. Kill God e Arya. Vocês estão acompanhando aí o Combo Breaker. Torneio internacional que traz vários jogos de luta. Este é o Killer Instinct. À noite nós vamos ter uma live do Ultimate Marvel's Capcom 3. Que quem vai trazer pra vocês é o Bomber e o Zao. Os dois vão... O Bomber narrando o Zao comentando aí pra vocês. Vai ser uma dupla incrível, eu tenho certeza. E eu vou tá acompanhando também assistindo. Esse top 3 é quase uma galera de beat'n'up. É quase um roster de beat'n'up, né? Pode crer. O mais ágil, que é a Arya. O porradeiro, que é o Kill God. E o do meio, que é o Full God. Que faz um pouco dos dois. Mas olha o dano que essa Arya já fez, cara. Meu Deus do céu. Nem começou direito. O Sonic Dolphin tá sofrendo. E é muito louco como o da Chronicle faz um bom gerenciamento dessa vida da Arya. Ele tá tentando... É um boneco de tag team num jogo single, né? É, mano. Você tem que ter uma mente muito descansada pra jogar com ela, velho. Sim. E ele já levou a primeira barra, mano. Nem começou, cara. E no Major, vindo pela Losers... Não é... O que você não tem é descanso na mente, né? É. Você vai jogando toda hora. Muitas pessoas acham que é melhor porque você justamente não fica frio, né? Mas eu acho que quanto menos você jogar, melhor. É que no meu caso, fica tremedeira, né? É. Olha só como o Kill Gore do Sonic Dolphin vai tentando eliminar a primeira barra da área da Chronicle. Muitos combo breakers pra todos os lados. Bom agarrão agora. Vai ali pra se aproximar. Nossa, esse golpe veio de uma forma esquisita, mano. E tirou a primeira barra. O golpe veio por cima. Parece que pegou do outro lado. Olha só. Ele tá condicionando agora com os tirinhos do Kill Gore, mano. Ih. Estourou a barra. Agora é aquele momento que ela usa tudo. Mas o Kill Gore tem bastante coisa pra counterar isso daí. Ele tem um zoning bom também. Ele só tá esperando. Ele tá tomando chip damage ali, mas ele só tá esperando. Eu acho que ele tá fazendo isso pra esperar a barra acabar, né? É. E o combo breaker também depois da área da Chronicle foi excelente. O Kill Gore agora do Sonic Dolphin tá fazendo muito dano. Manda a missa. Vai fazendo setup. Tá, a missa. Bom agarrão. Bom agarrão. Ele vai combinar um agarrão com 14 hits, tá, maluco? Meu Deus, cara. A vida da área derreteu, cara. Derreteu total. Ele tá condicionando ela no tiro, cara. O tiro que ela pula, ela toma também. Ele tá fazendo o jogo dela. Sim. Nossa, mas agora ele tá tentando esperar. Você viu que ele trocou. Você viu que ele mudou a barra. Ó, tá fazendo diante aéreo o tirinho ali. Golpe em low. E, dependendo do que acontecer agora, ficou bom o combo breaker. Golpe em low. Vai abrindo a defesa. Ele não tá fazendo combo. Ele tá tentando tirar pouco. Vai pouco, pouco. Ó lá, golpe no alto de novo. É um dano. É golpe de um dano. Ele se torna a barra de novo a área. Tem pouquíssima vida dos dois lados. Vai ter ultra pra finalizar, mano. Da Chronicle. Eu achei que ele ia deixar escapar, hein. Também achei, mano. Mas ele aproveitou. Aproveitou muito bem. Ele aproveitou. Nossa, velho. Muito bom. O Ivanildo falou que não consegue parar de assistir, mano. Você tá convidado a assistir também hoje às 10 da noite. Vai começar um pouquinho antes. Umas 10 para as 10 ali. O torneio de Marvel vs. Capcom 3. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. E eles já estão de volta ali. É hype pra caramba também. Nossa senhora. Muita coisa acontecendo na tela. Apesar de, infelizmente, não termos Justin Long aí. É. Olha, que posicionamento. Justin Long tá morando no Canadá agora. Ah, tá no Canadá. Ele também, né. Ele se ocidentalizou, né. Ele faz lives em inglês. Bom Counter Breaker. Nossa, vai tirando vantagem ali o jogador de área. Vai empurrando o Kilgore pro canto. Nem deu tempo de ver quanto tirou de dano, mas, meu, foi muito. Foi, foi. Olha, que posicionamento agora da área, mano. No tiro do Kilgore no alto, ele deu um dash pra frente e ficou atrás dele. Bom agarrão. Estourou a barrinha. Bom Cobble Breaker, cara. Parece que o Kilgore dá mais dano em todos os momentos com essa barra estourada. Shadow Counter vai acabando. Nossa, mas tem muita vida a área, hein. Essa tá ruim pro Kilgore, hein. Mano, ele... Falou, filho, eu que te criei, mano. É. É literalmente o Luta da Lore, tá ligado? Tentou fazer o Counter Breaker, ele não conseguiu. Tomou o Locket. Ah, isso dói. Olha a vida... Mano, olha o combo derreteu a primeira barra, velho. Tá bom. Essa talvez seja a desvantagem da área, né. Como existe esse handicap, dá pra perceber que ela toma mais dano, entre aspas, a barra dela desce menos, desce mais? Se tomar qualquer combo, mano, o estraga é muito alto e você pode perder a barra. Por isso que ela tem tanto recurso. É. É o clássico canhão de vidro, né, que a gente conhece muito pelo Akuma. É o Akuma do jogo, é, tipo isso. É. Olha só, tá vindo magia de todos os lugares, mano. Nordeste, Sudeste. Boa defesa, bom combo, Breaker. Mas tá difícil ainda agora pro Sonic Dove, mano. O jogador da área, o da Chronicle, quando ele tem uma oportunidade, ele faz um estrago muito grande. Opa, a minha defesa. Agora é o momento do Sonic Dove tirar muita vida. Mano, olha essa vida. Mano, olha como que vai durar essa vida, cara. Não parou. Caramba, 82%, cara. 82%, cavalo. Cavalo demais. Mano do céu, cara. Ela estourou a barrinha, mas acho que vai cair nas costas dela. Ih, Shadow Cauter. Nossa, ele usou a barra, mano, pra poder saber. Nossa. Cara, que jogada, que jogada, que jogada. Meu Deus. Ele usou a barra, parou o tempo, viu o golpe que o adversário ia fazer e ele voltou no Shadow. Cara, incrível. Incrível. 2x0, Odio. Cara, da Chronicle, tipo, ele tá jogando na lore, né? Eu sou mais forte que você que eu te criei, mano. Você é uma cópia defeituosa. Você é um projeto que não deu certo. Tá pensando. Esse golpe que você tá fazendo foi eu que te dei. Né? Será que eu devo? Será que eu não devo? Ah, mas ele não jogou com nenhum outro ainda, né? Será? O outro, o outro, o jogador da área, né? Tá de boa. Ué, e essas contas aí? Ih, rapaz, essas contas aí, mano. Calma. O que ele tá fazendo? O que será que ele está pensando? Pra onde ele está? Agora eu se consagro. Vai, rapaz, se consagra. Pensou, fez cotinha. Cantou parabéns pra você pra voltar pra ela. É. Eu não entendi muito bem. Será que ele tava fazendo conta por causa das barras dela? Era pra calbar, cara. Às vezes é pra presença de expressar calbar. Ah, pode ser, pode ser. O Rafael Jorge, o especialista em Killer Instinct. Espetacular esse Shadow Counter depois de tomar 82% de dano, cara. Não, e foi num momento muito top, velho. Momento muito sangue frio, assim, sabe? Tá contando as contas que ele não pagou. Que ele já pagou ou que ele não pagou? Que ele já pagou, boa. Da Chronicle tá no match aí pra ir pra Grand Finals, né? É, tá 2x0 pra ele, mas começa bem o Sonic Dolphin. Mano, olha essa barra como derrete, cara. Nossa, vai jogando muito o Sonic Dolphin nessa, hein? É, agora ele tá se impondo mais, né? Mas o problema é aí, ó. O Da Chronicle, quando chega, ele chega destruidor, velho. Abriu a defesa de novo. Tá fazendo um setupzinho. É aquela coisa que irrita, né? Ele vai fazendo o jogo que irrita, fazendo um setupzinho. Mais um. Nossa, mano, o que tava pro outro lado já se torna vantagem pro Da Chronicle. Conseguiu levantar bem. Nossa, farofão bonito! Ih, conseguiu um bom combo breaker. Uma leitura linda agora com o tiro, hein? Conseguiu finalizar. Usou muito bem as Gatling diante aérea ali, cara. Eu acho que ele só conseguiu isso porque ele tá com a barra estourada. Porque ele ganha mais tiros, pelo que pode perceber. É. Olha, o Sonic Dolph tá querendo dar emoção pra essa partida. Tá zoneando como o John Wick faz com o Robocop. Atirando embaixo apenas. Ele espera. Atirando embaixo, ele fica atirando embaixo. Olha esse mind game aí, velho. Mano, tem gente que acha isso zoado. Mas, mano, isso pra mim é muito, muito incrível, cara. É estratégia, estratégia. É zoado só quando você tá enfrentando, né, cara? Você não tem paciência pra isso. Agora, se você tá assistindo, você tem que reconhecer que isso é uma estratégia também. Sim. Opa, esse gameplay sempre fez com todo mundo e tava pegando a primeira vez que pega o Hora do Da Chronicle. Mas ele errou. Essa metralhadora no chão, depois que derruba, ela pega o TG, cara. Ela pega no chão e levanta. Então é isso. Nossa, boa jogada. Bom combo. 12%. Ele não mandou um finalizador ali, pelo visto. Mas tá ficando ruim pro Da Chronicle, hein? Pode ser o primeiro ponto aí do Sonic Dolphin. Sonic Dolphin defendendo tudo. Até overhead. Nossa, passou por baixo. É, o Da Chronicle, ele tá no match point. Bom cancelado ali. O Sonic Dolphin tá abraçando o Zonin. Tá. Mas é um Zonin estratégico demais. Ele chega perto e afasta de novo, ó. Become a turtle. Embrace Zonin. Exatamente. Abriu a defesa de novo. Vai conseguir... Vai tirar a barrinha. E vai sobrar muito pouco agora pra barra vermelha. Muito pouco, mano. Já tá em fase quase de ultra. Ele continua no Zonin. Já tá ali no Danger. Muito chip damage ali acontecendo. Não matou ainda, mas tá muito perto. Nossa Senhora, velho. E aí morreu, mano. O Zonin do Kyugor acaba tendo vantagem pra cima da área. E acho que foi isso que o Rafael quis falar no começo. Ele falou, ó. Acho que o Kyugor leva vantagem, uma coisa dessas. Foi isso que ele falou. Acho que é por causa do Zonin. Certo, Rafa? Ah, que Zonin, mano. Eu vejo uns bonecos com o Zonin e a gente fica assim. Análise. É, como é que eu posso usar? Como é que eu posso usar? É, eu gosto muito de jogar com o Zonin, mas... Na verdade, acho que no meu caso, não é que eu gosto de jogar com o Zonin. Eu gosto de jogar com boneco com proposta de jogo linear. Certo. Por exemplo, a área é uma zoner muito boa, mas eu não conseguiria ajudar com ela. Ela tem que pensar o mesmo tempo. É, ela tem que pensar em muita coisa e ela tem que se aproximar o tempo inteiro também. Ela zoneia, mas é com o objetivo de abrir defesa assim, ó. Belo combo breaker no 1, 2, 3. Tentou agarrão, foi negado. Aqui não tem vacilo, não vai ter vacilo. Agarrou, mas teve combo. Errou todos os combo breakers e finaliza a primeira barra já. O Sonic Dolphin voltou para o jogo, Gil. Mano, vai ser outro 2x2, cara. É. Eu não sei não, mano. Pelo jeito que ele está jogando, pode rolar aí um comeback incrível. E agora? Pegou, hein? Foi no hit. Foi um hit. Nossa, cara. Respondeu bem. Mas acabou dando um tradezinho. Mas estava a magiazinha ali para dar o trade. É. Bom combo breaker de novo da área da Chronicle. Tentou overhead, fez muito cedo. Acertou o low. Vai acabar com a barra agora do Sonic Dolphin. Vai acabar. Entrou em match point de novo. É, match point agora para o da Chronicle. Mas está tudo igual, basicamente, ali, pelo tanto de vida que tem os dois. É. Vamos ver agora. Ó, você vê que ele muda, ó. Em Brace Turtle. É, de novo. Apesar que o da Chronicle também está tentando dar uma zoneada, mas... Quem está mais esperto aí, por enquanto, é o Sonic Dolphin. Agora o da Chronicle vai... Os dois vão para cima agora. É que a proposta do que o Gore parece ser mais de distância mesmo. É. Ele tem a metralhadora no ar. Ele tem alguns golpes parecidos com os do Full Gore. Mas você vê que eles não funcionam tão bem quanto os do Full Gore, né? É. Boa contestação, mas acabou tomando combo. Ai. E está no canto. Está ficando difícil para o Sonic Dolphin agora. Acabou dando trade de novo. Se pegar esse low vai ser problema. Ele defende tudo. Conseguiu uma boa punição. Ele reseta, mano. Ele tem todo o Shadow Counter. Consegue o combo breaker no momento importante. Ele tem barra, hein? Ele pode usar essa barra agora. Ai, vai doer. Eu já falo. Conseguiu levar para a barra vermelha. Manda de ouro. Eu vejo quando é hard hit e quando é leitura mesmo. É. O da Chronicle, ele errou o combo breaker. E ele ainda tentou fazer o Counter Break. É. Vamos fazer e ver no que dá, né? É. Está zoniando forte de longe. Nossa, que leitura de novo. É que mesmo na defesa, né? Ela tem pouca vida, né? Dá um monte de damage. É. Ai, pegou agarrou. Ih, cara. Vai virando o jogo ali. Ela estourou a barra se pegar. Deu trade. Hum. Deu só um golpe no alto. Ai, de novo. Ih, vai ter ultra para finalizar. Ah, meu Deus do céu. Páscoa. Caramba, mano. Linda a gameplay, velho. Linda a gameplay. Nossa. E é isso aí. Agora é Winners. É Grand Finals, né? Com o da Chronicle e o Nick. Eles vão se encontrar de novo. Comeback do primeiro round da Winners, né? É. Ele já ficou lá. Porque, mano, o brother de área, ele perdeu no primeiro round da Winners, teve que fazer todo o top 8 na Losers e vai enfrentar o cara que tirou ele. Que mandou ele para Losers, né? Ele já chega lá voando. Apesar que aí o psicológico pode funcionar de duas formas, né? Ou, tipo, tô de volta, mano. Vamos ver agora. Ih, caramba. Perdi esse cara, né? Então, tipo, pode acontecer de tudo, hein? Pois é. Mas, mano, nossa, muito bem jogado, velho. Cê é louco. Muito hype esse jogo. Tá maluco, cara. Os caras tão animadasso, lá. Dá satisfação demais jogar isso, né? Assistir e jogar. Cê é louco. Jogar não porque eu apanho. Cara, mas eu voltei para o jogo. Porque eu joguei lá no começo da geração do Xbox One. Eu voltei para o jogo e agora tá sendo muito satisfatório. Terça-feira agora, inclusive, de manhã, tem live do Killer Instinct. Ah, eu vi umas lives suas. Eu não conseguiria jogar com você porque eu tô na CLT, né? Ah, não. Claro, claro. Entendi. Eu ainda... Um dia, quem sabe, a gente consegue ver conteúdo. Vai chegar lá. Eu sempre torcendo por ti aí, rapaz. Valeu, mano. Ó, o Rafael Jorge falou muito bom. Acho que é uma final merecida. Mas eu sou o Team Fulgor. Bora. Vamos lá, então. Quem aqui é o Team Fulgor? Que é o Team Nick, né? Pode colocar o Team Fulgor pelo personagem. E quem é o Team Ari aí? Mandem aí os seus pensamentos. Eu vou torcer pro Fulgor. Por motivos de Fulgor. Por motivos de bonequinho. Eu adoro reset de bracket. Eu adoro reset de bracket. Então eu vou torcer pra Ari. Olha, eu não gosto muito de reset de bracket quando é tipo uma hora da manhã de um domingo. Ah, não. Eu também não gosto. E eu tenho que acordar às sete na segunda. Aí é demais. Mas eu gosto. Mas eu gosto. Olha lá, a senhorinha que você falou que você achava que era a senhorinha era o Nick, cara. É, então. Agora é a senhorinha. É por causa do cabelo dele. O cabelo dele de longe parecia realmente... De uma senhorinha. Uma mamãe. Eu sou o Team Senhorinha. É boa. Vamos lá. Lembrando que a gente tá aí acompanhando o Combo Breaker, galera. Hoje, às dez da noite. Um pouquinho antes até. Teremos a cobertura do Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Quem vai narrar com vocês aqui é o Bomber. E quem vai comentar é o Zao, que também é um narrador, né? E ele entende tudo aí do cenário do Guilty Gear, por exemplo. Ele vai estar se aventurando com a gente aqui no Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Até porque, como infinito, a gente fala com todo tipo de público. A gente não fala só com o público hardcore dos jogos de luta. A gente fala também com o público casual. É a minha maneira, por exemplo, também de narrar. Eu narro muito mais superficial. Deixo até muitas vezes pra vocês trazerem pra mim a explicação da parada técnica. Porque a gente tá aqui pra se divertir. É importante que seja claro e inteligível pra todos os públicos. Exatamente, mano. E como eu sempre faço aqui nas Guerras das Toys, começou a final. Vamos lá, mano. Porque o Nick começou apanhando, mas ele quer de volta fazer aquele gameplay de teleporte, hein? Que isso? Que que é isso? Esse overhead ali, mano? Engana ele. Ele teleportou pra trás e tome o cascudão. Mas agora invertou tudo, hein? Ele deu dois teleportes pras costas e depois ele teleportou. Segurou o teleporte pra fazer overhead. Cara, eu preciso copiar isso. Mas agora o jogador de área, o da Chronicle, tá mandando ver, mano. Não para de bater. Nossa, vai doer. Nossa, recuperou bem, hein? Mas a punição veio. A punição veio muito. Olha só. Quase que ele escapou. Olha, o teleporte tava nas costas, mas inverteu depois. Mas nessa punição do teleporte aí, o da Chronicle tava assim, ó. Não sei se você vai conseguir ouvir. Rindo? Na hora do teleporte. Não, apertando o botão aqui, ó. Não sei se você vai ouvir. Ah, não dá pra ouvir. Tá apertando o botão. Assim, ó. É. Pra conseguir pegar o teleporte. Ah, mas é um recurso que ele tá encontrando. Porque ele morreu nisso na outra vez. Olha, vê, você confirma que ele encontrou com a magia. O combo breaker muito bem encaixado. Ele não tem nenhuma barra ainda. É. E já criou a do Nick. Mas ele não perdeu uma barra, porque quando ele tirou a do Nick, ele encheu a primeira. Ele usou lá uma das terceiras barras que ele tem guardado, ó. Mas a diferença tá grande, hein. O reset é real, hein. Lembrando que ele tem que fazer três pontos pra resetar. Isso. E aí depois tem que fazer mais três pra ganhar. Pra ganhar, exato. Bom combo breaker. Tipo, não combarasta. É, não deixa mais, mano. Tá muito ligado. Agora tentou fazer com o Ford. Ih, ó. Mas ó, olha o que tá acontecendo agora, cara. O Nick finalizou a barra. Ele vai voltar com a barra verde muito pequena. Um dano vai matar. Nossa, ele conseguiu evitar o Shores. Olha lá. Matou. E agora ele volta com a barra vermelha, que tipo, é basicamente metade daquilo. Ih, pegou no teleporte. Vai tirar muito. Ah não, tirou até pouco. Agarrou. Agarrou. E agora? Escapou do overhead. Mas tá no chip damage, hein. Nossa, se o Nick virar isso daí, ele é um monstro. Se o Nick virar isso daí, é um monstro, cara. Se o Nick virar isso daí, entra na minha casa, mano. Que que é isso, Nick? Que que é isso, Nick? Que que é isso? Que hype, meu amigo. Que absurdo, Dio Rod. Ele vai fazendo tudo que pode lá. Tá maluco? Em todas, ele fez o agarrão. Na que ele precisava, ele fez o low. Tá maluco, cara. Tá maluco, mano. Que comeback inacreditável, velho. Eu até esqueci de apertar replay. Não vai ter replay desse. Desculpa. Nossa, velho. Pô, zói que eu não enxergo nada sem zói. Isso vai mexer com o psicológico da Krônico, hein, velho. Mano, o comeback desse mexe, mano. Se não mexer, o cara não tem alma. É. Que isso? Galera, tá pedindo o som do jogo, galera. O som do jogo lá é muito... O som da transmissão é muito mais o som dos narradores. O som do jogo é baixo. Então, pra vocês não se confundirem, né. A gente deixa o som lá bem mais baixo do que o normal. Nossa, cara, ele... Mano. Nossa, ele tá acelerado. Nossa, que bait. Ele derreteu. Ligou o modo speedrun da Krônico. Tá, tipo, tentando entender o que aconteceu na outra partida ainda, cara. Ó, amentei um pouco pra você. Vocês vão ver que vai ficar difícil de entender o que a gente fala. O que aconteceu, Gil, que eu não vi? Ele teleportou, cara. Ele fez um teleporte, pelo que eu entendi, EX. E ainda puniu, cara. Ah, e agora... Não. O Antioch 3 funcionou depois, ué. Também não entendi muito bem. Eu acho que o combo breaker ele fez depois, na verdade. Belo gameplay, o teleporte não veio nas costas, mano. E esse... Que isso? Que isso? Que linda, cara. Meu Deus. Meu Deus. Joga demais esse cara, velho. Esse Nick é incrível. Ele derreteu a vida, cara. Mano, olha como a vida dele derreteu. Não, não dá, mano. Não dá. O Nick, ele é de outro mundo. Não importa o que o da Chronicle fizer aqui hoje. O Nick não vai perder, cara. Já era. Outro ultra. Outro ultimate. E acabou. Ligou um monte de speedrun, mano. 2x0 e é tournament point daqui a pouco pra ele. E é ultimate, mano. Nossa, que coisa grande. Nossa, que muito louco esse ultimate. Não tinha visto ainda, cara. É um dos poucos ultimate que dá pra você ver o cara realmente morrendo, né? Porque ele some. Né? E aí, galera. Ficou bom o som assim ou fica muito alto o som dos caras lá? Me avise aí, por favor. Meu Deus do céu, cara. Ele já vai pra cima. Mano, ele tá muito confiante, cara. Ele sabe que o momento é dele e que o da Chronicle se sentiu, mano. É o set de turnamente, mano. É o set de turnamente pra ele, cara. E já meteu em Locked ali. Conseguiu uma boa pressão agora o da Chronicle, hein? Não conseguiu quebrar nenhuma vez o Nick. Mostra que o da Chronicle tá ligado ainda e tá conseguindo variar o seu jogo. Mas foi buscar, hein? Foi buscar. Lockout, já era. Já era a primeira barra. Meu Deus do céu, cara. Massacre, né, gente? Ah, o Rafael Jorge falou. O 1, 2, 3 é feito no Shadow Move que tem 5 hits. Não importa qual dos 5 hits ele faça, o 1, 2, 3. Pode ter uma pausa. Demorou. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom. O Rafa manja tudo, mano. E aí? Pegou por baixo, mano. Deu mais um bom combo breaker. No teleporte de novo. O teleporte vai matando o da Chronicle, Dio. E ele fez o low de novo, cara. Ele tá variando mais agora que o da Chronicle. Ele não tá conseguindo saber o que fazer. Ou é agarrão, é low, é outra coisa. E ele abre de novo a defesa. A barra tá acabando. Nossa, ele tá na frente agora, mano. E ele vai na frente com o overhead. Que demais. Mais um ótimo combo breaker. Nossa, não tem como, velho. Não tem como. Finalmente point, cara. Finalmente point. Quase sem vir. Quase sem vir. Overhead funcionou. Vai entrar na parte final. Vai terminar com o ultra. Vai entrar o ultra. É counter break. É ultra. E acho que fez até o golpe de cenário. Ele fez o ultimate de cenário lá. Que não deu pra gente ver, mas aconteceu. Tá maluco. Tá maluco. Que jogador, cara. Se eu ganho o campeão, eu derrubo essa geladeira da Red Bull. E é da hora que tem todo tipo de comemoração, né? O cara que faz como ele fez ali. É um cara muito confiante de si. Tem o cara que faz... Tem o cara que faz como aquele menino, aquela hora, o Afex, que chora. Tem o cara que faz como o Sonic Fox, que sai gritando. Ele é muito louco, cara. Tá maluco. Que raio. Tinha senhorinha. Tinha senhorinha, pô. Tinha senhorinha. Duas caras ganhou, falou o Guter. Duas caras, é verdade. Muito legal, mano. Muito legal. Nossa, mano. Que campeonato. Meu Deus, Ariel. Obrigado por me chamar. É nóis, meu querido. É nóis, mano. Nossa, cara. O Nick é um absurdo, cara. É um absurdo. Nossa. Que jogador, velho. Que jogador. Deixa eu ver o que eles vão falar aqui agora pra saber. Mano, ele derreteu, cara. Ele perdeu uma barra pro player de área. É. E depois ele passou o carro, velho. Mano, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Uma grande final que foi... O Joe Wick, grande final rápido. Não deu nem pra curtir. É. Por isso que eu acho da hora quando tem o reset, né? Porque daí dura mais tempo e tudo é mais legal. Mas não teve jeito, não teve jeito. Tá maluco, cara. Galera, seguinte. A gente vai chegar aqui na parte final desta live maravilhosa. Agradeço demais o meu querido Diorod por ter me acompanhado aqui, meu brother. Você com certeza vai aparecer mais vezes aqui com a gente. Vou sempre encontrar uma maneira de encaixar aqui pra você poder estar participando. Acompanhe o trampo dele lá. Explica pra galera o teu canal lá, mano. E como te encontrar. Então, youtube.com barra Diorod, canal especializado em jogos de luta, eu tô na comunidade competitiva há nove anos. Ano que vem, né? Chegando aí uma década dedicada aos jogos de lutinha. O canal, ele é focado quase que inteiramente na parte opinativa, né? Seja sobre aspectos dentro do jogo, seja aspectos da comunidade. Eu não costumo ensinar a jogar, mas eu gosto de falar assim. Eu não te ensino a jogar, mas eu te ensino a pensar. Boa, boa. Sobre algumas coisas. Faço lives na Twitch. Twitch.tv barra Diorod1. Aí ali é gameplay, trocar ideia, conversar e tudo mais, né? No Twitter é esse aqui que tá aparecendo pra vocês. E, Ariel, putz, cara. Eu agradeci. Quando você chamou, agradeço de novo. Obrigado mesmo da oportunidade. Obrigado por lembrar desse velho apreciador de jogos de luta. Pra comentar. Clexin que é um jogo que eu tenho muito carinho. Não é um jogo que eu consegui jogar muito porque eu não tive acesso. Fui ter acesso ao Xbox One só em 2016. Certo. Mas valeu mesmo a oportunidade. Valeu todo mundo que tá acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, mano. Precisar chamar nóis. Com certeza, mano. Você merece mais espaço, cara. Você tem que aparecer mais. Você faz um trabalho excelente. Então, com certeza, é mérito. E não é favor, não, mano. Não é favor, não. É mérito. O Robson falou. Já acabou? Deu nem pra esquentar a água do miojo. É, mano. Fugor continua sendo seu... É, não. Fugor continua sendo subchefe. Agora é chefão. É, mano. Tem algum campeonato de luta que tem competição de vencer com mais personagens? Ou alguma chance de ter? Tem o nosso. Cidemar. E a das torres terça-feira. Se for isso. Que é obrigado a jogar com personagens diferentes? Sim. A gente manda pros caras uma torre. E eles têm que jogar com várias torres ao mesmo... Tipo, eles seguem uma sequência como essa que vocês estão vendo na tela aí agora. Interessante. Ele é obrigado a jogar com os personagens que estão na tela. Então... Tem alguns campeonatos retrô de comunidade que tá nas regras que você não pode repetir o personagem. Isso é legal também. Isso é legal também. Passou com um... Mesmo quem ganha. Ó o campeão aí, ó. Ó o Nick, o monstro. A senhorinha. É, o Duas Caras, mano. Tá maluco, cara. Que jogador insano. Galera, vou mandar vocês pra outra live aqui. Aproveitar o hype da premiação. Eu vou finalizar aqui o nosso vídeo que vai pro YouTube depois, né? Pro nosso canal oficial do Combo Infinito. A gente tá fazendo coberturas de esporte, jogo de luta. E também temos o nosso próprio torneio que acontece às terças-feiras, às 19h. Sigam lá também no Facebook pra vocês acompanharem nossas transmissões. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo do Combo Infinito. Valeu.